Ou aquele segundo em que o jogador achou o passe perfeito. Mesmo quando o tempo é curto, dá tempo de mudar o jogo. Na Cruzeiro do Sul Virtual, você usa o tempo a seu favor. Acesse cruzeirodosulvirtual.com.br e confira os cursos de graduação e pós-graduação à distância. Cruzeiro do Sul Virtual. Se o tempo voa, decole. Tá ligado e ligada na jornada da Rede 98? Então dê o seu palpite pro jogo de hoje na EstrelaBet.com. A melhor casa de apostas do Brasil. E além do futebol, tá liberado apostar no vôlei, basquete, tênis, futebol americano. São mais de 30 esportes pra você faturar uma graninha. Acessa lá, estrelabet.com. A sua casa de apostas. Hoje é dia de galo, final do Mineiro. E pra torcer, nada melhor do que vestir o novo manto. Ainda não garantiu a camisa do Atlético da temporada? Então corra pra loja do galo e compre logo a sua. Tem até 13% de desconto com o seu galo na veia. E você ainda concorre a um par de ingressos pra ver o galão pela Libertadores nesta quarta. Não demole, filhão. Aproveite. Loja do Galo. A sua loja. No campo ou na vida financeira, cooperar. Dá jogo. Aproveite uma seleção de produtos e serviços financeiros. Uma equipe pronta para te atender. Taxas e tarifas campeãs. Participação nos resultados. E muito mais. Saia do banco e venha para o Cicobi. Baixe o app Cicobi e abra já a sua conta. Cicobi, patrocinador oficial do Campeonato Mineiro. E aí, bora experimentar toda a diversidade e raiz que só os botecos têm? Tá na hora do melhor concurso do mundo. O Comida de Boteco 2024. Mostra que você é boteco de coração. Monte seu circuito. E depois partiu visitar e votar em todos os botecos que conseguir. É de 5 de abril a 5 de maio. Para conferir os botecos participantes, acesse comidadeboteco.com.br. Somos todos boteco. Apresentação, Piraquê. Cerveja oficial, Amistel. Alô, alô, ArcelorMittal. O Alô, alô BH de hoje é sobre o gigante da pampulha. O mineirão que já nasceu com aço ArcelorMittal. Palco de tanta emoção e rivalidade. Foi inaugurado em 1965, numa partida entre a Seleção Mineira e o River Plate. Neste domingo, o mineirão recebe mais um grande espetáculo. A final do Campeonato Mineiro. Milhões de camisas azuis, pretas e brancas irão colorir Minas Gerais e celebrar a alegria do futebol. Afinal, somos o aço dos sonhos e das vitórias. No Mineirão tem a CelorMittal. Nosso aço está na estrutura do gigante da pampulha. Tá vendo? A gente sempre esteve por aqui. Há mais de 100 anos, nosso aço está na história, no presente e no futuro de Minas. Alô, alô, ArcelorMittal. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Você ouve Rádio 98.3 FM. ZYC 693 Belo Horizonte. Rádio 98.3 FM. Rádio 98.3 FM. Gol. Cruzeiro. Gol. Atlético. Atlético. 98.3 FM. Alô. Nação 98. Atlético. Cruzeirão cabuloso. Se embora, Cruzeiro. Futebol. Novo da mesa. Na grandeira, cabeçada, larga. Balançado de copo. Tá bela, linda. Não invade. Tem chance o galo. Tentou. A bola passa. Gol, 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 gol. Ela vai entrar. Lá dentro é o gol do galo. Futebol. Futebol. E a galera mais zoeira do rádio é só aqui, na 98. Gol! Nogao! Nogao! Sul! Nogao! 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 Estamos chegando! Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindas! Estamos começando mais uma jornada esportiva e não é uma jornada esportiva qualquer. É final de campeonato, é o maior clássico do mundo, é Atlético e Cruzeiro. E você não perde nada aqui com a 98. Já viu aí imagens do Mineirão? Vamos levar para você todas as emoções de Cruzeiro e Atlético, quem fica com a taça? Cruzeiro, Atlético. Você vem comigo com o Eduardo Madeira, com o Guilherme Melo na narração, Igor Assunção, Adroaldo Leal e Gabriela Silva nas reportagens, além, obviamente, do nosso querido Adroaldo, né? Nosso querido Adroaldo Leal, que está aí também. Você vem também com o Gilberto Campos, com o Leandro Cabido, o Rubens Ramalho, no meio da galera e a equipe inteira. Temos aqui o Leonardo Rabelo, o nosso tradutor de Libras, que também ajuda a você entender, compreender, ouvir, acompanhar tudo o que está se passando nessa nossa final. É a nossa final do Campeonato Mineiro 2024. Hoje vai ser jogão, vai ser jogaço para você aqui na 98, com informação, com bom humor e tudo o que você está acostumado a ver com a gente. 98! Você vem junto com a Claro, com a Claro, você se conecta com mais, com o que você ama, crona, tubos e conexões, confiança, qualidade e segurança. A Crone Show, autotruque e proteção para você, autotruque.org.br. Estrela Vete é eleita a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil. Acesse estrelavete.com e conheça o novo site, Autobits, a peça certa para o seu carro. E exagerado chips, quem experimenta, não esquece, jamais! Vamos deixar de papo e vamos direto começar a girar o nosso time que está no Mineirão. Primeiro destaque dele, que sabe todo do Cruzeiro, o filho pródigo de Pedro Leopoldo, Adroaldo Leal! Muito boa tarde, Bob! Boa tarde para quem está ligadinho em mais uma jornada esportiva da Rádio 98. E com o apoio incondicional do seu povo azul, Cruzeiro vai em busca do título mineiro de 2024. Simbora, Cruzeiro! Cruzeiro! Vamos mudar a ordem hoje, vamos falar agora com o comentarista, o cara que não tem mimimi. O negócio é o seguinte, é direto no ponto, ele enxerga, ele viu, ele conta para você. Leandro Cabido e sua expectativa para o jogo. Boa tarde, Bob, boa tarde, todo mundo ligado aqui na jornada esportiva 98. E o Mineirão todo de azul para receber a grande decisão do campeonato mineiro. O Cruzeiro joga para ser campeão novamente desde 2019. O empate é suficiente, Bob, mas a Raposa vai em busca da vitória para coroar o título, Bob! Agora a voz que encanta você, a voz que cria imagens maravilhosas, o ídolo das galáxias, o cara que coloca inclusive partes do corpo para jogar. Ele é o gênio, o nosso querido gênio, Guilherme Mello. Guilherme Mello está se materializando nesse planeta, por isso. Ele está se materializando nessa dimensão. Portanto, então, vamos com outro que marca emoções na sua alma também, né? Que deixa eternizados os gols do galo, que usa as máscaras mais legais do Brasil. E que esteja conosco tomando vinho na sexta-feira no FDP, nosso querido Eduardo Lá Dentro Madeira. Este é o nosso ideal na busca do Panta. Galo precisa ganhar para se sagrar Panta campeão mineiro. Atlético. É Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético, o jogo que movimenta só as torcidas, movimenta o estádio, movimenta a cidade, movimenta o estado, movimenta o mundo, porque o mundo está ligado. Você pode estar ligado conosco em qualquer lugar do mundo, pelo canal 698 da TV. Você pode estar com a gente no nosso canal do YouTube, e você pode estar com a gente no canal 29 da TV Aberta, na região metropolitana de Belo Horizonte. Você pode e deve estar conosco no canal 98.3, o nosso rádio, nosso querido rádio 98.3, importante, onde você estiver, nós estaremos com você. Você quer estar com a gente no YouTube? Pode entrar lá no canal da 98 e a gente vai levar para você todas as emoções de Atlético e Cruzeiro. Bom, terminada a nossa mentalização, acaba de se materializar no nosso planeta, o ídolo das galáxias, Guilherme Melo. Miltão, você me ouve. Muito bem, boa tarde, Bob. Boa tarde ao público, a todos que estão sintonizados. Olha só, depois daquele pequeno treino do jogo passado, agora não. Agora é para valer o Cruzeiro, vai com tudo para conquistar esse campeonato Mineiro. Muito bem, esse Guilherme Melo que vai levar para você. Eu ouvi uma voz no fundo. Alguém me chamou? Ah, ouviu, espero que você não esteja com delay hoje também, pelo amor de Deus, viu? Já falta isso agora. Mas o Atlético já está aqui, subindo em breve para o aquecimento, em busca da vitória e do penta campeonato que não vem desde 1982. Atlético! Este Igor Teff, Assunção, o repórter que sabe tudo do galo. Notícias até mesmo antes delas acontecerem, e notícias, obviamente, que ele nem gostaria de saber, mas ele sabe e passa para você. Ou seja, time escalado, estamos prontos levando para você todos os destaques deste grande clássico Atlético e Cruzeiro, Cruzeiro e Atlético decidindo o Campeonato Mineiro de 2024. Daqui a pouco teremos o Gilbert Campos também, que também está se materializando, estará conosco nesta jornada esportiva para trazer as suas primeiras informações. Quem chamou, fala! Sou eu, Androalde. É o seguinte, nesse momento, Bob, o Mineirão ovacionando o Marcelo Moreno. Marcelo Moreno uniformizado, com a camisa de número 9, escrito Marcelo Moreno, muito emocionado. Ele está num carro conversível, com um arco e flecha na mão, que é o flecheiro. A última flechada, ele que durante a semana deu um depoimento muito emocionante, no qual disse que depois que o pai dele faleceu, ele não consegue mais jogar futebol. Enfim, e nesse momento recebendo o carinho e as homenagens dos torcedores do Cruzeiro. Então ele está agora em um carro conversível, junto ali com o Raposão, com o Raposinho. Estão dando uma volta olímpica aqui, viu, Bob? Ao redor do Mineirão e a torcida o tempo todo cantando Marcelo Moreno. Ouça aí, ó. Marcelo Moreno, Marcelo Moreno. É o único grito que se ouve no Mineirão agora, seu Bob. A homenagem a Marcelo Moreno. Muita gente. Daqui a pouco tem o bibico da galera também, hein? Vamos saber. Rapaziada, está chegando. Vamos conversar com o torcido do Cruzeiro. Hoje a torcida do Cruzeiro chegando lá no Mineirão. Não, não perde não. A gente não perde nada aqui na 98. Eu vou perguntar para o Leandro Capito. Cara, quando o Marcelo Moreno confirmou que viria, e aí vinha no BID e tudo mais, e foi apresentado e tal, ficou para o torcedor cruzeirense aquela história. Vai jogar pelo menos um pouquinho. Mas parece que não. O sentimento é de frustração do torcedor. Era só uma ilusão mesmo. Então, Bob, eu não posso falar por todos, né? Mas eu acredito que sim, alguns ficaram frustrados em razão da não participação do Moreno em um jogo profissional novamente vestindo a camisa do Cruzeiro. Mas ele já explicou muito bem os motivos que o levaram a se aposentar. De fato, ele não tem condição física também de atuar profissionalmente, não como o Cruzeiro merecia. Então, ele opta, sim, por uma saída bem honrosa, uma saída bem legal vestindo a camisa celeste. Agora, Bob, eu já começo aqui a fazer uma campanha para o Cruzeiro organizar um jogo de despedida do Marcelo Moreno aqui no Mineirão, tá? Tem que ter um jogo em homenagem ao Marcelo Moreno, assim como o Cruzeiro fez ao Sorim, assim como o Cruzeiro fez, por exemplo, ao Alex, né? Tem que fazer um jogo de despedida do Marcelo Moreno aqui no Mineirão para ele sentir novamente essa saudação, essa festa que ele tem aqui agora, neste momento no Mineirão. E a renda tem que ir toda para ele, né? Para ajudar a pagar o que deve. Ó, o veneninho. Você quer que eu te responda como, Igor? Ó, o veneninho! Só fala que eu estou certo, ô, Camilo, que eu estou certo. Eu não trabalho em administração, não, Igor. Eu trabalho com o futebol. Nossa, o senhor. A bola já começou a rolar. A bola já começou a rolar. E o Marcelo Moreno, que nesse momento vai dando a volta olímpica, sendo ovacionado pela torcida do Cruzeiro. Ele que arrumou aí, no caso, né? Ele salvou, ajudou o Cruzeiro aí financeiramente, mas, em contrapartida, vai recebê-la na recuperação judicial ao invés de ter ganhado o estádio que caiu no colo dele, né? O clássico começou! Isso, mano! Que maravilha! É. É isso aí. Se puder continuar com o jogo, vocês me avisam aqui, porque a gente vai levando aqui do nosso roteiro. Daqui a pouquinho, a gente tem também notícias do trânsito. É muito importante a gente saber. Parece que o trânsito está um pouco confuso ali em volta do Mineirão, mas a gente tem notícias do trânsito daqui a pouquinho. Fala, Madeira. Eu vou te falar um negócio, viu, Bob? Queria parabenizar mais uma vez a galera da administração de trânsito da capital de Belo Horizonte. Nossa Senhora. Porque é o seguinte, parece que tem futebol aqui há muito pouco tempo. Parece que o Mineirão abriu agora duas, três partidas, porque sempre eles conseguem piorar o trânsito. Ei, querido Cabido, como é que foi a chegada aqui? Eu ia falar... Eu ia falar aquele termo técnico, porcaria, né? Mas, ô, Bob, está pior do que a gente pensa, tá? Se você, Bob, imagina algo ruim, pensa em algo muito pior. Sempre pode piorar, viu, Bob? Os caras conseguiram. A BH Trans, com todo o respeito a eles, amanhã vai ter que sentar todo mundo e ter uma conversa muito séria. Porque o que aconteceu aqui hoje, o que está acontecendo aqui nos arredores do Mineirão hoje, é uma vergonha. E o pessoal vai falar que é culpa aqui atrás, da Stock Car, não sei o quê, da Rei Pelé. Mas não é, não é. Eles mudaram completamente os sentidos aqui da Brão Caram, por exemplo, da Rua C. Pelo amor de Deus. Chama o Gilbert para dar notícia de trânsito. Não, não, não. Porque o Gilbert... Ah, ô! Chegou. É. Vai ser que você estava agarrado no anel ainda, Gilbert. Ele chegou. Se o Gilbert vier sair de Pompéu, ele chegava antes, velho. Vamos fazer o seguinte, moçada. Já que a gente está falando de trânsito, o Gilbert vai falar, chegou agora há pouco. Mas vamos lá para cima. Vamos com o Emerson Rodrigues, que tem notícias do trânsito. E está olhando tudo de cima. Fala, Emerson. 98 no ar. O trânsito visto de cima. Boa tarde para quem está no esquenta da Rádio 98, dia de decisão, cruzeiro e atlético. A bala vai rolar às 13h30. Neste momento estamos sobrevoando o Mineirão e vendo a torcida do Cabuloso tomando o entorno do estádio para esse jogo decisivo. Um movimento intenso aqui na chegada ao Mineirão pela Avenida Carlos Luz, especialmente para quem vai tentar acessar o estacionamento. Da mesma forma pela Avenida Abraão Caram, porque o esquema de trânsito hoje é diferente. A Avenida Rei Pelé está fechada e motoristas que saem da Avenida Carlos Luz só têm acesso ao estádio pela Avenida Coronel Oscar Pascual. E aqueles que chegam pela Avenida Antônio Carlos e acessam a Avenida Abraão Caram também, de carro próprio, só terão acesso ao estádio se tiverem comprado o ticket de forma antecipada. Movimento intenso em todas as ruas e avenidas do estádio para o jogão de daqui a pouco. E a gente segue acompanhando essa movimentação da torcida cabulosa. A bola vai rolar às 13h30. Ford Pro é a divisão de veículos comerciais da Ford que leva mais produtividade para o seu negócio. Saiba mais. Ford.com.br. Paz no trânsito começa por você. Emerson Rodrigues para a Rádio 98. Valeu, Emerson. Então tivemos aí a visão de cima e agora vamos saber a visão de baixo de quem teve também muitos problemas para chegar, estacionar e chegar na cabine. Mas chegou porque não dá para fazer clássico, não dá para fazer jogo se não tiver outro comentarista. E o outro comentarista está aí e é o nosso player número um, Júlia de Campos. Fala! Está respirando ainda? Está respirando. Mas eu sei que está lá porque já vi imagens dele na cabine. Então está aí. Gilberto, daqui a pouquinho vai falar com a gente. Daqui a pouco também a gente quer falar com a torcida que está do lado de fora do Mineirão que está chegando. Enquanto isso, o Adrô e meu querido Iguinho, algumas regras diferentes aí. e a Federação hoje resolveu... Hoje a Federação resolveu... Regras extremamente diferentes, viu, Bob? Conta para o povo aí, conta aí. Eles estão falando aqui que, por exemplo, o Cruzeiro vai usar a zona mista antiga que os repórteres de rádio deverão descer aos... Presta atenção nisso, Bob. Há uns 40 minutos do segundo tempo, tá? Que apenas a detentora dos direitos de transmissão poderá cobrir, né, a festa do time campeão, poderá conceder entrevista, não é permitido o acesso de imprensa nas áreas de hospitalidade, A escada da imprensa está ativa, isso aqui não interessa. Enfim, em resumo da obra, o Cruzeiro só vai, os jogadores, caso o Cruzeiro seja campeão, só vão falar após o banho, seu Bob. Os caras vão receber a premiação no gramado, nós não vamos poder estar no gramado, somente o pessoal da detentora dos direitos de transmissão. E a gente vai ter que descer e aguardar tudo, até os jogadores tomarem banho pra falar. E no caso do Atlético, foi dito que os jogadores, eles vão falar assim que descerem do campo de jogo e nada mais, viu, seu Bob? Muito bem, tá legal. Daqui a pouquinho, então, mais notícias, a gente vai saber mais informações. Será que o Gilbert já se materializou, já tá com a gente? Já tá pronto pra... Eu estou aqui, Bob. Ah, que bom, que bom. Acho que é porque é o seguinte, o trânsito tá tão difícil que o corpo tá chegando, mas o espírito tá chegando depois, né? Tem um negócio assim que tá estranho no Mineiro. Eu acho que o espírito já tava aqui. O espírito chegou aqui bem antes, viu, Bob? O corpo é que demorou, porque olha, vou falar pra você, graças à polícia militar que tá tentando corrigir a lambança, é que eu chego aqui, que eu consigo chegar aqui pra fazer o credenciamento e tá aqui na cabine. Graças à polícia militar que alguns me reconheceram, outros perceberam que eu tava com a credencial do estacionamento da imprensa. Abriram o caminho, vai, passa, meu filho, porque senão você não vai chegar. Você já tá atrasado, meu filho. Obrigado, APM, mas o que fizeram aqui pra incomodar, pra atrapalhar a vida do torcedor, olha, eu nunca tinha visto. Essa de hoje, ela entrou pro livro de história das lambanças do trânsito no entorno do estádio de futebol. Bom, isto posto, meu querido Bob Faria e companheiros, não espero nada menos do que um grande jogo de futebol, né? Uma grande final de campeonato mineiro, com... Se tá difícil, né, você apontar aqui um favorito, e é difícil mesmo, se o Atlético tem um elenco mais qualificado, o Cruzeiro fez a melhor campanha e tem um conjunto, né, tem um time que performou melhor durante toda a competição, e que se a torcida hoje é a favor, quando foi a favor do Atlético, lá também na Arena MRV, nada alterou, né? O Cruzeiro foi lá, venceu duas e empatou uma. Então vamos ter, independentemente de todos os fatores externos, Bob Faria, que o torcedor ainda tá sofrendo pra chegar no Mineirão. Um grande espetáculo de futebol, hein? Gilbert, nesse momento agora, o Marcelo Moreno adentrando no gramado do Mineirão, muito emocionado, e ele tá com um par de chuteiras, que ele foi campeão com esse par de chuteiras aqui no Mineirão, quando defendi o Cruzeiro. E agora ele tá com esse par de chuteiras amarrado, amarrou o cadastro do pé direito no cadastro do pé esquerdo e literalmente vai pendurar as chuteiras aqui no travessão do Mineirão, viu, seu Gilberto? Momento de muita emoção, a despedida do Marcelo Moreno, a última flechada. O Meitão tá chorando, hein? Guilherme Melo vai às lágrimas aqui. Meu Deus. E você que tá nas nossas plataformas de vídeo, estamos vendo imagens ao vivo dessa cena. Vamos acompanhando aí. Pode continuar narrando aí, que tá legal o Adrô. É, o Marcelo Moreno agora nesse momento, Bob, ele chega aqui perto da trave, respira fundo, olha ali, e vai pendurar. Pendurou a chuteira, Bob. Literalmente em lágrimas o Marcelo Moreno nesse momento, abraçado agora pelo Rapunzão, chora copiosamente o flecheiro azul. Muito emocionado o Marcelo Moreno. é um momento de despedida do atleta, ele que durante a semana deu uma entrevista muito emocionada em relação ao falecimento do seu pai, que depois disso ele perdeu a vontade de jogar. E agora a torcida canta o terror, o Marcelo é matador. A música que a torcida cantava pra ele quando ele jogava. As chuteiras do Marcelo Moreno ali, penduradas, no travessão do Mineirão, do lado da torcida celeste do gol, do lado da Lagoa da Pampulha. Agora o Marcelo vai se dirigir lá pro outro lado, pro lado onde fica a torcida organizada do Cruzeiro, né? A máfia azul que tá suspensa, mas a gente sabe que a turma tá lá, só não tá com as bandeiras e os instrumentos. E agora o Marcelo Moreno segue lá pro outro lado, Bob, pra sua despedida do Mineirão, pra sua despedida da torcida do Cruzeiro. Você tá acompanhando imagens ao vivo, você que tá nas nossas plataformas de vídeo, aí no YouTube, tá no canal 698, tá no canal 29 da TV Aberta, você está acompanhando essas imagens, tá ali o Marcelo Moreno, acompanhado com crianças, provavelmente também familiares. Isso, agora ele é carregado, Bob, pelo raposão e pelo raposinho ali, o Marcelo Moreno, os fotógrafos ali muito próximos pra poder tirar as fotografias. Agora o Marcelo Moreno se encontra no meio campo do estádio, o governador Magalhães Pinto, o nosso querido Mineirão. E agora o Marcelo Moreno, ele vai dando aqui, vai acenando, né, pra toda a torcida do Cruzeiro. Alguns torcedores aqui também chorando, enfim. A turma que é muito grata ao que o Marcelo Moreno fez, não só na parte de emprestar dinheiro pro Cruzeiro, mas foi um cara que voltou em um dos momentos mais críticos e mais difíceis da história do Cruzeiro Esporte Clube. porque nesse momento que a gente conseguiu ver quem é ídolo, quem não é, muita gente virou as costas pro Cruzeiro e o Marcelo Moreno com todas as dificuldades veio, ajudou e hoje tá aí se despedindo do Cruzeiro. Ele que já declarou a sua paixão pelo Cruzeiro, viu, seu Bob? Então, o Flecheiro literalmente dando a última flechada nesse momento no Mineirão. Comemoração de título antecipada, né? Não, a comemoração de título é depois, agora não, só quando ganha. Quem vai comemorar é quem ganhar, já tá ali comemorando, botando chuteirinho em cima do gol que vamos ser campeão aqui. Não, na verdade é o seguinte, é isso mesmo, tem que fazer isso mesmo. Na verdade, o Marcelo Moreno só pendura a chuteira falando assim, ô, Gêmeo, isso é ali, naquele de lá. Só pra dar uma referência. E nesse momento, seu Gilberto, Bob, senhores ouvintes da Rádio 98, os fotógrafos ali, o Marcelo Moreno no meio campo, a turma ali fazendo a despedida do flecheiro, recebeu muitas homenagens e vai receber placa e por aí vai, o Marcelo Moreno que estamos alinhando a ida dele na Rádio 98 e vamos tentar já na próxima semana, no inicio da próxima semana, beleza? Muito legal, aliás, esteve conosco no FDP conversando o Juan Pablo Sorin e falou também de Marcelo Moreno, né? Saiu o galo! Opa! Se sair o galo, o Cruzeiro também já deve estar na mão, não está aí não? Porque as escalações, elas são a cereja do bolo, a gente precisa saber quem são os artistas do espetáculo. Então é o seguinte, eu ia sair pro intervalo agora, mas não vou não. Nós vamos segurar um pouquinho, vamos conversar com você um pouquinho, você pode mandar 993169898 porque aí a gente vai contar pra você quais são os artistas do espetáculo. Mas como a gente não é baú, a gente não fica guardando notícia, saiu a escalação do galo, vamos saber quem joga. Toca o hino! Atlético! Galo, galo! Galo, galo! Galo, galo! Nós somos do Clube Atlético Mineiro. Dois zagueiros e três volantes, Bob Faria. Assim vem o time do Atlético que vai em busca da vitória para conseguir o pentacampeonato. Galo definido e escalado pelo... Com 22, goleiro Everson. 23, Rizzo Sarabia. 3, Bruno Fux. 34, Gemerson. E 13, Guilherme Arana. Meioca do Galo tem 5, Otávio. 21, Batalha. 23, Alan Franco. E 15, Zarate na frente. Paulinho tem 10. E Hulk é o dono da camisa número 7. Nós somos campeões do gelo. O nosso time é o Atlético. Este é o time do Atlético para enfrentar o Cruzeiro. daqui a pouquinho, que vai chegar na voz de Adroal ou do Leal. Assim que tiver, já pode mandar. Não é? A gente vai, ao longo, e daqui até a hora do jogo, a gente vai contar para você algumas vezes as escalações, para você memorizar bem, para você saber. E principalmente para o Guilherme Melo também, para ele não ter, né? Não colocar gente que não está jogando, gente que não está no banco, arrumar nenhuma confusão aí com os nomes dos jogadores. Então, é o seguinte, quero aproveitar. Saiu a escalação do Atlético. Vou perguntar para o comentarista. Vou perguntar para o Gilberto Campos. Gostou? Ô, Bob, eu achei demasiadamente conservador. Não é muito do feitinho de Gabi Milito, não. Mas vamos tentar entender melhor essa linha defensiva, porque ela leva a um engano. Tá. Seguinte, tá... É, porque o seu som está ficando um pouquinho. Então, para ficar aquela coisa, né, tranquilassa e tal, a rapaziada vai dar aquela ajustada. Saiu o Cruzeiro. Beleza. Vai dar aquela ajustada, belezinha, no som e tal, para todo mundo te ouvir, não perder uma palavra, porque uma palavra é preciosíssima. Enquanto isso, saiu o Cruzeiro. Vamos para a escalação do Cruzeiro. Toca o hino. Cruzeiro. 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 Vamos, vamos, Cruzeiro. Sim, bora, Cruzeiro. Desgrita. Cruzeiro tá escalado, seu Bob. E Zé Ivaldo. Favo de Mel vai para o jogo. Um goleiro, Rafael Cabral. Doze. O Ilha. O Neres tem a camisa de número 27. Com a cinco ele, viu? O Zé Ivaldo. Favo de Mel. O Marlon tem a camisa 3. Romero tem a 29. Lucas Silva tem a 29. Lucas Silva tem a 16. Matheus Vital tem a 7. Matheus Pereira tem a 10. Arthur Gomes tem a camisa de número 11. E Juan de Neno tem a camisa de número 9. Um, Rafael Cabral. Doze. O Ilha. O Adro, você já chama o cara de Neres. O nosso narrador já inventa nome. Ou seja, a troca na hora da escalação. Aí que você vai ferrar com a cabeça dele mesmo. Seguinte. Então agora já temos as duas escalações. Também Leandro Cabido vai falar da escalação do Cruzeiro. Mas quero saber se está ok para a gente ouvir a voz de Gilbert Campos. Agora falando da escalação do Galo. Começou a falar. Comentário rapidinho. Depois o Cabido. E depois eu quero ir para o lado de fora do estádio. Para ouvir a torcida que está chegando. Vamos nessa? A sequência é essa. Beleza? Fala, Gilbert. Ô Bob, ouvindo bem aí agora? Tranquilo, vamos embora. Jogando bem? Bom, então assim. Os dois zagueiros de ofício. Eles levam o engano. Assim como aconteceu na Venezuela. O Sarávia joga como um terceiro zagueiro. Para fazer a saída pelo lado direito do campo. Então é aquele lateral que trabalha como um terceiro zagueiro. E que não sobe. Para dar liberdade para o Arana. Do outro lado, do lado esquerdo. Trabalhar como um verdadeiro ponta. Com total liberdade para chegar à frente. Agora a questão dos três volantes rapidamente no meio campo. Batalha e Franco. Claro, com o Otávio, que é aquele motorzinho. Combate muito, mas peca um pouco na construção. Mas é para dar liberdade para o Zaratio. Aí sim, vamos ver. Um Zaratio totalmente ofensivo. Sem aquela necessidade de ficar recompondo o tempo todo. Fechando o lado do campo. E aí mais próximo de Paulinho e Hulk. Leva ao engano. Você pensa, dois zagueiros. Mudou o esquema. Não gostou? Não. Ele gostou tanto que ele mantém o Sarávia jogando como um terceiro zagueiro pelo lado direito. Para fazer a saída de bola. Ali, como a gente vê com o Bruno Fux. Quando está o Bruno Fux ou o Lemos em campo. Jogando mais pelo lado do campo para fazer essa saída com um pouco mais de qualidade. Vamos ver se vai funcionar para o jogo de hoje. Como é que vai ser a pressão alta do Cruzeiro. Mas o Galo vai sim com três zagueiros, Bob. O Sarávia sendo esse terceiro zagueiro pelo lado direito. E o Cruzeiro, hein, Camilo? De Neno titular. Ô, Bob. É, Bob. O Cruzeiro vai com aquilo que o Larcamon considera como os onze titulares da equipe, né? Volta hoje o Lucas Silva, que ficou no banco na última decisão. É um jogador na qual ele confia. O Zé Ivaldo parece que a sua saída no jogo em Quito contra a Universidade Católica foi apenas um susto. Está inteiro. Vai a jogo. E o Cruzeiro vai jogar naquele famoso esquema com três zagueiros também, né? Com o Marlon fazendo o zagueiro pelo lado esquerdo. Mas, claro, fazendo as ultrapassagens. Se municiando também com Matheus Vital e Arthur Gomes. E o Cruzeiro tem o Matheus Pereira, que vai jogar com muita liberdade. Pelo menos pelo lado azul, né? Jogando com um pouco mais de tranquilidade entre as linhas ali do sistema defensivo do Atlético. É um time que é capaz de vencer no rival, meu caro Bob Faria. É um time que tem sim a possibilidade de chegar aqui e vencer o Campeonato Mineiro, que não conquista desde 2019. É uma equipe forte, é uma equipe entrosada e vai usar do trabalho do Larcamon, que é mais longevo do que o do Milito, para fazer isso, para confirmar o título estadual, Bob Faria. Muito bem, este aí, Leandro Capido, com as suas impressões sobre a escalação do Cruzeiro. Vamos ouvir a torcida agora? É a hora dele. Nosso bibico da galera, Rubens Ramalho. Fala, bibico! Cadê o bibico da galera? Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho, é o Rubens Ramalho. Salve, salve, meu povo bonito, ao vivo da 98, e ao vivo aqui no estádio, Mineirão Governador Magalhães Pinto. E aí, querida, tudo bom, galera? Ao vivo da 98. Zero! Zero! E aí, quanto vai ficar hoje? Campeão ou não? Dois a zero! Dois a zero! Como é que é seu nome? Renato e Carol! Aí, Renato e Carol, confiantes, dois a zero. E saindo aqui fazendo a testa do Cruzeiro, como louco. Eu chego em casa só terça-feira. Deus é mais, aí é bom de lá. Obrigado, viu? Vamos dando uma volta comigo aqui, Babi? Porque o Mineirão está bonito, meu amigo comerciante aqui. Tudo bom, como é que é seu nome? Tudo bom, meu nome é César. E aí, César, vendeu muito hoje, hein, já, meu amigo? Graças a Deus, está pingando. Aí, aqui é o meu queridão. Cruzeiro, Cruzeiro! Cruzeiro, como é que é seu nome, meu amigo? Eric. Solte a tua voz, Eric. Qual que é o placar de hoje? Vai ser lá para os dois a zero. Dois a zero, Cruzeiro? Três! Três! Três a zero. E sacrimentar é campeão, é isso? É. Então dá o grito aí, já, de é campeão. É! Campeão! E a torcida do Cabuloso está confiante, está empolgada, que hoje o Cruzeiro vai ser o campeão mineiro de 2024. Vamos com vocês aí do estúdio, um beijo. E daqui a pouco eu estou voltando, eu vou para o meio da galera. É. Com certeza! Fica aí, fica aí, porque ainda tem muita gente para chegar e a gente quer ouvir. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, é muito rapidinho. E você pode mandar sua mensagem em 993169898 e também participar da nossa transmissão. Você acha que a gente vai se esquecer de você? Claro que não. Então, 993169898. Tá legal? Vamos para o intervalo, a gente já volta. Sai daí, não! A resenha mais bem-humorada do rádio. Gol! Volta já! Quer saber de tudo o que rola no esporte? Aqui no 98 Esportes, você é o primeiro a saber, não é não, Cabidão? É demais, Rafa. De segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu, você, Antonello, Grice e CJ estamos no ar com o 98 Esportes. Notícias do seu time, análises da rodada, os bastidores com Jorge e Nicola e direto da Itália, o giro na gringa com Andercinho Marques. E você, claro, tá convidado a participar. Ah, e tá liberado ser cornetarista. Você pode comentar, você pode cornetar. Esse é o seu 98 Esportes. Segunda a sexta, às 8 da manhã, te espero. Rede 98, porque você precisa. A Crona apresenta o lançamento mais quente do mercado. Linha CPVC UltraTerm Crona. Desenvolvida para trazer mais praticidade para instalações de água quente. Garante a estanqueidade e não requer ferramentas especiais para instalação. As juntas são soldadas a frio com adesivo plástico. A linha CPVC UltraTerm Crona também tem muita durabilidade, não encrusta e tem uma vida útil estimada em mais de 50 anos. Isso também significa um ótimo desempenho, sendo mais eficiente contra impactos. Ela tem baixa condutividade térmica, por isso não precisa de isolamento. E ainda proporciona água quente por mais tempo. É livre de corrosão e imune à degradação por substâncias contidas na água, não propaga chamas e atende as principais normas brasileiras. Nova linha CPVC UltraTerm Crona. Um banho de tecnologia, inovação e qualidade. A Crona é show. Rode tranquilo com sua CNH em dia. Levou multa injustamente e está com excesso de pontos na sua carteira? Você tem direito à defesa e a Facilita Brasil facilita tudo pra você. Envie um WhatsApp para 994-525005, que a Facilita protocola o recurso sem complicação. E ainda parcela tudo em até 12 vezes. Não perca sua carteira sem antes falar com a Facilita Brasil. 994-525005. Facilita Brasil, ajudando a garantir os seus direitos. Olá pessoal, eu sou o Gomes e você está assistindo a TV 98. Olá pessoal, eu sou o Gomes e você está assistindo a TV 98. E você está assistindo a TV 98. Jornada Esportiva 98. Jornada Esportiva 98. E o Otemiro e Atlético Direto do Mineirão. Escalando também a nossa equipe técnica, que está com o Rafa Krautsch ali cuidando das imagens. O Vinho e Silvestre, que é o nosso produtor. Gil Vangandra, o Leonardo Rabello que tá fazendo aí a tradução do Libras Pra quem tá nas nossas plataformas de vídeo O Leandro tá lá no... Leandro Batista, tá o Jô, tá todo mundo E o Rogerinho também, todo mundo escalado, todo mundo pronto Pra levar pra você a melhor transmissão A gente quer que você saiba quem vai ser o campeão Mas tem um campeonato que todos nós temos que jogar junto Contra esse aqui, ó Não dá, hein? Não dá Vamos trabalhar todos juntos Contra a Dengue, faça a sua parte Cada um fazendo a sua parte Vai rolar, cada um fazendo a sua parte A gente ganha esse jogo Quero saber mais informações Seu Bob Fala Olha só, eu tô aqui com o promotor de justiça O doutor Alender Barreto Lima da Silva Ele é responsável pela coordenadoria de combate ao racismo Esse é uma Alender, hein? E ele vai falar conosco aqui a respeito das ações que vão ser tomadas aí, né? Afinal de contas, tá passando da hora, né, doutor? Desse combate, né? Tá na hora desse combate ao racismo, né? Com certeza, Adroaldo, uma pauta importantíssima Tem que agradecer à Federação, aos clubes mineiros Pela adesão aos sobretons O programa antirracista do Ministério Público E eu gostaria também, nesse dia, parabenizar, Adroaldo Todos os jornalistas pelo dia do jornalista E dizer do papel da imprensa também Nessa defesa enfática Da igualdade racial, né? E do enfrentamento ao racismo O programa sobretons é o programa antirracista do Ministério Público de Minas Gerais No primeiro ano, 2023, nós fizemos o letramento interno da instituição E agora, em 2024, nós temos expandido esse programa para parcerias externas E o futebol, nós consideramos que é estratégico no enfrentamento ao racismo O futebol, ele é um espaço, né? Que ele pode transformar a sociedade Pelo apelo social que ele tem De modo que fechamos uma parceria com a Federação Mineira Hoje iniciamos esse programa antirracista nos estádios E esperamos, no decorrer do ano Termos diversas ações educativas de enfrentamento ao racismo Sem dúvida alguma Sem abrir mão, obviamente, da repressão efetiva a esse crime E as denúncias têm que ser feitas mesmo, né? Sim, Androaldo As denúncias têm que ser feitas Nós temos, inclusive, que fortalecer as vítimas Para a denúncia E a imprensa tem um papel fundamental nisso aí Muito obrigado Tá aí, viu, seu Bob? A importância desse combate ao racismo Então, teremos muitas outras ações aí No decorrer de todos os jogos aqui no Mineirão Certamente também na Arena MRV Independência E por aí vai Chega de racismo No futebol e no mundo, né? Chega, já deu No mundo Lembrando que é aquela coisa, né? Quem cala, consente Então, não se cale Diante disso Fale Fale o máximo que você puder E vamos vencer também Esta batalha Rapaziada Então, o final é sempre bom Para a gente relembrar, né? Vamos relembrar Alguns momentos históricos De Atlético e de Cruzeiro Vamos começar lembrando De gols, né? Como o Cruzeiro hoje é o mandante Vamos começar lembrando O gol do Cruzeiro 2019 O Cruzeiro foi bicampeão Empatando com o Atlético Na Independência E o Fred fez o gol A narração é dele Guilherme Na grande área Passou Cruzou Abaixo Bateu na mão do Leonardo Silva, hein? A bola bateu na mão do Leonardo Silva O Áspero chamou o VAR Ele deu o carrinho A bola bateu na mão Os jogadores do Cruzeiro reclamam ali É, eu não sei, né? Vamos ver se ele vai dar igual, né? Porque ele tem que comprar saber Creio, né? O Jair Ele marcou o pênalti Foi marcada o pênalti O Fred Atenção Autorizado Fred Atenção Toma a paz O gol, 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 gol Cruzaram o cabuloso brasil Fede, cobrança de pênalti magistral Goleiro de um lado, bola do outro Sem problema nenhum É o artilheiro, é o artilheiro no campeonato Ele sabe cobrar pênalti É cracaço de bola O cabuloso em quatro Jogo aqui no Independência Tênis, boletim azul Eu vou perguntar para o Eduardo Leal E para Cabido Fred Foi o, assim Bob Fala Antes disso, nesse momento A torcida do Cruzeiro exalta aqui O Jemerson que entrou para o aquecimento É uma verdade injusta, vamos e ganhamos Justíssimo, né Gilberto Tá louco Lembra do Ronaldinho Gaúcho Lá no Santiago Bernabéu Sendo aplaudido pela torcida do Real Madrid Aí, nós estamos vendo aqui Isso é respeito, velho E eu estava falando Vão achar que eu estou fazendo piada Mas, enfim A pergunta já estava pronta Porque eu ia perguntar justamente Para o Eduardo Leal E para o Leandro Cabido E para o Guilherme Melo Se ele tiver a fim de falar também Se o Fred Foi aí o grande camisa 9 Nesses últimos anos Da equipe do Cruzeiro Você quer responder, Droga? E aí, Droga? O que? Você não está ouvindo, não? O Bob, é o seguinte Você quer saber se o Fred foi o grande camisa 9 Nos últimos anos do Cruzeiro Ah, para mim Cara, não foi não O grande camisa 9 para mim Do Cruzeiro Do tempo que eu acompanhei Dos últimos anos Vou pegar de 2 mil para cá Marcelo Ramos Tá bom É difícil falar do Fred Bob, por um detalhe Quando ele sai do Atlético E vai para o Cruzeiro Ele tem um jogo aqui no Mineirão Contra o Tupi Pelo Campeonato Estadual Que ele se lesiona E se lesiona feio Ele ficou fora aquela temporada E, convenhamos Ele não voltou Como a torcida, no caso Esperava, né? Mas, na primeira passagem dele Na primeira passagem dele Eu vou falar um negócio para você O Fred era um atacante Que a gente olhava assim Falava assim Velho, esse cara Pega na bola Ele cheira a gol Eu ia falar Fred a gol Mas ia pegar mal Mas ele cheira a gol Sim Era um cara tecnicamente Brilhante para mim Dentro da área Tinha o poder de finalização alto Mas, para mim O grande Fred Que a gente viu Aconteceu no Fluminense No Cruzeiro Para mim Não chegou nem perto Exato Concordo É assino em base Exatamente Eu vou ser frango Eu estou quadro alto Porque Você fala assim Ah, ficamos com o Rávio do Fred Não, nada disso Estamos avaliando Avaliando a questão De realmente De gols De finalização E o Marcelo Ramos Realmente, cara Era impressionante Era o cara que fedia a gol Mesmo também Então, o Marcelo Realmente Para mim Camisa 9 Seria ele E agora E agora vamos voltar Um pouquinho mais No tempo Vamos lá em 2013 2013 O ano do Galo O Galo tinha sido Bicampeão mineiro Ronaldinho Gaúcho Fez o gol do título E a narração Eduardo Madeira Olha o Luanzinho Penetrou Luanzinho Tentou Luanzinho Grande jogada Pênalti 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 E o Coiadinha Ficou doido Pabelo Coiadinha Pera 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 33 Galuxo E Fábio Atenção Nação 98 Vai Parte O Ronaldo Parte O Ronaldo Bateu Gol 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 E Gol Ronaldinho Galuxo E o Galuxo De pênalti Derrocou O goleiro Fábio 34 minutos A 33 Ronaldinho Galuxo De pênalti Aí A pergunta agora É a seguinte Essa aí Essa já deu Muita discussão Muita discussão Porque é o seguinte Quem é O maior ídolo Da história Do Atlético Aí eu Quando me perguntam Isso Fizemos essa pergunta No FDP Durante a semana Acho que a gente No 98 Futebol Clube A gente chegou a conversar Sobre isso alguma vez E dizia assim O símbolo do Atlético É o Reinaldo Mas o Ronaldinho É o maior ídolo Da história Do Atlético Eu vou perguntar Para Gilbert Campos E Igor Tepe Qual a opinião De vocês Ah mas aí Você quebrou as pernas Do companheiro Aqui né Não aqui Você faz um recorte Aí Ainda bem que você Pontuou o Reinaldo Na história né Porque aí Realmente É imprescindível Você pontuar O Reinaldo Colocar ele Como dos maiores Mas assim Eu vou dizer Pela minha A minha experiência Eu estava lá Nós já narrávamos Jogos do Atlético Na 98 Aquele time Aquela conquista De Libertadores De 2013 E ver O Ronaldinho jogar O que ele jogou aqui Com a camisa do Atlético Fez Fez o velho aqui chorar Para mim O maior O maior Jogador Da história do Atlético Que eu vi jogar Ronaldinho Gaúcho Aí eu Aqui Mas toda vez que eu vejo O lance do Ronaldinho Gaúcho No No Twitter No Youtube Cara É difícil Porque era muito grande Era mágico demais O Ronaldinho O velho parou De chorar Ah, parou nada Chora direto Toda vez que eu vejo Ontem mesmo Eu estava vendo um vídeo Olha para você ver Aí num vídeo só Imagens de clássicos Aí tinha o Ronaldinho R49 ainda E aparecia o Nátio Fernandes Eu falei Mas aí é sacanagem Com o velho Aí o velho chora mais Aí Nátio e Ronaldinho Num vídeo só Para mim Ronaldinho O maior Que eu vi jogar Com a camisa do Atlético Viu, Bob Maior Foi mágico Aquilo ali parece Me belisca Eu não sei Se foi verdade Até hoje Não O Ronaldinho Sem dúvida Foi o maior jogador Que vestiu a camisa Do Atlético Na história E aí eu falo De todos Da história inteira Mas não quer dizer Que tenha sido O mais importante Da história Do Atlético Aí A idolatria Ela é Ela é pessoal Tem gente que tem O Reinaldo como ídolo Tem gente que tem O Guará Tem gente que tem Cafulga Tem gente que tem Ronaldinho Meu maior ídolo Na história do Atlético É o São Vitor Não quer dizer Que o Ronaldinho Não seja ídolo Que o Hulk Não seja ídolo Que o Hever Não seja ídolo Mas pra mim São Vitor Agora o maior jogador Que vestiu a camisa Do Galo Sem dúvida nenhuma Foi o Ronaldinho Gaúcho A idolatria Ela é pessoal É muito legal Quando a gente Começa a pensar Na história De Atlético E Cruzeiro E É legal Um momento Como esse De decisão E a gente Vê o Mineirão Claro que a gente Tem sempre Que lamentar A nossa incapacidade Social De conviver Com diferenças Nesses Em pleno século XXI E Tem um jogo Atlético e Cruzeiro Eu que vi Tantos jogos Vocês também Com as duas torcidas E bandeira Pra um lado E um canto Pra um lado Um canto Pra outro lado E tudo mais Ah tinha que ter Duas torcidas E a gente vê O estádio Com apenas uma torcida Tanto quanto foi No outro jogo Como agora Enfim Essa tendência Mas assim Quando a gente Começa a pensar Nos jogadores Que desfilaram Futebol Nesse gramado Tanto pelo lado Do Cruzeiro Quanto do lado Do Atlético Assim É uma coisa Impressionante É uma coisa Que são São pessoas Monta seleção fácil Não monta Não monta Quer brincar Quer brincar Droll Dá pra montar Seleção fácil Fácil Quer brincar Com o Bob Droll Lá ele Não Lança o desafio Aqui ó Vou dar pra vocês Cinco minutos Pra rapaziada Vocês estão aí embaixo Estão caçando notícia É mais difícil de fazer Meu Deus Tá tranquilo Vai caçar notícia Que função de repórter É caçar notícia Então vocês estão aí embaixo Estão caçando notícia Vou dar aí Cinco minutos Pros nossos dois comentaristas Montarem uma seleção De Atlético e Cruzeiro Uma seleção do clássico E aí Já falo pra você Que tá em casa Já vai divergir De metade De quem tá ouvindo Porque cada um Tem sua própria seleção E se você quiser Mandar também A sua seleção De Atlético e Cruzeiro Pode mandar Manda no 99316 9898 99316 9898 Qual é a sua seleção De Atlético e Cruzeiro Você consegue fazer Uma seleção Nesse momento de decisão Você consegue montar Um time que tenha Jogadores dos dois times É difícil Eu sei que é Não tem problema Se fosse fácil também Não tinha graça Então 99316 9898 Mas antes disso Mas antes disso Vamos com o Bibico da Galera Quero ver a torcida Fala Bibico Cadê o Bibico da Galera Rubens Ramalho Rubens Ramalho É o Rubens Ramalho É o Rubens Ramalho É o Rubens Ramalho Na chegada Dessa torcida Maravilhosa A torcida do Cruzeiro Ao vivo Na Rede 98 Não para de chegar Algo zero Como é que é seu nome? Aí Yuri Aí Yuri Solte a tua voz E o placar de hoje Não é 2x0 Porra Fala Marat Zero caralho É fazilhão Fala no microfone Meu filho Não é no megafone Não Pelo amor de Deus Me ajuda aí Já tá aquecendo Tá aquecendo Antes do jogo Como é que é seu nome Meu amigo Meu nome é Babidi E aqui 3x0 Pro Cabuloso Hoje Sem massagem Sem massagem Hoje 3x0 Sem massagem O que não vai arrumar Nada Hoje Vai pegar nele Acabou Eu vou falar Outra E aqui A pavilhão independente Tá presente Mais uma vez Vamos zero E é isso aí pessoal Eu volto com vocês Aí do estúdio E daqui a pouquinho Eu tô de volta Bimico da galera Solte a tua voz Isso Muito legal O megafone Mas se o microfone Não tiver na frente Ninguém ouve Tá Vamos para o jogo Olha só Vamos ver Mais movimentação Do público Mais movimentação Do trânsito Mais uma vez Vamos lá pra cima Vamos voar com o Emerson Rodrigues E notícias do trânsito Fala aí Emerson 98 no ar O trânsito visto de cima A chapa tá quentinha Quentinha Tinha que chegar Já chegou Jogo domingo Aquela situação Muita gente já tá aqui Desde cedo Fazendo o esquenta E daqui a pouco A bola vai rolar Vale o título do mineiro 2024 Bom jogo pra todo mundo Dá 98 A hora de renovar A hora de renovar a casa É agora Na liquidação Renova tudo Casas Bahia Qualidade Design Preço baixo Condição de pagamento Que só a melhor Pode oferecer Vá até a Casas Bahia E aproveite Emerson Rodrigues Para a Rádio 98 98 no ar O trânsito visto de cima Legal aí As imagens Do mineirão Cada vez mais bonito Visto de cima E o trânsito Com o nosso repórter Emerson Rodrigues Agora eu queria saber De Adroaldo Leal E também de Igor Tepe Assunção Quais são as opções No banco de reservas Das duas equipes Vamos começar com o Cruzeiro Fala Adro Vamos lá Seu Bob E o Cruzeiro tem O goleiro Anderson Tem o Gasolina Tem o Palacios O zagueiro João Marcelo O Vidalba Ramiro Felipe Machado José Cifuentes Álvaro Barreal Tem o garoto Robert Tem o Rafa Silva E tem o Rafael Curupaco Papagaio Elias Esse o banco de reservas Do técnico Nicolás Larcamon E o Galo Ah O Galo tem o goleiro O Galo tem um caminhão De atacante no banco Hoje viu Bob Nossa senhora Tem o goleiro Matheus Mendes Os zagueiros Maurício Lemos E Igor Rabelo O lateral direito Mariano Nenhum volante Os volantão estão Tudo aí em campo E aí tem um cadinho De meio campista Aqui ó Escarpa Igor Gomes E Pedrinho Agora vem a carreta De atacante Ó Vargas Alan Kardec Isaac Cadu E Alisson Esse o banco de reservas Do Atlético Lembrando que hoje Na academia O pessoal virou e falou Ó O Vargas vai fazer o gol do título Eu falei Eu venho treinar Pelado no horário Que ele estiver aqui Fazendo personal Se ele fizer o gol do título Duvido viu O Vargas não Eu e credo Pra quem estiver na academia Isso acontecer Agora Os meus Os nossos Comentaristas É o seguinte Cabido Aquela pergunta clássica É a mesma pros dois Tá Quem vai entrar Quem Pode ser que entre Quem vai só assistir a final Então Bob Vai depender muito Das circunstâncias do jogo Se o Cruzeiro tiver Com o título encaminhado É provavelmente O Felipe Machado Vai entrar O Cifuentes Vai entrar Agora Caso o Cruzeiro Tenha que buscar O resultado Eu acredito Que o Papagaio Vai entrar Que o Barreal Deve entrar também Hoje por exemplo Gasolina pode ser Uma opção Pelo lado direito Em caso de necessidade Para aprontar pra cima Da defesa do Cruzeiro Tentar quebrar Tentar quebrar essas linhas O próprio Vargas Pode ser um jogador Apesar de muitos Não acreditarem Mas o Vargas Segundo alguns Internamente no Atlético Está motivado E aí é um novo trabalho Um técnico novo De repente dá uma moral Pra ele Ele realmente ganha confiança E vai pro jogo Agora Se o Atlético Constrói o resultado Com esse time Que vai sair Como titular E a coisa vai passando O tempo vai passando E o Cruzeiro Não faz o gol O Atlético pode meter Mais um zagueiro Mais um de ofício O Atlético pode fechar Ainda mais o meio campo Com o Igor Gomes Colocar o Igor Gomes O Atlético demorou A fazer as alterações Enquanto fez também E é compreensível Acabou de chegar Tá conhecendo o seu elenco Ele errou nas mexidas Então tem que Dar fôlego Tem que manter o time Com aquela intensidade Do primeiro tempo Aí sim Com o resultado Você pode colocar Jogadores pra fecharem Jogadores pra protegerem Melhor a área por cima As bolas aéreas Aí é pro Igor Rabelo Jogar esse clássico É um jogador importante Que tem esse recurso Ele não é rápido Aliás quem é rápido O Jefferson é o menos lento Da zaga lenta do Atlético Mas por cima Não tem nenhum Com a qualidade do Igor Rabelo Vamos ver o que acontece Mas acho que tá muito Pro garoto Alisson De repente também Pro Scarpa Já na reta final Pra meter uma bola Colocar a turma na cara do gol Vamos ver o que acontece Bob Faria Tá Agora eu vou pedir pra vocês Um exercício de distanciamento Porque a pergunta Vale pros dois Qual time tem o banco Que pode mudar mais o jogo Qual time Qual treinador Tem opções Que podem ser mais úteis Quem tá mais bem servido Em matéria De jogadores reservas O Gabino O Gabino O Gabino O Gabino quer falar Assim Ô Bob Você olha pro banco do Atlético Você tem jogadores Inclusive de seleções Aí Né Agora A gente viu Quando o E aqui é uma É um assunto Para o Cabido Mas eu acho Que o Atlético Tem mais recursos Porque o Cruzeiro Quando precisou Fazer alterações Para começar o clássico Do sábado passado Teve dificuldade Por isso Todo o mistério Toda a atenção Em volta do Do Zé Evaldo Mas aí O Cabido pode falar melhor Se eu não pro jogo É O que eu acho Bob É que aqui existem Dois pontos A qualidade do elenco Do Atlético Ela é indiscutível Em relação ao Cruzeiro Não dá pra gente Começar aqui Falando Ah o Cruzeiro Não O Atlético Tem um elenco superior Ponto final Porém O Cruzeiro Tem uma vantagem Que o Atlético Não tem O Cruzeiro Ele tem Um técnico Que conhece Muito melhor O seu elenco Do que o Gabriel Milito Conhece jogadores Atléticos Né Ele não era Um profundo Conhecedor Do Atlético Antes de vir pra cá Vamos ser honestos Aqui Ele trabalha Há duas semanas Aqui Né não Adrodo Você acha que o Cruzeiro Gostaria de ter No banco de reservas Mariano Pedrinho Vargas E Kardec Por exemplo O Pedrinho Talvez O Leva O Não Vargas Também não Eu acho que o Pedrinho Talvez Eu acho que o Pedrinho É um jogador mais interessante Do que todos Esses outros Que vocês Do que você citou Pra mim O Pedrinho É um jogador Que dependendo do contexto Dependendo do técnico Também É um jogador mais útil Pena que ele tem Uma dificuldade física Que atrapalha Ele demais Mas ele é um jogador Tecnicamente Pra mim Discutível Verdade Ficar em pé Em cima das duas pernas Pra ele É uma dificuldade física Mas não pode falar mal Deu não Porque se não O procurador Descobre A praga Não sei Gente 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 Eu não acredito Em uma indica Mas eu acho O elenco atlético Sim superior Melhor Mas o Cruzeiro Também tem alguns jogadores Que podem ajudar muito Principalmente No segundo tempo Ele cobra 98 Ali em cima Ô Emerson Beleza Tá dando tchauzinho Pra gente Olha lá Grande Emerson Tá ali o Emerson Rodrigues Da mesa do Cruzeiro E no meio de semana O Cruzeiro ficou no empate Contra a equipe Da Universidade Católica E o Romero falou também A respeito aí Do grupo do Cruzeiro Que segundo ele Tá preparado Pras competições Pra final hoje também E pra sequência Que o Cruzeiro tem aí No ano Sabemos que tem uma sequência Muito pesada Daqui pra frente Mas a gente se preparou bem Trabalhou bem Nessas semanas longas Que tivemos de trabalho Junto com o pessoal Da condição física Trabalhamos muito Para conseguir chegar 100% E se é necessário Que Tenhamos que jogar Todos os jogos Por estar à disposição Para entrar em campo Cabido O jogo do meio da semana Qual o impacto Que você acha Que ele pode ter tido Para este jogo Da final Pra mim Só a questão física Nada mais Eu acho que Durante o jogo mesmo O Cruzeiro já estava Focando no clássico Boa E Guinho Temos personagem Do Galo também De novo Passou Passa uma ola Oi Bob Calma É que é o seguinte Sempre que passar Essa ola E a ola Levar o nosso som Tudo bem Daqui a pouquinho A gente volta A falar do estádio Assim que estiver Organizadinho O que é o seguinte Passa de vez Quando passa uma ola O satélite Dá uma travada Dá uma maluquice Lá e tal Volta mesmo É E aí a gente Nesse momento A gente faz aquela curvinha A calma E tal A pruma na prancha E segue em frente Tá de boa E Guinho Igor Tep Assunção Portanto Daqui a pouquinho Para falar com a gente Para trazer também Personagens Do Atlético Eu tô de boa Ah então ótimo E quem é que falou Pelo Atlético Então fala Pregar Bater um prego De badaunha E tá melhor Mas eu tô ótimo Aqui ainda Se eu morrer É pressão alta Viu Pode ter certeza Tranquilo Vamos pro jogo Vambora Isso Isso Vamos ouvir A gente tem que tratar Todos os jogos Como uma decisão A gente vai Pra essa final Com a confiança Depois dos resultados De hoje Pelo desempenho também E agora é descansar Esse pouco tempo Que temos E Trabalhar o tempo Que tem Apesar de ser curto Tenho certeza Que o pessoal Da comissão Já tá bolando Algumas estratégias Para que Possamos fazer Um bom jogo Domingo E sair com o título Este aí Guilherme Arana E aí Pergunto pro Iguinho E pro Gilbert também Tirando aí O deslocamento Embora tenha sido Um voo fretado E tal Não foi exatamente Um jogo Desgastante Pro Atlético Gilbert É Ô Bob Não Não foi não Assim Embora o Atlético Tenha usado Mais jogadores Titulares Do que o Cruzeiro É Tô aqui Mas não Meu Deus O Iguinho Vai você aí Ver se Chega lá Tá me ouvindo Bob Estamos te ouvindo Ouvindo tranquilamente Podem falar Com calma e tranquilidade Que o torcedor Também está ouvindo Oi Oi Tá ouvindo Bob Estou ouvindo O gol O Atlético O Atlético Fez um jogo Até certo ponto Tranquilo Que é o final do primeiro tempo Já vencia por 3 a 0 Tomou um gol ali Aquela Famosa bola Bola aérea defensiva Com uma bobeada Da defesa do Atlético E aí Você põe na conta Lá de Otávio De Fuchs De Jamerson De Everson também Mas foi um jogo Até certo ponto Tranquilo E eu vejo Um aspecto positivo Mesmo que o Atlético Tenha usado A maioria Dos seus titulares Poupou ali Lemos E Zarate Quase todo mundo jogou No segundo tempo Começou a poupar mais jogadores Já estava resolvida a fatura Mas é minutagem É poder Jogar um pouco mais Esse time Entender um pouco mais A ideia do treinador Então Nesses Nesses poucos dias Antes da grande final Aqui Todo Todo jogo É treino E é treino de luxo Porque calhou De o Atlético Pegar um adversário Inferior Mas o Atlético Jogou bola O Atlético Conseguiu mostrar Um pouco mais Da ideia de jogo Está todo mundo falando Da troca de passes Do Atlético Mas mais do que isso Conjunto Compactação O Arana Aparecendo mais Como um jogador De extremo Pela esquerda Um jogador que avança Não estava muito Fazendo isso Com o Filipão Era um jogador preso Limitado Ao sistema defensivo Ficar aqui atrás Tentando Fechar ainda mais O time Então a gente Começa a ver Batalha Crescendo de produção Depois da contusão Voltando a jogar Um bom futebol O Franco Que jogadoraço Que jogador importante No jogo Contra o Caracas Então assim Apesar de ter Usado mais jogadores Titulares Aí muitos vão pensar Mas isso desgasta Claro Numa certa medida Sim Porque o Atlético Vai precisar Buscar o resultado O Atlético Precisa vencer Para ser campeão Não basta Aqui empatar A vantagem é do Cruzeiro Mas ganha Nesse sentido De encaixe De implementar Um pouco mais Da sua ideia de jogo Mas acho que foi tranquilo Tirando a viagem mesmo Apesar de ser Volvo fretado E tudo mais Mas você sai de lá Chega aqui Sexta-feira à noite Mas foi todo mundo Para casa Amanhã livre Só voltou Para no sabadão Para fazer aquele último Apronto E concentração E boa Agora o foco é outro E em final Tem que dar aquele sanguinho Esquece que jogou Meio de semana Tem que dar aquele sanguinho Todo mundo Isso aí Isso aí Tem que Tem que superar Todas as dificuldades Quem tiver com uma dorzinha Tem que ir com a dorzinha mesmo Sem delay Tem que ir Tem que ir embora Olha aqui Deixa eu falar para você Um recado rapidinho Daqui a pouco Quero voltar Para conversar com o torcedor Que está chegando Também ali Aí no Mineirão Tá certo? Quero falar da loja do Atlético Você está preparado? Turma Está reunida? Você não foi para o Mineirão não? Não pode Não pode Não vai Então você está Aí com a sua galera E Você já comprou Sua nova camisa Camisa número 1 Você sabe que você pode comprar Uma camisa Número 1 E pode ganhar um par de ingressos Para torcer para o Galo Na Libertadores Na próxima quarta-feira Jogo que vai ser na Arena MRV Você tem Galo na veia Você aproveita até 13% O desconto Onde é que tem loja do Galo? No Lourdes No Centro Shopping Cidade BH Shopping Só marcas Itaú Power Shopping Na rodoviária No aeroporto Vila Olímpica Lava Areia Da Libert Melo Venda Nova Santa Luzia Loja do Galo A sua loja Bob Fala Não Só para contar aqui O segundo delay Beleza Vamos ouvir o Bibico De novo De novo Com o torcedor do Cruzeiro Fala Rubem Ramalho Cadê O Bibico Da Galera Rubens Ramalho É o Rubens Ramalho É o Rubens Ramalho É o Rubens Ramalho Rubens Ramalho Salve Salve Meu povo Bonito Armado Indolatrado Aqui é o Bibico Da Galera Ao vivo Para a Rede 98 Olha só Olha só Olha só Aqui o Porto Chegando bonito Cabuloso Mineral Cruzeiro Cabuloso Hoje é 2x0 2x0 Para sacramentar E ser o campeão E o Hulk Chorão Desde ali na chupeta E aí Qual é o seu nome Amigo Breno Lopes Camargo Olha só A torcida Está confiante Eu estou indo Mais aqui Para o meio Da galera O povo está aqui Chamando Pelo 98 Amigo Como é o seu nome Alexandre Solte a tua voz Na 98 Quando alguém Aparecer aqui Para dar um ingresso Para nós Pelo amor de Deus Até agora Sem ingresso Até agora E a esperança Para entrar Fazer o que Mas se Deus quiser Estamos torcendo Por você Estamos aqui pessoal O povo chegando Tudo bom meu amigo Solte a tua voz Qual o seu nome Antônio do Jardim América Antônio E aí Para a casão de hoje Hoje vai ser 2x0 Cruzeirão 2x0 2x0 Dois do Dineno Dineno Artilheiro Goleta Cruzeirão Daquele gritão Cruzeirão Cruzeirão O torcido apaixonado Zero Vamos que vamos Vamos que vamos E olha só Mandando aquele abraço aí Para quem está assistindo ao vivo Minha mãe Meu pai Está aí Meu tio também Meu irmão Minha cunhada Todo mundo Fala meu amigo Vamos do Cruzeiro Que não ganha nada Sem palavrão Time sofredor O que? Caralho 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 Eu posso estar empolgado Eu acho Pelo que a torcida Está confiante O Cruzeirão Será o campeão Do Campeonato Mineiro 2024 Volto com vocês Do estúdio Aquele abraço Daqui a pouco Eu volto ao vivo Esse bebê Eu não sei Se eu tive uma ilusão De áudio É possível ter uma ilusão De áudio? O que é? O Guilherme Me explica O que significa A expressão Implacação Por favor A implacação É quando você Vai por exemplo Fazer algo E a coisa Deu certo Então houve Uma implacação Meu Deus É mais ou menos É o Márcio Canuto Da 98 Grande Daqui a pouco No nosso giro De apostas Cada um vai apostar Qual vai ser a implacação Para hoje Vai ser Vai ser muito legal Ó Você que está Nas nossas plataformas De vídeo Essas imagens Estão muito legais Imagens aéreas Do Mineirão Tanto da Esplanada Ali do trânsito Nossa repórter Já trouxe notícias Parece que a coisa Vai se acalmando Porque o público Já está entrando Temos aí Ainda algum tempo Para começar Agora Adro Qual a previsão De público Qual foi a Venda de ingressos Você tem esses números? Tenho sim Bob Foram colocados A venda 61.850 ingressos Todos foram comercializados Agora se vamos ter esse público Estou aqui no Mineirão Está lotado Está lotado Se vamos ter esse número Batendo Aí já fica aquela questão Da turma que comprou Para fazer cambismo E não conseguiu vender Viu Bob Mas Os 61.850 ingressos Colocados à venda Todos eles comercializados Pela torcida do Cruzeiro E nesse momento aqui A torcida levantando Um bandeirão gigantesco Aqui no Mineirão Escrito Somos loucos Somos Cruzeiro Uma festa muito bacana Aqui viu seu Bob Por parte da torcida Do Cruzeiro Festa que já começou Começou com o desfile De Marcelo Moreno Em carro aberto Em carro conversível Pendurou as chuteiras Torcedor do Cruzeiro Fez a sua festa Que está ali A gente fez uma Uma sugestão Na semana passada Aqui O Diego Tardelli Estava aqui com a gente A gente já organiza Um jogo de Despedida Né Do Amigos do Tardelli Com amigos Do Marcelo Moreno E assim É legal Já passou a quantidade De craque Que ia desfilar Num jogo como esse Vai ser Né Vai ser bacana É o demais Fica a ideia Fica a ideia Olha aqui Você que está chegando agora Você que Está Se conectando Se conectando conosco No 98.3 Ou você que está lá Fala Não, não Eu chamava Pode terminar a frase Depois eu me chamo Não, é porque Repórter, cara Tem sempre prioridade Né Se eu demorar Dez segundos Para chamar A notícia passou E aí não dá Às vezes você tem Com alguém Para entrevistar É só para Posicionar aqui O recorde De público No novo Mineirão Foi registrado Naquele Atlético Bragantino Onde a gente teve Aqui 61.573 Torcedores Então Se todos esses Ingressos vendidos Pelo Cruzeiro Estiverem Aqui Pode ser A quebra de recorde Do novo Mineirão Que foi 61.580 Ingressos foram colocados À venda Todos eles vendidos Não pode faltar Sete Se sete faltar Empata Viu Odrão É Quando a gente lembra Quer dizer É o clássico É o clássico É o clássico É isso mesmo Quando a gente se lembra Do antigo Mineirão E aquele Aquele Jogo do Do Cruzeiro Contra o Vila Nova Na final do campeonato Né Mas Uns falam 137 Outros 134 O número é meio Divergência Mas você imagina É 133 E alguma coisa Oficialmente Né Bob Naquele jogo ali Mas pagante 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 mesmo Que você consegue Aferir ali Foram 77 mil Torcedores Naquele jogo É Aí aqui o Vílio Tá falando 76 E tudo mais Mas enfim Outros tempos A rapaziada Tá aí curtindo Então O Mineirão Era bom demais Criança não pagava Mulher não pagava Era bom demais Aquele tempo Eu lembro Eu lembro Eu lembro que meu tio Botava ali A primaiada toda Na caçamba Da F1000 Do meu pai A gente ia Da casa do meu avô Até no Santo André Até aqui Fazendo festa Na caçamba 15 meninos Tirando meleca E fazendo bundolelê Durante o caminho Na catalão Aqui Bob Chegava aqui Entrava todo mundo De graça Era uma beleza Meu avô ficava doido Você precisa ver De vez em quando Passava no quebra-mola Pulava o menino Pra fora Tinha que parar Voltar Catar o menino Botar ele de volta Já aconteceu alguma vez Com você Bob Você num trânsito Assim O pessoal na caminhonete Passa no quebra-mola E pula o menino Pra fora Não Acontece Aí você vai no jogo Seguinte Você que está Se conectando conosco Você que está Se conectando conosco Agora E que não ouviu As escalações Está na hora De ouvir de novo Os artistas do espetáculo Toca o menino Cruzeiro 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 Vamos Vamos Cruzeiro Simbora Cruzeiro Cruzeiro Vai com um Rafael Cabral Doze William Vinte e sete Neres O Zé Ivaldo Tem a cinco O Marlon Tem a camisa De número três A Meiuca Tem o Romero Com a vinte e nove Lucas Silva Capitão do time Com a dezesseis Matheus Vital Com a sete Flutuando ali No meio do campo Tem o Matheus Pereira O dono da dez E lá na frente Com a onze Arthur Gomes E ele O camisa De número nove O Antineno O artilheiro Do Cruzeiro Rafael Cabral William Neres Zé Ivaldo e Marlon Romero Lucas Silva E Vitão Matheus Pereira Arthur Gomes E Dineno Esse é o Cruzeiro O Atlético O Atlético O Atlético Calor 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 Nós somos o Cruzeiro Nós somos o Cruzeiro Dono no Fuxo No Fuxo Artilheiro É ele É ele Esse é o time do Galo O time de campo Bob Faria O time de campo Atlético e Cruzeiro Cruzeiro e Atlético E é tão legal ver Porque os times entram E são bem acompanhados São escoltados Por crianças E crianças É Com vários Com várias características Diferentes E isso é tão lindo De ver É ou não é Adrualdo e Igor É o Atlético Sem torcedores Evidentemente Não temos torcida Atleticana Nem mesmo Amirim Mas o Cruzeiro Com torcedores aqui Com cadeira de roda O menino lançou um nevô Ali junto com o Matheus Pereira Tá Uma pirralhada boa Em campo Viu Bob É Isso aí é legal É plantar Boas lembranças É criar boas memórias Né E transmitir Pra galera Que o esporte É isso aí É competição Mas é diversão Que marcada Molda carata É Bob Faria É exatamente isso Exatamente isso Muito bem Times colocados Estão ali Rocô Né Vai haver O ruído nacional Tá na hora Do nosso giro De apostas Eu vou conversar Com ele Na Estrela Bet O especialista Fala Eguim Qual é o seu placar Faça a menor ideia Bob Hoje eu não tive Colhões Para apostar Nesse jogo Muito bem Então não temos apostas De Igor Tepa Asunção Então eu vou Com o Gilbert Campos Fala Gilbert O Bob 2x1 Para o Atlético Então O Igor Está bem Covarde Hoje 1x2 1x2 Para você Madeira Vou atrás Do Gilbert Sim 2x1 Para o Galo Paulinho É Hulk Paulinho É Hulk Boa Boa Aldo Aldo Léo Fala 1x0 Cruzeiro Bob 1x0 Para Cruzeiro E você Milton 3x1 Para o Cruzeiro 3x1 3x1 Para o Cruzeiro E você Leandro Cabida 2x1 Para o Cruzeiro 2x1 Para o Cruzeiro Bom Estão colocados Aí os placares E você Que você Pode apostar Também na Estrela Bet Sempre lembrando Que você tem que ser Dezoito anos E não vai gastar A sua grana Que você tem do dia a dia É a grana Que você usa Para se divertir E na Estrela Bet Você pode se divertir E ganhar mais dinheiro O que é muito legal Tá certo? Muito bem Tá na hora De entregar o comando Da jornada Para os nossos narradores Que vão encantar vocês Os nossos recortes Vão contar a história E trazer este primeiro tempo De Cruzeiro e Atlético Toca As vinhetas Eduardo 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 Madeira Vai 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 Escorregar Escorregar Vai 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 Escorregar Vai A Doceiro Dia 7 Atletico De Abril De 2024 Finalíssima Do Mineiro Arbitragem Meu amigo Guilherme Você que bebeu uma aguinha. É, exatamente na hora. É, sempre na hora, certo. É, na hora. Arbitragem! É com Flávio Rodrigues de Sousa, de São Paulo. Madeira, auxiliado, querido Adrô. Madeira, nesse momento agora, os jogadores do Atlético vão lá tirar a foto já de campeão. A foto do título. Pra garantir já o título, antes da bola rolar. Todo mundo, banco de reserva, enfim. Como pediu o Gilberto Campos, já pediu pra entregar a taça. Querido Adrô, arbitragem com Flávio Rodrigues de Sousa, de São Paulo, auxiliado, Adrô, pelo Fabrini Bevilacqua, também de São Paulo. Pelo Nailton Oliveira, do Ceará. O VAR é com José Cláudio Filho, de São Paulo. E a quarta árbitra é a Thais Lani Costa de Sergipe, Guilherme. É Thais Lani, olha ela aí. Grande, grande, Thais. Agora, nesse momento ali, os jogadores do Cruzeiro vão lá pra tirar aquela foto. Primeiro foi do Atlético, agora o Cruzeiro tá ali. Olha que negócio. Quem for campeão, tá lá, bonitinho, saindo, né? O, 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 o... O jogador do Cruzeiro já tão ali se unindo pra foto. O voto é arrogância, né? Já deram a volta olímpica com o Marcelo Moreno, fizeram comemoração, é arrogância, toda arrogância será que é chegada. Nossa, você teve isso, hein? Tá tentando achar... Nossa, teve isso mesmo, hein? Os caras viram, viu, Guinho? Os caras viram o vídeo, hein? Atlético Cruzeiro, querido Guilherme. Já bebeu o Tagui, não, Guilherme? Já tô prontinho aqui, Madeleine. Prontinho, prontinho. Vai começar esse jogão de bola aqui, viu? Hoje, hoje tá... Hoje a caganeira vai começar. Hoje tá, hoje vai. Hoje, hoje, hoje não é brincadeira, não. Tomou leitinho, Milton? Não, não, eu não posso com esses negócios, não. Quem tomou você aí. Eu tô na água só. Muito bem. Agora estamos esperando ali a definição. O árbitro tá juntamente com os dois jogadores. Aquela moedinha, né? Pra ver... Não muda de campo, não. Deixa do jeito que tá. Não faz nenhuma diferença. Não, 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 tem que mudar. O atleta tem que atacar primeiro pro gol do lado de cá, que tá na sombra, entendeu? Senão vou ter que ficar no sol lá. O animal dos dois estão... Tá nervovo, não tá, Drô? Ele tá nervovo, tá nervovo. Galo com uniforme, camisa preta e branca, short preto e meião preto, viu, Guilherme? Muito bem. Cruzeiro, camisa azul, short branco, meião branco e a chuteira, cada um se vira. Mas, Milton, eu tô falando por mim, entendeu? Porque senão eu vou ter que ficar no sol no primeiro tempo. Ah, tá. Então é por isso, egoísta. O cara só pensa nele. Ai, ai. Muito bem. E deu ruim, viu? Eu vou ter que ficar nadando no sol mesmo. Muito bem. Tudo quase pronto. Vamos ver quem vai dar saída de bola aí, né? Sim. O Galo, no primeiro tempo, vai atacar para a direita. O Galo vai atacar para a direita, para o gol da cidade. O gol que fica normalmente a torcida do Cruzeiro. Quando é clássico, tem duas torcidas saudades. Não é isso, Guilherme? Não tem mais. E o Galo vai atacar para... E o Cruzeiro vai atacar para onde, Guilherme? Vai atacar para onde está a torcida do Cruzeiro também. Ao lado da Lagoa ali. Porque agora não tem mais isso. Agora só ali a torcida do Cruzeiro. Você via para o lado da Galo Cura ali. Mas vamos lá. Eu tô só aguardando para saber quem é que ganhou a moedinha aí. Porque vamos ver qual o jogador que vai ali para o círculo central. Deixa eu te falar um negócio. Fala. Se o Cruzeiro ganhou, o Cruzeiro sempre opta, quando ele ganha, em jogar atacando para o lado da Lagoa. É o que tá acontecendo aí. O Cruzeiro sempre faz isso, Guilherme. Sim. Você narra 18 milhões de jogos. O Cruzeiro faz a mesma coisa. Deixa eu mandar um abraço aqui para a Flavinha, para a Luísa, para o Luca e Lelê. Suas crianças torcendo pelo Galo hoje. Abraço para o Tiagão. Ô, Tiagão. Vamos que vamos, Tiagão. Abraço para toda a garotada, hein? Olha, Tiagão, o Camarão decepcionou lá nos playoffs, hein? Entregou, viu? Entregou o jogo, tá? Vai começar o jogo e... Começou! Cruzeiro, Atlético. Começa a finalíssima do Campeonato Mineiro. Vale a Waira Luda. Deu a saída de bola ao time do Atlético. Na defesa do Atlético com o Gemerson. Tentando para o Arana. No meio campo de pivô para Paulinho. Abriu, meio esquerda. O Atlético vai trocando passes. Paulinho, lateral, atleticano na defesa. Ainda bem. Ainda continua que sorte, meu. Sim, lateral, atleticano na defesa. Repetindo. Aí, bola lateral. Defensivo para o Atlético. Prepara-se o Arana. Lá vem o homem Arana. Muita marcação. Tentou ali no pivô. Bola pererecando. Tirou a defesa do Cruzeiro. E o Cruzeiro tenta sair agora. Bate, bate. Caiu o jogador. Atlético para a recuperação. Paulinho. E o corte, o seco. Falta nele. Falta nele na meio esquerda. Já deu a lambida ali para cima do Favo de Mel. Mostrou para o Favo que quem vai passar o Mel é ele. Paulinho sofreu a falta. Bem bola na área do Rafael Cabral. É uma falta na intermediária para o Galo. Uma falta na intermediária para o Galo. Hulk é um dos candidatos. E o Alain Franco. Fatalmente o Alain Franco fazendo figuração. Provavelmente, claro. É na meio esquerda. Hulk vai dar a levantada. Hulk, levantamento. Primeiro pau. Tira a defesa do Cruzeiro. Deve dar uma saída. Velocidade. Mas voltou ainda. A bola na defesa do Atlético. Olha o Sarave, a base do chutão está livre. O jogador do Cruzeiro recuada para o goleiro Rafael Cabral. Ainda bem, Rafael Cabral vai ficando com ela. Sem pressa nenhuma. Agora toca entrega para ele. Vai lá o nosso zagueiro. Toca agora para Marlon. Marlon pode tentar aí uma virada de bola. Virou. Lá do outro lado tem o Zé Ivaldo. É o Neres que está ali. É o Zé Ivaldo. Ela já deixou o Hulk no chão. Olha o animal do Zé Ivaldo. Passou por um, por dois, por três. Fez ali o toque. E acabou chegando na defesa com o Gemerson. Na defesa, a Flescana, a bola está com o Gemerson. Dele para a Arana. Tudo na cabeça da área. Flescando um pouco mais à esquerda. Dominando o Arana. Toca a bola para a batalha. Recebe a Arana. Vai levar o galo ao ataque. Passa para o meio do campo. Tanto passa e tira a defesa. Chuta de qualquer maneira o Cruzeiro. Agora, olha, caiu de caça. De calcanhar para o nosso Matheus Pereira. Toca, volta ali com o Neres. Seguro! Para o Cruzeiro! Cruzeiro! Para a divisória aqui pela esquerda. Olha que passe para o Matheus Pereira. Matheus Pereira! Falta, Rúlia. Falta! É falta para cima do 10 da raposa, Guilherme. Toque rápido. Esteiro. Esse é o ataque do Cruzeiro. Já tem a primeira falta do Cruzeiro. Estão vindo para a área o Zé Ivaldo, o Favo de Mel. Vem também o Neres de Nelo. Vem, chumbo, grosso. Contra o gol do Everson, Guilherme. Tem falta ali pelo lado esquerdo. Próxima área. Uma jogada, claro. Com a Claro você conecta mais com quem ama. Acesse claro.com.br e faça parte. Sim, prepara-se agora o Matheus Pereira. Adelante, Cruzeiro! Fazer a cobrança. Juntamente está ali o Vital, né? É o Vital que está com ele. Levara-se o Matheus Pereira. Vai levantar da bola na grande área. Olha o Zé Ivaldo. Está lá também o Neres. Levara-se o Matheus Pereira. Atenção. Levantou na grande área. Na mão do goleiro. Dá um soquinho nela. Vai sobrar para o Lucas Silva. Lucas Silva aqui pela direita. Para ali um pouquinho. Vai ter que recuar. Recua. Um pouco mais atrás. Voltou essa bola. O goleiro voltou. Sem problema nenhum. Está todo cagado. Mas é isso. Faz parte. É o Clássico. Domina agora com ele. Rafael Cabral. Ele faz um lançamento. Está setecento. Nossa senhora. Nossa. Se essa bola passasse. Sarávia no corte. Fazendo a cobertura do Fux. Eu vou lhe dizer. Levou o perigo. Olha o galo para o ataque. Meia esquerda. Ataque ao Atlético. Tentou a bola pela ponta esquerda. Desarmado. Foi bem demais. Agora o Cruzeiro. Foi o Lucas Silva. Você não está enganado. Ele mesmo. O Príncipe. Lucas Silva. Toma a frente. Estão jogando. Desce o Cruzeiro. E o Cruzeiro fica com ela. Domina. Ainda no campo de defesa. Outra vez com o Zé Rivaldo. Ele viu bem ali. Centralizado. Passou bem o jogador do Cruzeiro. Vai tentando ali. Novamente. Era o Dinero. Olha o passe. Um pouquinho forte para o Arthur Gomes. Ele estava nas costas da defesa do Atlético para o Arthur Gomes. Aí a bola saiu. Ficou fácil para o Everson. Fez a catada madeira. É, rapaz. O Cruzeiro está tentando aquelas enfiadas de bola no meio da joga do Atlético. O Gilberto pira. Ah, pira mesmo. Já está pirando. A bola na defesa do Atlético entregada para o Arana. Arana. Passa a bola. Batalha. Meio esquerda. Avança a batalha. Tentando a tabela. Lá vem Galo. Buscada de jogada. Passou a bola para o Batalha. O Zarate. O que estava no chão. Falta. Era uma falta. Falta. O William já tinha picado o pé ali para cima do jogador atleticano na ultrapassagem. A falta está anotada. Vem bola na área do Rafael Cabral. O Bracinho numa jogada exagerada. O Chips. A primeira batata com sabores exagerados. Tequila. Vodka. Maçã verde. Guaraná. Experimente. É. E está no chão a batalha ainda. Está no chão a batalha até agora. Isso aí. Está ali. Tomando ali uma... Vai, credo. Fazendo um frango assado ali o Hulk com ele. Viu, Madeira? Opa, que isso? O alongamento. E vai, faz um frango assado. Depois puxa a perna. Ali o Batalha deve ter alguma coisa nos cocos. Viu, Madeira? Será que tomou uma bolada nos País Baixos? Já está de pé. Já está de pé. Bolota na bolota, Madeira. Como é que é? Bolota na bolota. Meu Deus. Está louco, velho. Tomando as batalhas. É, não. Exatamente. Nossa senhora. O burro é aquele dorzinho que queima que vai subindo para a bexiga. E depois que isso passa, melhora. E tem gente que é uma batalha mesmo para funcionar. É. Falta para o valo na ponta esquerda. Tem lá o Hulk aconselhado pelo Alan Franco. Que é o coach de faltas deste momento do jogo. É o aconselhador. Prepara-se. É o advisor, né? O advisor de faltas. É lá, aconselha o Hulk fazer. Bala na ponta esquerda. Muita gente na entrada da área do Cruzeiro. 0x0. Atlético e Cruzeiro. Marca de quase seis minutos. Bala levantada. Tira a defesa. Sobrou. Arana bateu. Passa a bola cruzada. Tiro de meta, hein, Guinho? Cruzamento do Hulk lá no segundo pau. O Jameson devolveu para o meio da área. Corte feito pela zaga do Cruzeiro. E aí da entrada da área. Arana dominou no peito e bateu cruzado. Saiu à esquerda do gol do Rafael Cabral numa jogada galo de livre. Está com fome? Peça pelo iFood. O bugger oficial da massa atleticana. Sete, quase sete deste primeiro tempo. 0x0. Rafael Cabral sai sem pressa nenhuma. Tranquilo. Cruzeiro vai ali. Meu filho. Olha o passe esquisito. Arrombada para o galo. Pivô. Entrada na área. Tira a defesa. Que saída desgramada foi essa? Chega o Zé Valdo, dá um bicudo e fica puto ali com quem saiu essa bola. Que coisa, hein? Que coisa. Graça no pé do Otávio. A bola na defesa do Atlético. 0x0. 0x0 o Atlético e Cruzeiro. A marca de 6,5. Primeiro tempo, bola na defesa do Atlético com o Fux. Tentando o lançamento longo para o Hulk. Vai passar. Olha o Paulinho. Cala no gol. Paulinho. Para fora, Paulinho. O lançamento era para o Hulk, mas o Hulk se esticou todo e não alcançou. Entre a zaga do Cruzeiro apareceu o Paulinho. Recebeu em velocidade. Passou cara a cara com o Rafael Cabral e pipocou mais uma vez o Paulinho. Mandou por cima do gol. Tiro de meta para o Cruzeiro. 0x0. O Cruzeiro tem que ficar esperto com essas bolas aí. Olha a virada de bola. Vai tentando chegar ali. Errada a virada do Zé Valdo. Ele tentava ali o Arthur Gomes. A bola correu de mais lateral para o Atlético. E o técnico do Atlético também. O Atlético, né, Madeira, gosta de um treinador cabelinho de boneca, hein? Nossa. Pariu dando... Gabriel Milito lateral para o Atlético tentando. Bola perecando no meio do campo. Hulk na dividida. Não tem nada. Tendia uma falta. Bola na dividida. Olha, Matheus Pereira ganhou de cabeça. Matheus Pereira. Lá vai ele. Ele gira. Para. Olha para o... Opa! Pegaram ele por trás, hein? Isso é falta. Falta do Arana para cima dele. O Hulk reclama que iria a falta do Romero. Na dividida entre o Hulk e o El Perro. Levou a pior o jogador do Atlético. Na sequência, o Matheus Pereira dominou. Pôs na frente e foi derrubado pelo Arana. E agora os jogadores do Cruzeiro ali se reúnem, ó. Marlon pagando geral para a linha de defesa do Cruzeiro. Olha lá, ó. Marlon, Lucas Silva. Chamaram o Zé Ivaldo, Neres. É final. Não pode errar. Não pode vacilar. Um erro desse pode ser fatal. Deu sorte que o Paulinho desperdiçou tem falta do Cruzeiro, Guilherme. É, exatamente. Aí o Matheus Pereira foi esperto de mais. Ganhou na cabeça. Deu um drible de cabeça. Isso aí. Prepara-se Matheus Pereira e também o William. É, passou a bola para o Matheus Pereira. Vai levantar na grande área. Ele tentou. Foi uma bola mais rasteira. Sobra ainda para a equipe do Cruzeiro. Volta de novo para o Matheus Pereira que vai tentar. Nossa Senhora. Fez o corte. Matheus Pereira vai tentar. O toque. Boa bola. Atenção. Cruzou na grande área. Quem chega tira. Zaga de cabeça. Volta de novo para a equipe do Cruzeiro. Fez o drible. Foi bem. Agora recua. Entrega para Zé Valdo. Zé Valdo. É ele que está com a bola. Esse era o Marro. O Zé Valdo está com a bola agora. Exatamente. Ele está mais à frente. Tocou boa bola para o Arthur Gomes. Aqui na esquerda. Arthur vai tentar o drible. Passa o Arthur Gomes. Vai ganhar escanteio. Tiro de meta. Não foi nada. Não. Não tocou em ninguém. Ele fez o drible. Deu uma pedalada. Tentou levar o Juizão e o Bandeirinha na conversa. Mas não teve jeito. Viu, Guilherme? Errou o Arthur Gomes. Tiro de meta. Madeira. 9 e meio. Está 0 a 0. Cabido. Momento do Cruzeiro. É. O Cruzeiro passa por um momento de estabilidade. Principalmente na sua fase defensiva. Né, Madeirinha? O Cruzeiro não consegue desenvolver bem a marcação. Principalmente nessas bolas nas costas da sua defesa. E deixa muito espaço. Já no momento ofensivo o Cruzeiro vai bem. É, agora o Cruzeiro foi bem ali na interceptação ali da bola. Vai dominando a virada lá do outro lado. O juiz já parou. O que ele está marcando, afinal de contas? Caiu o quê? A dentadura dele? O que foi? Parece que sim, viu, Guilherme? Ele está gesticulando ali. Que a gente tem um fio no meio do gramado. Ele vai dar a bola ao chão para alguém. Não, gente. Tem um fio no meio do gramado, cara. E é mesmo? O quê? Tem um fio. Uma linha, sei lá o que é. É, tem uma linha. Parece que é uma linha mesmo. Deve ser essas linhas ou esses cordões que ficam aí nesse negócio na hora da despedida do Marcelo Moreno. Ah, bom. Aquelas linhas que eles fincam, Gilberto. É isso mesmo. Aquela linha que eles colocam aqueles tótens que são infláveis, que ficam presos dela. E aí a turma esqueceu de tirar a linha. Agora o rapaz ali da Federação. Esse cara só dá para pagar, viu? Tem a moral para recolher ali. Olha só. Olha o gestual dele. Mão para frente, para trás. O Leonardo Barbosa e o Léo também ali da Federação Mineira de Futebol. Esse aí, se precisar da linha, eles dão mesmo. Eles são bons para soltar para pagar, viu, senhores? É verdade. Jogo está parado. Aqui embaixo, 0x0. É, mas é engraçado. Bom, está tudo certo. Já recolhido. É, mas tem uns dois minutos quase já, né, gente? Já recolhido aí na hora de iniciar, né, professor? Autotruc, faça parte, Rod, numa boa. Com a proteção veicular de primeira, autotruc.org.br. Recomeça, Madeira. Muito bem, Cruzeiro, pega a bola. Aí, Lucas Silva, Willian, na verdade, recuou, entrega para Rafael Cabral. Não precisa, né? Mas recuou. Agora vai saindo o Zé Rivaldo. O Zé Rivaldo fica com ela. Ela vai acelerando. Ele gosta desse tipo de saída. Ele procura alguém. Demorou. Passe. Corta, Fuchs, a bola na defesa do Atlético com o Saravia. E dele para o goleiro, Everson. Everson sai jogando. Bola pela meia-direita, onde está dominando o Paulinho. Paulinho dominou. Posse de calcanhar na fogueira para o Saravia. É lateral para o Atlético. Foi nada, Madeira. Foi na dividida ali o Saravia para cima do Arthur Gomes. Apenas lateral para o Atlético. Uma jogada, Cruzeiro Delivery. Cruzeiro Delivery está com fome. Peça pelo iFood o burger oficial da torcida. Cinco estrelas. É 0x0. Lateral no meio campo tentava. O pivô do Hulk tira a defesa do Cruzeiro. Agora tenta sair com o Dineno. Ele tentou de cabeça escorar ali para o Matheus Pereira. Não deu certo. Ela fica a Pereira. É que não vai sobrar lá na defesa do Cruzeiro. E tem um jogador do Atlético caído. O que é? É o Hulk e o Arthur Gomes. Foi ali na frente da quarta árbitra. Na frente ali do árbitro. O Arthur Gomes conversa ali com o Hulk. O Hulk está com o popozão no chão. Como diria o amigo meu. Vai se levantando. Tudo normal. Vamos chegando a 13. Viu, Madeira? Parado o jogo. Gilberto Campos. O momento do Atlético nesse começo de jogo. O Galo começa bem o primeiro tempo. Né, Madeira? A melhor oportunidade até aqui do Atlético. No lance que o Paulinho teve mais uma vez. Cara a cara com o gol. E isolou. Chitou por cima. Mas no meio campo fazendo uma boa marcação. Claro que você tem o Matheus Pereira com espaço. O Cruzeiro vai aprontar. Mas o Atlético começa bem. Muita liberdade para o Zarate. Muita liberdade para o Franco também. Que apoia bastante. E aí, meu amigo. Como eu falei mais cedo. O Sarávia não sobe. Para dar a liberdade é para o Arana do outro lado. O Sarávia é um terceiro zagueiro aqui pelo lado direito. Em cima do Arthur Gomes. Que tem todo o campo pelo lado esquerdo para avançar. Então tem que ter esse cuidado aqui. Certo, Milito? Vai descendo o Cruzeiro. Aí tem o Zeivaldo passe para Arthur Gomes. Arthur Gomes. Marcado. Teve que recuar. Recua. Recomeça com o Marlon. Marlon lá para Rafael Cabral com tranquilidade. É isso aí. Vai Cruzeiro tocando. Volta outra vez para Neres. Neres. Domina. Esse aí. Tenta o passe. Aí deu certo para Matheus Pereira. Vai descendo Matheus Pereira. Ele para. Olha. Procura alguém livre de marcação. Aí ele vira. Boa bola. Já dominou. Atenção. Marlon passou. Entregou para Lucas Silva. Vira o jogo. Virada de bola para Matheus Pereira. Dominou. Matheus Pereira pode voltar um pouco mais. Agora sim para Zé Rivaldo. Zé Rivaldo tocou outra vez para Matheus Pereira. Aí o Atlético todo no seu campo de defesa. Tentou ali. Escorou bem de cabeça. Tentando de Neno. Faz o corte. Tira a zaga do Galo. Tentou troca de passes. Otávio achou meia-direita. A Maluxa Arávia na dividida. Lateral para o Atlético na meia-direita de ataque. Foi bem o Marlon. Na cobertura da tentativa de invulsão do campo do Cruzeiro. Pelo Sarabia. Pelo alto. Fez o corte lateral. Sarabia cobra. Já cobrado o meio campo. Tentando o Atlético de Zarate. Buscando o Hulk na dividida. Atira a defesa. Desce o Cruzeiro. Agora tenta sair. Vital. Vital. Nossa senhora. O Atlético tenta a roubada. Hulk contra o 80. Vai para a jogada. Pessoal. Falta nele. É na intermediária ofensiva. Seu Iguinho. Falta. Falta ali do Matheus Pereira agora. Passou o Rafa no Hulk na tentativa de giro do atacante atleticano. Falta. É na intermediária para o time do Atlético numa jogada autobits. Nova loja no Planalto. Avenida General Olímpio Mourão Filho. 4,69. É na intermediária. Falta para o Galo. Meia-direita. Marca de 15 minutos do primeiro tempo. 0 a 0. Galo é Cruzeiro no Mineirão. O Hulk vai ajeitando para a cobrança a barreira do Cruzeiro com 2. A barreira do Cruzeiro agora com só o Arthur Gomes. Rafael Cabral falou. Madeira não deixa chutar não que eu não sou goleiro. Ele vai tentar bater direto. Mas a bala traiçoeira pegou o goleiro. É. Batida fraquinha do Hulk. Buscava o desvio de alguém. Era o Otávio. Fez o corta-luz do volante atleticano. Ela veio macia no peito do Rafael Cabral. Fez a defesa e já sai para o jogo. E o Cruzeiro vai ficando com ela. No campo de defesa entrega ali para Neres. Neres tem o Zé Rivaldo do outro lado. Ele toca para o Zé Rivaldo. Saindo aqui pela direita. Novamente centraliza com o Neres. Inversão, Guilherme. Matheus Pereira caindo agora mais pelo lado esquerdo. Porque quem estava marcando ele pelo lado direito era o Batalha. Ele está meio que fugindo do Batalha. É. Agora o erro de bola aí. Está saindo do Cruzeiro. É. Tomada de bala na defesa atleticana. A bala ficando em poder do Gemerson. Na intermediária de defesa, sim. O sol está atrapalhando muito, Arana. Ele recua agora por causa do sol na cara. Exato, Gilberto. Toda hora ele põe a mão no rosto. O bala ficando no meio campo com o Otávio. O Otávio na intermediária de defesa com o Gemerson. Vai virando a bola para o Arana. Que reclama do sol. Dominou. Tentou o passe para Paulinho. Fez o domínio de pivô. Paulinho para. Prende. Pensa. É no meio campo um pouco mais à esquerda. Dá aquela limpada. Entrega para o Gemerson. Gemerson na intermediária de defesa do Atlético. Para. Prende. Pensa. Entrega. Para o Maluc Saravia. Buscou para o Alain Franco. De Franco de novo para a Saravia. E dele na construção. Que começa com o goleiro do Everson. Zero a zero. Quase dezenove minutos. Quase. Dezessete minutos. Prepara-se o time do Atlético de Gêmeas. Só lançando logo. Para Paulinho. Ponta à esquerda. Ataca o Galo. Paulinho. Ponta à esquerda. Pro domínio sozinho. Paulinho. Buscou jogada. Trouxe para o meio. Tentou o corte. Não deu certo. Ficou ainda com o Atlético de Arana. Arana para a jogada. Tentou o cruzamento. Cara do gol. Passa por todo mundo. Vai sair. A lateral defesa do Cruzeiro. Dois pequeninos na área. O Alain Franco e o Matias Zarate. O cruzamento do Arana não alcançou nenhum dos dois. Ainda deu aquela beliscada no pau da bandeira ali. Pelo lado esquerdo da defesa do Cruzeiro. Lateral numa jogada Estrela Bet. Dê o seu palpite na Estrela Bet.com. E tenha muito mais opções para você apostar e brilhar. Olha o lateral do Cruzeiro. Cobrou. Deu aquele chutão. Aí tenta tirar. Mas fica ali. Bola pererecando na dividida. O Atlético vai para o ataque. Tira a defesa do Cruzeiro. Salva para a equipe do Cruzeiro. Será que o Matheus não chega? Olha o Fux no domínio. Tentou a jogada pessoal. Fux dividida. Ganhou o Alain Franco. Tabelou o Fux. Meia direita para o Hulk. Três contra ele. Fux para a jogada. Tira a defesa do Cruzeiro. Entrada da Alain Franco. Vai sobrar. Para o Otávio. Meia esquerda. Buscou para o Arana. Vai tentar ali no fundo. Olha o Arana. Ataca o Atlético. Ponto da esquerda. Lá vem Galo de Zarate. Devolvida para o Arana. De novo para Zarate. Buscou a jogada. Vai ter levantamento. Fechado. Cara do gol. Pegou o goleiro Rafael Cabral. Recuada perfeita do jogador do Cruzeiro. É o desvio do Lucas Romero. Aqui quase vende a defesa do Rafael Cabral. Mas ele foi bem. Pegou com firmeza. E aí o Cruzeiro. E a bola de novo na defesa do Atlético. Zero a zero. O Atlético Cruzeiro. No primeiro tempo. Bola pela minha esquerda. Ataca Arana. Ataca Arana. Ataca Arana. Bola ficando em poder do time atleticano. De novo a bola com Arana. De novo para a batalha. Tudo na intermediária de defesa do Atlético. Zero a zero. Olha o Fuchs. Vai dominando na intermediária. O Atlético com a posse da bola. Muita marcação do time do Cruzeiro. Olha o Fuchs abrindo ponta direita para o Hulk. Livre. Na ponta. Hulk na ponta. Da ponta para o meio. Trouxe para o meio. Hulk para a jogada. Tentou a tabela. Atira. Defesa do Cruzeiro. E agora sai na velocidade. Que isso. Que rapidez. O Matheus Pereira joga muito. Olha o passe. Abertura agora para Dineno. Dineno. Sai na correria. Dineno. Ele conseguiu. Não conseguiu. É. Fez a falta. Fez a falta. O Cruzeiro veio no contra-ataque rápido. Rasteiro. O Marlon roubou a bola. Deu tapa no Matheus Pereira de letra. A jogada. Tentaram lançar o William para o Dineno. Só que aí o Dineno não é a velocidade. O forte dele. Aí houve a cobertura. Falta do Argentino. E o Marlon está caído. O jogador do Cruzeiro está caído. Pedindo atendimento por ali. O lateral esquerdo da Raposa. Uma jogada de exagerados chips. A primeira batata com sabores exagerados. Baçã verde. E Guaraná experimente. Olha o time do Atlético no domínio de Arana. Meio esquerda. Vai para o ataque. Abriu para a ponta esquerda. Onde está dominando o time do Atlético. Chega. Defesa do Cruzeiro. É lateral. Sem tal. Corte feito pelo Favo de Mel. O lateral Arana cobra. Favo de Mel. Bola ficando em poder do time atleticano no meio. O campo onde está Gemerson. Zero a zero. Atlético e Cruzeiro. Vamos de final. Vale taça. Vale a Wairelhudo. O Atlético tenta. Meio esquerda. Zarate. Liberdade. Paulinho. Meio esquerda. Ataca o Atlético de Arana. Arana vai tabelando. Ponto à esquerda. Lá vem Arana. Tenta a jogada. Meio esquerda. Atira a defesa do Cruzeiro. Agora tenta o Cruzeiro. Continuando. Opa. Gemerson tomou na bola. Tomou na bola. Lá vem Galo. Bola pela meia direita. Tá dominando o Alan Franco. E recuando pro Everson. O Camilo. 20 minutos. Momento do Cruzeiro. O Cruzeiro nesse momento encurralado pelo Atlético. O meio campo que não dá bote. O meio campo que precisa se movimentar mais. Precisa acertar um pouco mais a marcação. Porque tão deixando o Zaratio principalmente deitar e rolar pelo lado esquerdo do ataque da equipe Alvinegra. Lá vem Galo. Lá vem Fux. Ele domina. Tenta passe pro Hulk. Muita gente com ele. Bala para ele. Candonar de medida. Perde e ganha. Bala aqui canto. Mexendo o ombrinho. O Atlético tenta roubada. Passe. Meio esquerda. Lá vem Galo de Zaratio. Buscou. Alan Franco. Bolaça. Olha o Galo. Vai ter batida pro Gão. Pra fora. A infiltração do Paulinho sensacional. Galo recebeu virando de primeira pra fora. Levou perigo. Apenas tiro de meta e ganhou. Que jogada linda, hein? Uma cavadinha na bola do Alan Franco por cima da zaga do Cruzeiro. Paulinho apareceu na diagonal em velocidade. Tentou fazer o giro de primeira. Pegou fraco na bola sem me acertar na veia. Ela passou à direita do gol do Cabral. A tiro de meta. 0 a 0 numa jogada. Crona. Nova linha esgoto. Série reporçada. Crona. Eficiência e durabilidade. A crona é show. 22 a 0. Agora o momento do Galo, Gilber. Olha lá o Cruzeiro na saída de bola. Mas o momento bom. Essa dá pra descontar. Dá pra aliviar pro Paulinho. Vai o Galo. Olha o Zarate. Tentando pra Paulinho. Tira a defesa do Cruzeiro. O Cruzeiro agora tenta ficar com essa bola, né? Senão tá complicado. Matheus Pereira, mas ouvi. Houve a falta. É, uma falta em cima. Houve a falta pra cima do Willian ali na dividida. O Hábitro em cima do lance. Parou e marcou falta pra quem? Pro Cruzeirão. E você quer saber tudo do Cruzeiro? É com o Cruzeiro na rede. Siga o Instagram. Arroba Cruzeiro na rede 98. Saba tudo o que rola no Cabuloso. Saba, velho. Saiba tudo o que rola com o Cabuloso. E concorra a prêmios. Concorra, Gilber. O meio campo do Atlético que chama a atenção. Realmente um trabalho muito bem feito pelo Franco, Otávio e Batalha. A recuperação da bola. Vamos ver o... Meu Deus, o Sarave é muito louco, velho. Mas o problema é o ataque. Nessa, o Paulinho... Bom, vamos aliviar. Vamos tirar o pé. Porque o gesto técnico é de um nível de dificuldade muito grande. Tem que receber essa bola, girar, virar o corpo e bater. Mas tá chegando o Galo, Madeira. É lateral pro Galo lá, intermediária tentando o Hulk de pivô. Antecipa uma ele. Tentou a tabela. É lateral, Cruzeiro. No ataque, Guilherme. Muito bem. Agora prepara-se o Arthur Gomes. E já vai deixar para Marlon pra fazer a cobrança de lateral aqui na esquerda do ataque. Repara-se, Marlon procura alguém livre de marcação. Cruzeiro nitidamente sem pressa nenhuma, né? Aquele detalhe. Não gosto desse tipo de atitude. Afinal de contas, tá... O empate é favorável, mas tem que jogar, né? Mas é melhor do que aquela forma atabalhoada que jogou o primeiro tempo lá na arena, né, Guilherme? Com certeza. Isso aí não tenha dúvida. Mas o Cruzeiro vai ficando com ela com o Rafael Cabral. Ele vai tentar sair, entrega a bola para o camisa número 5. Ele, Jesus Cristo, e falta vai tomar um amarelinho, né? É. Subiu, hein? Subiu o canarinho para o camisa 15 do Atlético Matias El Graque Zarate. Chegou atrasado na marcação do jogador da equipe do Cruzeiro, Marlon. Deixou o pé. Falta pra equipe Celeste. Numa jogada Claro. Com a Claro, você se conecta mais com o que ama. Acesse claro.com.br e faça parte. Pisadinha. Nossa, nem de ver. Nossa! Foi por cima ali no pé. Bom, o Cruzeiro vai fazer a cobrança de falta. Meris. Meris. Vamos ver. Sem opção, né? É, não tem opção. Ele faz um levantamento lá para o Dineno. Tentou ali de fazer o pivô de peito. Deu certo, entregou para o Arthur Gomes. O Cruzeiro tenta ficar com essa bola. O Atlético tenta contra-ataque. Uma bola do Otávio. Ajeitou para o Hulk. Buscou para a velocidade do Saravia. Muito em cima dele. Errou o domínio. É lateral de graça para o Cruzeiro. Quase que o Saravia dá um carrinho no Lacamont. Trabalhado na beirada do gramado, hein? Quase, quase que ele faz uma falta no técnico do Cruzeiro. Ô, louco. Prepara-se outra vez o Cruzeiro para sair. Essa bola. Outra vez ali com... Agora o William. William, procura alguém. Olha a dificuldade que o Cruzeiro tem aí. Gente, o drible do Zé... Foi o Zé Rivaldo ou foi o Neres? Pois é. Para ir, morre mais ainda no meu coração. Mas dominando outra vez a equipe do Cruzeiro com o Neres. Neres fica com ela. Ele dá aquela arrancada. Gente, para de que braço do gramado. Esse é o Neres, viu, Guilherme? Esse é o Neres. Eu sei. Ele fez um drible ali. É o Neres, pois é. Olha ali, tentando uma virada. Na grande era. Quem sabe, mas ela foi na mão do goleiro, né? Olha, não foi nada. Não foi nada. Nada, nada. É um mole o jogador do Cruzeiro, o Arthur Gomes. O lançamento do Zé Rivaldo mandou para o goleiro. Até que não custou. Ele não é bom de sair do gol, não, viu, Madeira? Saiu, soltou a bola. Se o Arthur Gomes levanta, eu estava valendo tudo. Segue 0x0. Se minha mãe fosse homem, eu tinha dois paio. Você está maluco, velho. Matou de susto o Everson. Seu pai não pegaria outro, não. Eu conheci. O Zé Rivaldo me libera que eu vou soltar ali. A fralda, porque está feia a coisa. É, mas se fosse o Camilão com massa de cigarro ali, e aí não sortava, hein? Já, mas... O Atlético vai tocando a bola no campo de defesa. 0x0. Olha o Fuchs na intermediária. Entregando para o Maruco, Saravia. Ele preparou o lançamento. Bola deseada. Fulk na disputa ali, na dividida. O zagueirão. Nossa senhora, o Neres me mata. Tira essa bola daí. Ele faz a proteção. Faz ali uma bicicleta. O Atlético tenta roubar da maluca com o Saravia. Buscou a jogada, ela é dividida. Atira a defesa do Cruzeiro. Ai, Jesus Cristo. Vai tentando o Cruzeiro. A bola... Arthur Gomes saiu. Arthur Gomes saiu, né? A bola saiu. Já marcava já o arremesso de lateral que favorece o Atlético. Nada disso está valendo. Chegou ali o Fuchs para cima do Arthur Gomes. Nada disso está valendo. Uma jogada a Autobits. A Autobits. Nova loja no Planalto. Avenida General Olímpico. Morão Filho. 469. O jogo está parado. Arremesso lateral para o Atlético. O Atlético, Madeira... 26 e meio. 0x0. O Atlético e Cruzeiro no Mineirão. O Saravia não tomou o remédio dele hoje não, viu, Madeira? Ah, doidão, né, velho? Acelerado ele, hein? Doidão de mamona. Demora para a cobrança do lateral. O Fuchs ficou ali conversando ali com o cabelo de boneco. Milito. Bala pererecando no meio campo. Olha o batalha. Avançou. Tenta a troca de passes. O Atlético tira a defesa. E o Cruzeiro... Opa! Falta no jogador do Cruzeiro. Cibido do Matheus Pereira. É, outra. Foi falta para cima do Matheus Pereira. Já cobrada. Tem preço. O Cruzeiro se embora, Cruzeiro. Vai tentando o Cruzeiro novamente. Vai para ataque com o Willian. O Willian gira. Vai procurar alguém livre de marcação. Ninguém lá na frente. Volta um pouco mais com o Zé Rivaldo. Até o goleiro Rafael Cabral. Bota essa bola mais à frente. Ele viu colocado ali o Marlon Marlon. Vai tentar sair. Um lançamento ali. Tentou ajeitar. Vai ficar com ela. A bola agora foi para o Vital. Será que chega? Vital. Deixa eu ver se chega primeiro o jogador do Atlético. Aí deu mole o Vital, né, galera? É. O jogador do Atlético só esperava o contato. O contato veio. Caiu o ato em cima do lance. Marcou a falta. Uma jogada estrela aberta. Deu o seu palpite na estrela aberta.com. E tenha muito mais opções para você apostar e brilhar. Falta, Madeirinha. Cabido. Isso aí é estratégia do Cruzeiro? Qual estratégia? O quê? Ficar segurando lá. Segurando. Cruzeiro que não toma forma para você ver o que vai acontecer, não. Agora, é por isso que o Vital não tem o amor da torcida do Cruzeiro, velho. Porque nessa bola, meu irmão, é para você chegar rasgando, cara. Olha, o Gemerson no meio campo vai dominando. O Gemerson carregando. Linda finta do Gemerson. Avançou. Lançamento para o amigo imaginário dele. O Gemerson está sendo até o Hever, né? Fez uma finta linda e aí foi fazer um lançamento de canhota lá para o outro lado na invertida de jogo para o Alan Franco. Passou longe, longe, longe e saiu a lateral para a equipe do Cruzeiro 0x0 numa jogada. Seu Burger, experimente o clássico, hein? O Burger que nunca sai de campo. Peça por onde? Pelo Haifu. O amigo dele é o Dobby. Quer dizer que alguém falou isso aqui? É quase isso, gente. Ele é impressionante. Olha, o zagueiro faz uma jogada daquela, dá um drible no adversário. Pô, faz o simples, toca para o lado, tem um companheiro esperando essa bola. Lá vem o Galo, vem o campo, vai dominando com o maluco Sarabe. Doidinho, doidinho de pedra. Ficando com o Gemerson. Gemerson na defesa atleticana, onde está dominando o Aranha. É tudo na intermediária atleticana. Cruzeiro fechado. O Atlético vai trocando passos em sua intermediária. Tenta antechar o lançamento. Lançamento. Bolaça. Ponta esquerda. Era para o Zaratio, tira a defesa. Soprou para o Galo. Alan Franco no domínio de Otávio. Tentando o Hulk. Jogada pessoal. Buscou para o Paulinho. Finta. Falta nele. E pode levar perigo, porque a falta é de longe. É, mas nós temos o Hulk, Guinho. E eles têm o Rafael Cabral, né? O Paulinho fez o drible para cima ali do Lucas Silva. Deu um totózinho por cima dele. O Lucas Silva deixou o corpanzil. A falta está anotada em nome de Galo Delivery. Está com fome? É jeito pelo iFood, filho. O burger oficial da massa atleticana. Uma falta cobrada. Rápido. Olha o Galo. Vai chegando. O Visão falou que não autorizou. Tem barreira, né? E o Hulk tentou cobrar rápido para o maluco Saravia. Vai o Hulk para a cobrança. Pode ter o Cruzo? Pode. Pode ter o Cruzo? Pode sim. Pode bater direto? Pouco provável pela distância. Deve levantar o Hulk. O Fuchs está no segundo pau. O Gemerson também. Hulk levantou. Cala do Galo. O goleiro saiu de soco. Bola pererecando. Na confusão. Tira a defesa do Cruzeiro. Sobrou. O Hulk tentou a tabela. Veio esquerdo. Meia direita para o Hulk. Ponta direita. Ele vai tentar o cruzamento de direita. Passa por todo mundo. Jogador do Galo caído. Ninguém acreditou no cruzamento do Hulk. Ninguém acreditou. Agora está caído o Otávio. Levando a mão no queixo. Parece que teve ali alguma coisa. Algum choque. Não sei se cabeça com cabeça. Mas está caído o volante. Camisa 5. Atleticano. Um lateral aqui. Saiu para a equipe do Cruzeiro. Numa jogada autotruque. Já fez parte, meu filho? Faça parte. Pode com uma proteção veicular de primeiro. Autotruque.org.br 31. Momento do Galo Gilberto. Primeiro tempo 0 a 0. O Atlético ainda continua com mais posse de bola. Mais perigoso. Essa jogada agora mostra como o meio campo do Atlético dando bote. Cercando. Atrapalhando essa saída do Cruzeiro. Agora a turma não pode ir com o Hulk aberto pela direita. Não pode não acreditar, né? O único jogador dentro da área do Cruzeiro esperando era o Gêmeros. Tudo bem que o Gêmeros tem feito seus golzinhos ultimamente, né? Mas não é desse lado do campo. Estou gostando do meio campo. Muito do meio campo do Galo. Está funcionando muito bem com a liberdade que o Zarate está tendo. Porque os companheiros estão fechando bem o espaço ali, viu? Muito bem. Cruzeiro tem um lateral para cobrar. 31, quase. 32. Teste primeiro tempo. 0 a 0. Cruzeiro e Atlético. É o clássico final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro vai cobrar o lateral. Ainda o William demora. Procura alguém. Ele vai fazer quase um latereio. Tentar, vai mais à frente. A bola chega ali. Corta de contato. Já havia a falta. Já havia a falta ali do Matheus Pereira. Mais uma sem necessidade, né, Matheus Pereira? Uma jogada de Cruzeiro. O delivery. Está com fome. Peça pelo iFood. O burger oficial da torcida 5 estrelas. Falta. Gêmeros já cobrou. Sim, sim. Na defesa do Atlético. 32 minutos do primeiro tempo. É bola. A defesa do Galo de Fuchs. No meio campo. Batalha. Devolve para Fuchs. Dominou. Parou. Prendeu. Pensou. Tem Saravia. Preferiu a devolvida no meio campo. Onde está o Batalha? Batalha para Gêmeros. Gêmeros parou. Prendeu. Pensou. Entregou. Na esquerda. Onde está o homem Arana? Ele tentou jogar. Da Arana. Dispara. Lá vem Arana. Procura. Ali dialogar com o Zarate. Dominou o time atleticano. Buscou. Olha o Paulinho saindo no meio campo. E girando. Meia esquerda. A bala dominada na defesa do Atlético. Onde está o Fuchs. Tentou lançamento para o maluco. Saravia. Saiu o goleiro Cabral. Deixou. Apenas tiro de meta. E guinhou. Forte demais. A tentativa aqui de esticada na ponta direita. Correu bastante o Saravia. Está até afogado por ali. Ela saiu. A linha de fundo. Tiro de meta para o Rafael Cabral. Que não tem pressa nenhuma. Muito bem. É isso aí. O Rafael chama alguém aí. É o Neres. Não precisa sair com ele. Tem tanta opção. Está livre isso. A saída lá do outro lado. Tocou para Zé Rivaldo. Aí ele acelerou. Zé Rivaldo acelerou. Olha lá. Tem o Arthur Gomes pedindo. Se quiser pode. Tentou o chute direto. Ele tentou direto. O Arthur Gomes queria a bola. O Dineno paga geral para o Zé Rivaldo. Antes de xingar. Você podia ter entrado nessa bola de carrinho. Tiro de meta. Madeira. Vamos chegando a 33 e 50. 0 a 0. Tem volante este lugar. Aí quem cochilou foi o Paulinho. Ele tem que acompanhar a subida do zagueiro. Ele só olhou Gil. Pois é. Comeu mosca. Prepara-se o time atlético. Cano na defesa de Jamerson entrega lateralmente na defensiva. Ainda atleticana com o Fuchs dele para Sarávia. Sarávia tentou bola pelo meio campo de bivô para o Hulk. A bola derrubada com o Hulk. Ali deu mole. Mas deu certo. O Cruzeiro vai para o ataque. É o Matheus Pereira. Olha o drible. Parece que falta. Ah, meu filho. Quem tem 10 tem tudo. Ele jogou o copo do lado. O Jamerson abriu as pernas. Ele deu um tapinha e só cumprimentou. O Jamerson não teve outra opção. Meteu a mão no peito do camisa 10 do Cruzeiro. Derrubando. Oh, Matheus Pereira. Matheus Pereira é abusado. Matheus Pereira é exagerado. Assim como exagerado o Chips. A primeira batata com sabores exagerados. Mação verde. Guaraná. Experimente. Tem falta para o Cruzeiro, Guilherme. É, e ali é Matheus Pereira, viu? Ali tem que ser o Matheus, o Adralto. Tem quanto tempo o Cruzeiro não faz um gol de falta? Tem que dizer hoje, hein? Pois é. E ali é posição para o Matheus Pereira. É, e principalmente que estão pedindo ele, hein? Adelante Cruzeiro! Sim, sim. Ali tem uns 5 jogadores do Cruzeiro. Dinê não saiu. Vamos ver aí. É, está ali o Matheus Pereira. Vitão não vai cobrar. Conversa ali com o Willian. Conversa ali também. O goleiro do Atlético aqui. Ninguém olha para ele que está na barreira, bicho. O Everson está puto da cara porque os caras que estão na barreira, ninguém dá moral para ele, bicho. É tipo eu pedindo para dar opinião na reunião com o Rodrigo Carneiro. Ninguém olha para a minha cara. Falta que favorece o Cruzeiro, Guilherme. O Dinê está corrigindo o juiz. Está colocando a barreira onde tem que ser, né? Esse juiz não passa o trabalho dele. Pois é. Prepara-se então o Cruzeiro com uma falta perigosíssima. É uma falta muito perigosa. O Matheus Pereira quando jogava na Europa, dali ele costumava guardar. É por isso que eu estou falando. É com ele. É, ajeitou com carinho. Está ali o Willian, Marlon. É, vamos lá. O Matheus Pereira, dali ele. O Zé Ivaldo está ali perto. Vai que é da onde o Joãozinho fica o pé na bola e faz o gol. Vai fazer isso. Isso também. Prepara-se, Matheus Pereira, para a barreira Guarança. 36, hein? 36, Tete. Primeiro tempo. Vai autorizar o árbitro. Matheus Pereira. Parece que o Marlon também tomou distância, mas é o Matheus Pereira. Ela passa com perigo incrível. Ele bateu rasteira. A zaga do Atlético, que estava na barreira, pulou. A bola passou por baixo da barreira. O Everson veio no correria. Ela tirou tinta da trava esquerda do goleiro do Atlético. O Matheus Pereira, tiro de meta cobrado. O Galo sai jogando com o Arana, tentando a bola pelo meio campo para Zaracho. Foi derrubado o Arana, reclamou o Arana. Mandou seguir o Madeira, o árbitro. Sim, sim. A bola dominando no time atlético com o Fux. Fux dominou, entregou para o Maluco Saravia. Tentou lançamento para o Hulk. Bola para ele, reclamando. Lá vem Paulinho, ponta direita. Balançou o corpo, Paulinho. Errou. Tira a defesa do Cruzeiro. Olha, nessa aí agora eu só não fiz, porque não tinha para fazer, viu, velho? Meu Deus. É lateral para o Galo no ataque. É lateral para o Galo no ataque. Lateral cobrado. Hulk de pivô. Balançou. Tenta o passe. Tira a defesa. Não ouvi nada. O Cruzeiro saiu bem. Agora pode sair com o Matheus Pereira. Já deu o toque. Olha, girou o Vital. Passa do outro lado. Tem colocado ali. Quem é que está na velocidade? É o Willian. O Willian cruzou na grande. E olha, tirou a zaga de cabeça. Vai sobrar para o Lucas Silva. Ele tenta ajeitar. Ajeitou bem para o Dineno. Dineno. Vai lá, Dineno. Ele tentou. Tem dois. Que passe maravilhoso. Olha lá. Agora cruzou. O Marlon colocou essa bola. Uma pena. Uma pena a bola do Marlon. Ele tentava na segunda trave. O Willian que fechava. O Jameson escorregou e errou o cabeceio lateral para o Atlético. Eu já estava contando com o cabeceio do Jameson Madeira. Trinta e oito. Está zero a zero. O Atlético tenta sair jogando. Olha o Zarathio tocando a bola. Prepara seu batalha. Outra falta do ataque do Cruzeiro, meu amigo e amiga. Está noventa e oito. Ô, Madeira. Fala comigo. Bem ou mal, o Cruzeiro vai alcançando o objetivo. O Atlético precisa ser um pouquinho mais perigoso. Deixou de levar perigo. Muita bola esticada da defesa para o ataque. O Hulk muito marcado. O Atlético tem que ser um pouquinho mais presente no campo ofensivo. Está deixando o tempo passar. Está aceitando a estratégia do Cruzeiro, hein? Opa, opa, opa. O time do Atlético vai para o domínio. Comentário de Gilberto. Já já o cabido também. Mais um momento do time do Cruzeiro. Olha o Atlético saindo jogando de Arana. Arana na defesa. Tenta o domínio. Parou. Prendeu. Pensou muita troca de passes na zaga do Atlético. Muita troca de passes. Olha o Fuchs. Fuchs entrega na intermediária defensiva para o Gemerson. Gemerson adianta para o Arana. Arana tentando o lançamento longo. A ponta direita. Maluco Saravia dominou. Errado. Maluco Saravia. Aí ficou. Ali o Maluco Saravia. Apenas o lateral. Horroroso, Madeira. Horroroso. Tinha o Arthur Gomes acompanhando. Ele não acreditou que o Arthur Gomes ia furar. Furou. Era só o Saravia dominar que ele ia sair dentro do gol do Rafael Cabral. Furou novamente. Mas quem não fura é o quê? A nova linha esgoto. Série reforçada. Crona. Eficiência e durabilidade. A crona é show. O que o Saravia não foi. 39 e meio. Lateral. Cruzeiro. Guilherme. Sim. 39. Tira ali o Marlon. De qualquer jeito. Dineno tenta ali ajeitar. O Atlético tenta com o Saratio no meio campo. Lá vem Arana. Parou. Prendeu. Pensou. Entrega a bola. Onde está o Fuchs. Fuchs para o domínio. Prepara-se o time atleticano com o Saravia. Tentou achar ali o Batalha. Dominou. Abriu para o Hulk. Buscou para o Maluco. Saravia tentou. A jogada é lateral. O Atlético no ataque. Reclama o Saravia. Reclama de nada. O lateral é nosso. Pateu por último no Marlon. Bola na mão ali do Saravia. Viu? É lateral. O Atlético na ponta direita. Prepara-se Maluco Saravia. Ele tentou para o Hulk na ponta direita. Marcado. Pediu a falta. Lateral defesa para o Cruzeiro. O Hulk tem que achar que na frente da bandeira ele vai cavar a falta. É difícil, né Hulk? Me ajuda aí filhão. Falando que está a ser puxado. A bandeira está na sua frente aí. Acho que não teve nada não. Eu também fiquei aqui na dúvida, viu? O Cabido falou que não foi nada. Confio no Cabido. O Atlético toma a bola de Arana. Tem jogador do Cruzeiro caído. O que foi, Adrô? Houve a falta para cima do Zeivaldo. Madeira. Ele subiu na dividida ali com o Arana. O Arana só no corpo do Favo de Mel. Falta para o Cruzeiro. Uma jogada Cruzeiro na rede, hein? Siga o Instagram, arroba Cruzeiro na rede 98. Saiba tudo que rola no Cabuloso. E concorra a prêmios. 41 Cabido. Momento do Cruzeiro. 0x0. Cruzeiro melhorou na partida, né? Pelo menos entrou em campo, né? Meu caro Madeirinho. O Cruzeiro teve agora algumas possibilidades. O lance do Marlon é pelo lado esquerdo. Era para bater rasteiro, né? Ele tentou a pior opção que é o lançamento aéreo. A bola acabou passando por todo mundo. Mas o Cruzeiro começa a desenvolver mais seu jogo no campo ofensivo. Mas muito também, para mim, por uma queda física do Atlético. É muito difícil, cara, fazer a pressão alta que o Atlético estava fazendo o tempo todo durante esse primeiro tempo. O loucão do Neres vai para o ataque. Ele dominou, entregou para o Arthur Gomes. Ajeitou para o Willian. Willian para o Arthur Gomes. Tem espaço o Arthur Gomes na grande área. Vai tentar o drible. Vai na linha de fundo, vai tentar. Cruzou na grande área. Que bola para o Di... Não, não era o Di Neno. Nossa senhora. É o Matheus Pereira. É, o Marlon Vitor. Olha ali, uma ótima bola para o Vitão. É só cruzar na grande área. Cruzou. Quem chega de cabeça, tira a zaga. Vai voltar para o Cruzeiro. O Lucas Silva vai ajeitar. Ajeitou. O Atlético tira. Dividida. Bala pererecando. É, houve falta. Aí o Neres ganhou o Leitão, né? Ele isolou essa bola. Chutou mais alto. Ganha o Leitão. Neres tem lateral o Atlético. Madeira. Isso é o 42 e 15 do primeiro tempo. Zero a zero. É lateral para o time atlético. No Atlético. E Cruzeiro. Zero a zero. É lateral defesa. Bola para o Galo. É lateral defesa. Bola para o Galo. Lateral cobrado para o goleiro Everson. Ele entrega a bola para o Arana. Arana tenta a jogada. Meia esquerda para Zaratio. Zaratio. Meio campo. Tocada de bola para a batalha. De novo para Zaratio. Zaratio para. Prende. Pensa. Vai tabelando com o Batalha. O time atleticano vai dominando sem pressa. Lá vem Arana. Buscou a jogada. Tentou Arana. Passe. Buscou o Paulinho. Buscou a tabela. Batalha. Paulinho. Ainda batalha. Tira a defesa do Cruzeiro. Lucas Silva sai com ela. Estão tentando pegar o Lucas Silva. Desculpada de bola do Sarabia. Avançou. Tentou o passe para o Paulinho. Fechava a porta da marcação. A defesa do Cruzeiro. Agora chega o Marlon. Manda um petardo ali. Bate no Jornalho. Olha o Fux e o Matheus Pereira. Estão ali praticamente descabeciando os dois. O Matheus Pereira virou para o Fux. O que foi? O Fux virou para ele. Eu faço o gol, irmão. Dá uma segurada. E o Romero está caído. O do hábito agora vai dar reinício a partida lateral do Cruzeiro. É. 43 e 28. É só um lateral, né? Não, para mim, se eu sou juiz, eu acabava o jogo inteiro agora. Ah, mas aí não, né? Está com medo? Aí não, hein, ó. Lá em Pompéu, eu fiquei sabendo que o Gilbert Campos mandava fazer isso quando o Capo estava ganhando. Muito bem. Agora o Cruzeiro tenta sair. O Atlético Pompeiano. Vamos lá, Vital. Agora sim, Vital foi bem. Matheus Pereira. Matheus Pereira passou por um por dois. O passe ótimo aqui para o Vital. Nossa, que bola para o Matheus Pereira na grande área. É só cruzar. Cruzamento. Tira o goleiro do Atlético na hora. Tirou a bola da cabeça do Dineno. O Eberson desce o Atlético, Madeira. É, rapaz. O Eberson fez uma jogada engraçada. Lá vem Galo, meio que direita. É, deu um soco meio campo, né? Deve para o Paulinho, para o Hulk. O Hulk, o Paulinho deu lançamento para o Hulk como se ele estivesse 25 anos. O Paulinho também brincou agora, né? O Hulk virou e falou, bota essa bola no chão. Tem toda uma cavada por cima. Esticou demais. Lá na grande área saiu o Rafael Cabral para ficar com ela. Sai para o jogo. Mas agora aqui no lado direito do Cruzeiro ninguém tem pressa, né? Não, agora o Milito já sabe, né? Que o Scarpa não pode ficar no banco. Com tanto lançamento errado, tanto passe errado assim. Que o Atlético recupera a bola. E isola. Precisa de um jogador para poder colocar o... Ai, vai, vai. Ai, meu Deus do céu. A bola descendo do Atlético sobrou para o Arana. Vamos, porra, vamos. É com emoção, meu amigo e minha amiga da Crê de 98, 0x0. Olha o Arana, dominou. Ponta esquerda tem o Zaratio. Balançou o corpo. O Zaratio parou, prendeu, pensou, retardou. Tentou achar no meio. Boa bola para o Paulinho. Ajeitou, tabelou com o Hulk. De pivô, buscou para o Maluco Saravia. Tentou, tabela com o Paulinho. Lá vem o Paulinho. Balançou o Paulinho. Vai para a jogada. Paulinho para o Hulk. Buscou a jogada. Entrada da área. A bola é em troca de passes. Lá vem o Atlético de Otávio. Dele para o Maluco Saravia. Ajeitou. Boa bola. Ponta direita. Alan Franco. O cruzamento. Cala no gol. Pegou o goleiro do Cruzeiro. Que perigo, Iguinho. O cruzamento do Alan Franco da direita da linha de fundo para trás. Bateu o jogador do Cruzeiro e subiu. O Rafael Cabral soltou ela. Quase que o Paulinho conseguiu botar o piquinho para dentro do gol. Mas aí se recuperou o goleiro do Cruzeiro. Vai o Cruzeiro para o ataque. Três minutos. Vai acendo o Cruzeiro. Mas volta ainda para o seu campo de defesa. Eu achei que a bola tinha saído. Mas... Não saiu não. Não saiu não. Mais três. Mais três, então. Muito bem. O Cruzeiro vai ficando com ela. Domina o seu campo de defesa. Vai tocando ali. O doidão do Neres. Outra vez agora para o Matheus Pereira. Matheus Pereira. O toque para Arthur Gomes. Arthur Gomes. Passou bem Arthur Gomes. Arthur Gomes. Demora demais para passar. Passou. Agora sim. Vai o Vital. Vital. Tenta ali. Matheus Pereira. O passinho. Bombada de bala do Otávio no meio campo. A tocada para o Zaratio. O Atlético tenta contra-ataque. O jogo vai até 48. Temos quase 46. 0 a 0. Domina Zaratio no meio campo. Parou. Prendeu. Entregou. Para a meia-direita. Onde está dominando o Maluco Sarabia. Tentou o passe de pivô. Paulinho para Hulk. Balançou o corpo. Chamou a falta. Nada. Teve não. Teve nada. Caiu o Hulk. Esperou o contato. Contato veio. Não teve nada. Contato nem veio. Viu, Guilherme. Pois é. Vai dominando o Cruzeiro. Vai tentar sair agora na velocidade. Domina. Aí vamos ver. Olha o passe. Foi bom o passe. Pelo menos ganhar um escanteiozinho. Mais livrosa da marcação. Outro drible. Vale ali de fundo. Vai cruzar. Bateu. Da zaga sobe para a equipe do Cruzeiro. Mais atrás. O Zé Rivaldo tentou o chute. Tira a zaga. Meu Deus do céu. Volta a tirar novamente. Um lançamento para o Hulk. Hulk dispara. Hulk dispara. Hulk dispara. Hulk avançou. Caiu. O quê? Nada. A galera pediu o pênalti. Ele declamou. Tomou a frente do Neres. Agora o Hulk. Ou do Zé Rivaldo. Um dos dois. Foi do Neres. Foi do Neres. Isso. E aí? Foi atrasando a passada. Descentiu o jogador do Cruzeiro colar nele ali. Deixou o corpo. Caiu. O juizão não foi na dele. E aí? Se vocês verem no replay. Mas para mim aqui. Na minha frente não foi nada não. Aqui o nosso replay aqui. E a torcida do Cruzeiro grita. Chorão. 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 É. A gente não vai poder falar porque o nosso travou aqui. É. E subiu o cartão amarelo. O Lucas Silva. Subiu o canarinho para o Lucas Silva. Os jogadores do Atlético reclamam. O banco de reservas do Atlético reclama. Reclama querendo o pênalti para cima do Hulk. O Hulk está com a mão na nuca. Então só se ele tomou uma piaba e eu não vi, viu? É. Então não foi não. Porque quem costuma dar cocão e piaba nos outros é o Ivaldo. Quem está marcando ele no Neres. A impressão que eu tive é que houve a falta mais fora da área. E aí por isso não tem VAR. Quer dizer, aqui a gente não consegue rever. Infelizmente aqui o nosso final foi par. Talvez o... E se for porque é com o vermelho, né? O Bob. Acabei de rever o lance. Não ouvi nada. É. Então tá aí. O Bob viu... A impressão que eu tive daqui, é claro que é muito longe, mas o Neres coloca o pé esquerdo na bola. É. E aí o Hulk continua caindo. O Rafael Cabral está indo lá agora conversar com o Hulk. Seu Natal está entrando agora com o carrinho da Mac aqui. Tem que estar calibrado, hein? Tá parado o jogo. O momento do Atlético, seu Gilberto Campos. Duas coisas que o Milito, já no finalzinho desse primeiro tempo, precisa rever para a segunda etapa. Gostei muito da escalação inicial. A proposta do meio campo vai sendo cumprida. Os jogadores. Alan Franco. Otávio, principalmente. Um monstro aqui entre as duas linhas. Entre a linha de zaga e a linha de criação do Atlético. Atlético fechando o espaço, tomando bola, marcando o Matheus Pereira, marcando o Vital. Quem vem aqui nesse setor para receber a bola não tem paz, não tem sossego. Mas problema da construção. Só que o lado direito do Atlético virou o lado viciado. Todas as bolas passam por aqui. Sempre o Fux abrindo para a saída de bola do Sarávia. E aí falta a qualidade. O Arana, a qualidade que tem do outro lado. Com o Batalha, com o Arana, com o Zarate, com o Paulinho. Não é possível que vai ficar esse jogo viciado aqui do lado, que já está fácil para o Cruzeiro. Está muito fácil. A saída de bola do Atlético, se não é no chutão para o Hulk ou para o Paulinho, passa aqui pelo Sarávia. Que quase sempre, só para não pegar pesado com ele, não dá em nada. Agora, vamos lá. O que ele pode fazer? Melhorar essa força ofensiva. Porque esse resultado é bom para o Cruzeiro. Pode mexer no ataque. Pode colocar mais um homem lá na frente. Abre mão de um volante. Não dá para liberar o Sarávia, que aí você... Agora, Gilberto, o Hulk preferiu cavar do que finalizar. Se finalizar, tinha chance de fazer gol. Quer dizer, as chances do Atlético foram pelo menos três. Muito boas. E o Atlético não consegue ser eficiente. É mais um minuto de acréscimo. Reiniciado o jogo. Reiniciado o jogo. O Hulk de volta. O Atlético tem a bala no meio. O Campolio e o Zaratio tentando o lançamento. Ponta esquerda para ninguém. O Atlético tenta a pressão. É apenas tiro de meta para o Cruzeiro. E o Hulk ficou mandando beijo para a torcida do Cruzeiro aqui. Foi uma chuva de copos, viu? E agora, o Alan Franco deu um empurrão no William. E saiu rindo para o lateral da equipe do Cruzeiro. Está 0 a 0, finzinho no primeiro tempo. Ainda bem, tranquilidade do Rafael Cabral. Isso me preocupa, essa saída. Eu te entendo, viu? Não precisa ser tão tranquilo. Prepara-se, Rafael Cabral, para dar aquele chutão, né? Vai chutar essa bola lá longe. Rafael Cabral chuta o árbitro. Olha para o centro. Nunca vou entender isso aí. E a pita, pois é. Era para isso, para terminar o primeiro tempo. 0 a 0. Terminou o primeiro tempo. Alguém chamou aí? Não. É, a gente rola a bola redondinha para Bob Fari. É com você, craque Bob. É isso, senhores. Terminou o primeiro tempo do Clássico. Terminou o primeiro tempo deste jogo decisivo. Corrido, jogo disputado, lances importantes. E a gente vai falar muito sobre isso daqui a pouquinho. Se você quiser mandar sua mensagem, 993169898, gostou do primeiro tempo? Quem esteve mais perto do gol? Quem jogou melhor? Quem jogou pior? Quem está mais exaltado? Quem está mais intranquilo? Quem está mais perto de chegar e ser campeão? A gente vai falar sobre isso e muito mais daqui a pouco. Você pode participar do papo. 993169898. Depois do intervalo, eu converso com os nossos comentaristas. E se você quiser, com você também. Não sai daí, não. A resenha mais bem-humorada do rádio. Gol! Volta já. É isso aí, Lucas. O esporte em 2024 promete aqui na Rede 98, tá? E no futebol, as principais notícias do seu time. De manhã, à tarde ou à noite, você só encontra por aqui. E por aí, Fernandinha, como é que está? É isso mesmo, miguinho. Aqui na Rede 98, o entretenimento não fica para trás. Tem mundo pop, gastronomia, papo de boteco e muito mais. E claro, um humor irreverente que só a gente pode fazer. E em 2024, vem muita coisa boa por aí. Vem com a gente, Rede 98. O que você precisa. Quer ver como você vive apostando? Olha lá, ó. Será que a mala vai chegar? É essa hora, né, malandro? É amor ou é cilada? Reuniãozinha surpresa? Ô, Jonas. E você tá com a câmera fechada? Manda real, Jonas. Ele já sabe, cara. Mal aí, doutora. O que vai ser, hein? Eu acho que vai ser Enzo. Valentina. Não falei? A gente vive apostando. E na Estrela Bet, jogou, brilhou. Confia. Existem três coisas que não têm fim. A zoeira. Dias sem perder. São difíceis de se crer. Galo perdeu perto da praia. A polêmica. Teria um aproveitamento melhor do que o Luiz Felipe Escolar. É mesmo, Iguinho? Para Cruzeiro voltar a vencer em Belo Horizonte, porque a coisa tá feia. E a paixão pelo seu time do coração. Galo! E você curte todas elas lá no Instagram. Arroba Cruzeiro na Rede 98 e arroba Galo na Rede 98. Notícias, baixidores, entrevistas exclusivas e promoções imperdíveis. Porque você precisa torcer e se divertir. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal 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 E lances em que o Cruzeiro falhou Defensivamente O Cruzeiro entrou com uma proposta A natural dele Que é trabalhar com Uma linha defensiva com três zagueiros Com o Marlon um pouco mais solto Pelo lado esquerdo Fazendo em alguns momentos As ultrapassagens que a gente já está acostumado A vê-lo fazer Mas o Cruzeiro ele demorou Para entrar na partida O Cruzeiro no meio campo Teve dificuldades em entender O modelo de jogo do Atlético Com os três volantes Deixando o Zarate mais solto O Paulinho se aproximando Um pouquinho mais do Hulk E isso confundiu um pouco mais A marcação do Cruzeiro E aí a partir dos minutos 25, 26, 27 O Cruzeiro conseguiu equilibrar Um pouco mais as ações Teve uma falta aos 36 minutos Que a defesa do Atlético Ela pula E o Matheus Pereira Bateu por baixo da barreira E a bola saiu com muito perigo Ao gol do Everson Número 38 O Marlon entrou sozinho Dentro da grande área Pelo lado esquerdo E aí na hora de tomar a decisão Para mim ele toma A pior decisão Que é um cruzamento De bola aérea Ao invés de chutar cruzado Para o meio da área Para ver se a bola bate Em alguns dos jogadores do Cruzeiro Inclusive que estavam entrando Na pequena área Ou do próprio rival Mas enfim Um Cruzeiro que teve Poucas oportunidades Nesse primeiro tempo Mas também vai controlando Um pouco as ações Do Atlético Principalmente Quando se trata Das laterais O Arana hoje Muito apagado Em função do trabalho Tático que o Cruzeiro faz O Cruzeiro Prefere fazer uma marcação Muito mais forte Pelo lado direito Da sua defesa Com o William Brecana Subidas do Arana Do que deixando O Sarab Pelo lado direito Do ataque do Atlético Pelo lado esquerdo A defesa do Cruzeiro Com um pouco mais De propensão Ao ataque Em razão Obviamente Da qualidade De um e do outro Assim Não dá pra começar A conversar Quando se trata De lateral Entre Arana E o lateral Argentino Então O Cruzeiro Inteligentemente Faz uma opção É claro Que há riscos Nessas opções Mas o Cruzeiro Ele pelo menos No minuto 30 em diante Teve um controle Maior Daquilo que Estava proposto O Atlético Sim Teve mais propensão A marcar o primeiro gol Mas o jogo Ele acabou Terminando um pouco Mais equilibrado Com as ações Ofensivas Do Cruzeiro Bob Um bom jogo Até o momento Um jogo De duelos táticos Bastante interessantes Você vê o Batalha Tentando Sobrecarregar um pouco Mais o Matheus Pereira Que eu nem preciso falar Né Bob O Matheus Pereira Ele é um oásis Dentro desse time Do Cruzeiro Ele é muito diferente Ele é o que dá brilho Para essa equipe Do Cruzeiro Então obviamente O Batalha faz quase Que uma marcação Individual E por isso Você vê O time do Cruzeiro Se ajeitando Para que o Matheus Pereira Fique com condições Um pouco mais Tranquilas Principalmente Nesse buraco Entre linhas Que a defesa do Atlético Em alguns momentos Tem Difícil o jogo Mas por enquanto Persiste o 0x0 Bob Faria Muito bem Daqui a pouco Vamos falar com o Gilbert Campos Também Vamos trocar essa bola Mas é que Dá um toque pra você Se você tá nervoso Relaxa aí A galera fica roendo unha Faz isso não Em vez disso Você faz com o seguinte Você come um exagerado Chips Que é muito melhor Mas é muito melhor Tá chegando Já chegou Tá Tem sabores Exagerados Gente Eu comer Maçã verde É muito legal Muito gostoso Guaraná Tequila e vodka São sabores exóticos Assim É muito bom Ficou afim de experimentar? Então faz o seguinte Cara Você provou ou não? O que? A batata? A batata? Batata Claro Imagina Tá louco Cara Eu provei O de maçã verde O de guaraná O de tequila O de pizza O de chicória E aquele jambu Tá ligado aquele jambu Que dá uma dormência na boca? Sei Ô véia Cada sabor um melhor do que o outro É cara São sabores exóticos Eu experimentei o maçã verde O tequila e vodka São muito boas Então aqui ó Sabores eróticos Ficou aqui Inclusive hein Aguardem Ficou afim de experimentar? Então faz o seguinte Pede pro dono aí Da sua loja No mercado que você vai Da padaria e tudo mais Ah chegou lá no supermercado Ah eu quero exagerar do chips Ah não tem Ah não tem? Tem que ter Como é que faz pra ter? Você anota o telefone aí Tá? Bota na sua agenda E passa pro cara Fala liga lá 993238891 993238891 Então você fala com ele Liga nesse número aqui E manda pedir Coloca na prateleira Que você vai ver A primeira remessa Não vai durar dois dias E aí O resto é história Beleza? Exagerado chips Quem experimenta Não esquece jamais Quem experimenta Não esquece jamais O Gilberto Campos Tinha trânsito pra ir ao banheiro também ou não? Sim Bob O cara Tava complicado lá O congestionamento lá No banheiro Da imprensa É Me conta então Avisa lá De balançar mais três vezes É outra coisa tá Conta pra mim O Cabido O Cabido diz que o Atlético Esteve mais próximo do gol Concordas Discordas E por quê? Esteve sim O Atlético criou mais oportunidades Foram duas do Paulinho Pelo menos uma do Arana Aos seis minutos e trinta segundos Ali no comecinho do jogo Mas o técnico Gabriel Milito Hoje fez uma mudança Assim Em cada jogo Ele vem testando Seus jogadores Aproveitando pra conhecer As virtudes E também os defeitos De alguns dos atletas Hoje mais uma vez Jogando com três zagueiros Mas o Saravia Não é o zagueiro de ofício É o lateral Quase como um terceiro zagueiro Aqui sai muito pouco Quando sai A gente lamenta Era melhor não ter saído E a escolha dos três volantes Aquela frase Que todo mundo sabe Conhece desde pequeno Cada escolha é uma renúncia O que a gente sentiu falta Foi o melhor acabamento Em algumas jogadas O meio campo do Atlético É muito destruidor E por mais que o Alan Franco Tenha a liberdade Pra se aproximar Dos atacantes O Zaratio Não precisa nem Dar um passinho pra trás Pra voltar Pra fechar Pra marcar Só que ele tá Num lado do campo Que eu não gosto muito Quando ele joga por lá Foi bem assim No primeiro tempo Contra o Cruzeiro Lá na arena Mas eu gosto Do Zaratio Jogando aqui No lado direito É onde ele se entende Bem com os atacantes Então lá tem muita marcação Eu acho Que é hora De o Milito Colocar talvez A segunda estratégia Dele em jogo Acho que ele pensou Um jogo Pro primeiro tempo E pensou Um outro jogo Pra segunda etapa Zero a zero É pra ele colocar Um jogador Que se não tem A intensidade Dos dois volantes Especialmente o Otávio Mas ele tem Um refinamento Na hora de passar a bola O passe longo Eu acho que ele pode fazer Esse segundo tempo Com o Scarpa Entrando em campo Dando essa qualidade Muito Era muita bola esticada Da defesa Algumas funcionaram É verdade Funcionaram sim Mas não precisa ficar Esse jogo Porque se não O Cruzeiro também Vai chegar uma hora Que vai se fechar Todo mundo Vai atrás da linha da bola E acabou o jogo E acabou mesmo É título Vale taça É hora do Milito Colocar mais alguns jogadores Quem sabe o Alisson Nesse time O Zarate Apesar do cartão amarelo Acho que tem que ser mantido Ele pode mexer No meio campo ali Onde estão Otávio e Batalha E o Gêmeos amarelado Gilberto Será hein Será que ele vai mexer Eu não sei Acho que Nas águas Nas águas Não tem essa necessidade Mas é o Gêmeos Vamos ver o que ele faz Eu mexeria no meio campo E manteria o Zarate No time Entraria com o Scarpa De repente o Otávio Que fez um bom primeiro tempo Mas a gente sabe que Para a construção Não é o jogador Para ser titular no Atlético Mantém o Franco Mais recuado Com Ao lado do Batalha Esses dois volantes Mais recuados E lá na frente Um pouquinho mais solto O Scarpa Também ajudando na marcação Mas dando um pouquinho mais De qualidade Na criação das jogadas Está faltando isso Para o Atlético Até para O Atlético Ter o mínimo De qualidade Na hora de tocar essa bola Fazer uma tabela Na entrada da área Um lançamento Com mais precisão Faltou isso Ao Atlético Agora A postura do time É essa Vamos ver se fisicamente A gente vai O Atlético vai manter Se a gente vai ver A mesma intensidade A mesma marcação A mesma pegada Para a segunda etapa Está voltando aí o Galo Viguinho Isso Voltou sem alterações Está Gilberto Ok Cruzeiro também Já está em campo Cruzeiro retornando Ao gramado Nesse momento Ao que parece Aqui com Os mesmos onze Que encerraram a primeira etapa Está legal Então Eu retorno o comando Para a cabine Para vocês aí Nossos narradores Eduardo Madeira E Guilherme Mello Para contar a história Do segundo tempo Toca as vinheta aí Vai pra cima Vai, 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 vai Escorregar Escorregar Vai, 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 vai Escorregar Muito bem De volta aqui Mineirão Segundo tempo Vai começar Começa Começa o segundo tempo Saída do Lucas Cruzeiro E o Cruzeiro já tenta Aquele seu primeiro ataque Aquela bola longa Mas conseguiu colocar O corte O corte feito Guilherme O corte feito E o Marlon ali no dividido O jogador do Atlético Põe a mão no cocuruto Na cabeça ali Porque houve Um encontrão dos atletas Uma jogada Claro Guilherme Com a Claro Você se conecta mais Com quem ama Acesse claro.com.br E faça parte Lateral Cruzeiro Marlon na cobrança É, exatamente Lateral Pro Cruzeiro Já vai pro ataque Tenta ali o Arthur Gomes Deu aquela puxetinha Agora fica ali A bola pererecando A zaga do Atlético O Cruzeiro ainda pode Tentar ficar com ela De cabeça sai Soba para a Lucas Silva Ajeitou Boa bola De Neno Na grande área Na verdade Tocou para Matheus Pereira Vai lá na linha de fundo Que toque ali Olha lá Tentou o chute Escanteio Escanteio Primeiro do jogo Aos 50 segundos O Cruzeiro fazendo ali O troca de passes Na entrada da área do Atlético O passe do Matheus Pereira Encontrou o Willian O cruzamento Era pro Dineno Chega o Gemerson Escanteio Pelo lado direito Se embora Cruzeiro Vamos que vamos Guilherme Olha o Matheus Pereira Tá sempre buscando Fazer o seu golzinho Olímpico Mas o Olímpico é mais complicado Porque o goleiro do Atlético Não sai da linha do gol É Tem esse detalhe aí Mas pode encobri-lo Prepara-se Matheus Pereira Mas parece que ele vai dar um toquezinho Não, não vai mais não Prepara-se Matheus Pereira O senhor tentando adivinhar o melhor É Esse que é o problema Prepara-se Matheus Pereira Para o Vareira Com a branca Descanteio O Baraguinho Peregroseiro Tentou ali Meio curtita Não deu certo O Atlético tenta contra-ataque De Zarathio Dispara Zarathio Meio campo Tentando a bola Para o Paulinho Buscou Foi pro combate O Paulinho Perdeu Recupera Batalha Abriu Meio esquerda Lá vem Galo Lá vem Zarathio Caneta Linda Falta nele Reinho Meteu o olhinho Pra cima do William Por ali Tomou a mãozada no peito Matheus Crack Zarathio Falta Notando a favor do time do Galo E o Fobre de Mel Que é bola É Falta pro Atlético No meio O campo tabela Com batalha Meio esquerda Ele domina Vai passar o Arana Pra jogada O Batalha Aí sobrou pro Arana Ponta esquerda Arana Pra jogada Lá vem Arana Cruzamento Cara do gol Tira a defesa do Cruzeiro Vamos Otávio Vamos ganhar Otávio Quem ganha é o Cruzeiro E agora tentava Matheus Pereira Recebe de volta Aí sim Que abertura bonita Para o Arthur Gomes Ele ficou com ela Domina Arthur Gomes Tá livre Lá vai na velocidade Arthur Gomes Aqui pela esquerda Pode penetrar na grande área Arthur Gomes passou Ele cruzou na grande área Tentou Matheus Vidal Ela bateu É escanteio Guilherme Mentira Não né Tiro de meta Tiro de meta O Dinero reclama Na verdade foi escanteio Viu Guilherme Errou muito o juiz Matheus tenta contra-ataque Lá vem Paulinho Dispara Paulinho Da vida ali Paulinho avançou O Rung Tá do outro lado Paulinho Vai cruzar Para o Rung Desceu Corner Que ataque perigoso E Guilherme Pediu Pediu a bola O Hulk Guilherme É e essa pipoca Do Paulinho É de microondas Viu Porque ela é rápida demais Todo jogo Contra o Cruzeiro Pipoca Era para bater de canhota Para o gol Preferiu jogar no meio da área O corte feito Pelo Zé Ivaldo Escanteio Para o time do Galo Vai o Hulk Na cobrança Madeira E subiu o canarinho Para o Romero O Romero E os jogadores do Cruzeiro Foram para cima do juizão Porque foi escanteio E ele deu tiro de meta E o Atlético Rápido no contra-ataque E agora tem escanteio Para vocês É córner Para o Galo É córner Para o Galo A marca de 3 minutos No segundo tempo O Hulk levantou Tentativa de cabeçada De Emerson Livre, 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 livre Mandou para fora Se fosse contra Ele fazia Madeira A bola foi na testa Do Jameson Passou por todo mundo No segundo pau Ele ainda fez O movimento certo De tirar a bola E colocar no cantinho esquerdo No gol do Rafael Cabral Passou a um palmo Da trave Tiro de meta 0 a 0 Começa o segundo tempo É com você Guilherme Também 4 e 10 Guilherme E mais uma vez O Romero Foi para cima do hábito O Lucas Silva Como capitão Teve que intervir ali Ficou puto da cara O perro Desce o Cruzeiro Agora Nossa Vai ter que subir O Canarinho Né? É, vai subir Doeu em mim Nossa Doeu Foi uma Entrada Escorregou O Guilherme Arana Foi dar um carrinho Para cima do jogador Do Cruzeiro Escorregou Saiu deslizando Pegou no meio Da canela Do jogador cruzeirense A falta está notada O Canarinho Está levantado Numa jogada De Galo Na rede Isso Saiba tudo Do Galo Siga no Instagram Arroba Galo Na rede 98 E concorra a prêmios Também Ainda jogo parado Cabidão É um jogo nervoso Né? Agora a gente tem Mais um pouco De nervosismo Do que de bola Rolando De maneira efetiva Né? O Cruzeiro Teve uma oportunidade Pelo lado direito Que o Gemerson Salvou E pelo lado De cá O Paulinho Também teve Uma grande oportunidade Que o Neres Cortou É um jogo Que começa A ganhar Aqueles contornos Que o Gilbert Adora Sabe qual Né? Tensão É um drama Né velho É porque ele já Chega tenso Agora o Paulinho Amarelou Era pra bater Pro gol Nesse lance Eu acho que aí Pesou Abraço Já pro pessoal Da senhora Pipoca Que vai fornecer As pipocas Para A pagamento De aposta Nessa semana Independentemente Do time Muito bem Tem uma falta Quem vai cobrar O Rafael Cabral E a falta Do Arana Foi pra cima Do Sinho Que é o Zé Ivaldo É do Favo de Mel Pra cima dele E ele que tá É um sacrifício Viu Madeira Então vamos lá Prepara-se Rafael Cabral Vai mandar essa bola Lá na frente É né Pelo visto Todo mundo Saiu dali É o que ele faz Bola longa Comprida Comprida Demais Passou por todo mundo E apenas lateral 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 Sem perigo nenhum Ele fez o lançamento Buscava o Willian Chegou ali o Gemerson Na marcação A bola saiu Lateral Arana na cobrança É lateral Defesa a bola Pro Galo Tentando ali Um empuão Um empuão Ali pra cima Do Zarate É falta Na defesa Do Atlético A defensiva Atleticana Também Vai preparando Aqui Gente Mas que lerdeza O jogo parou né É rapaz Bola na defesa Do Atlético Seis minutos e meio Do segundo tempo Olha o Fux na defesa Ele toca a bola Com batalha Coçado Deu mole O batalha Tá valendo tudo E saiu o Cruzeiro Vapataque Atenção Demorou demais Perdeu o lançamento Na grande área Ajeitou pra trás Matheus Pereira Matheus Pereira Cruzamento na grande área Aqui chega de cabeçada Lá o Gava Caramba Cruzeiro Cruzantes Cruzeiros 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 tutaj No Viseiro Viseiro Cruzeiros Cruzeiro Um cruzamento, depois de uma fobeada, o Matheus Pereira recuperou essa bola, o face, aí o cruzamento na grande área, Vital de cabeça, tirou, tirou, o goleiro do Atlético da Parada e fez o primeiro do Cruzeirão cabaloso, abrindo o marcador aqui no Mineirão para o temelho dessa torcida, Celeste que vibra, vibra demais, demais, Vital, garoto, é isso aí, em Esponetita Azul. Morreu de empate, Esponetita Azul, hein, Cabido? Uma jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo da equipe do Cruzeiro, a bola sobrou para ele, sabe para quem? Matheus Pereira, que jogou no segundo pau e ele, Matheus Vital de cabeça, fez 1 a 0 para a equipe do Cruzeiro, Guilherme Nelo. Sensacional, é isso, o Cruzeiro, e aí consegue o seu primeiro golzinho. A jogada, Guilherme, começou com o erro do volante do Atlético, perdeu a bola, o Vital dominou, ele viu a passagem do outro lado do Arthur Gomes, o levantamento, Arthur Gomes de cabeça, deixou para quem, hein? Para o dono do time, para o Camisa 10, para quem faz a diferença, para quem tem a visão de jogo, o Vital, ele tocou, o Vital passou pedindo a bola e o Matheus Pereira falou, vai meu filho, faz e me abraça, faz e me abraça. O Cruzeiro abre o placar no Mineirão, aos 8 do primeiro tempo, o Cruzeiro, 1 a 0. 1 a 0 para o Cruzeiro, é o Atlético quem está dominando na meia esquerda de Zarathio, tentando a tabela, é lateral para o Galo no campo de ataque, lateral cobrado na defesa do Atlético, para Gemerson e dele para o goleiro Everson. 9 minutos no segundo tempo e o Cruzeiro está ganhando por 1 a 0, olha o Everson, entregando a bola para Zarathio, na intermediária, ele domina, para, prende, pensa, outra recuada na defesa do Atlético e dele para o goleiro Everson, ele toca a bola para Fuchs, olha o Fuchs no domínio, Fuchs entregou, parou, prendeu, sem velocidade nenhuma saída de bola do Atlético, tem jogador caído. Jogador caído agora, você viu que é um jogador com o nível técnico abaixo dos demais, né, o Batalha é marcado por 3 jogadores do Cruzeiro, esperando esse passo para dar o bote, o Sarathio, se eu estiver enganado, por favor, me corrijam, ao invés de abrir o jogo lá pela direita, esticar essa bola mais à frente, isolar para o ataque, ou voltar a bola para o goleiro, ele dá a bola no Batalha, marcado por 3 jogadores do Cruzeiro, esperando isso. Subiu o Canarinho para alguém, querido Atron, você identificou, querido Atron? O Willian, foi o Willian, o Willian, lateral do Cruzeiro, recebeu o amarelo, falta ali no meio campo, viu, Madeira, dá 1 a 0 para o Cruzeiro, e a torcida do Cruzeiro completamente ensadecida. Uma jogada para cima do Sarathio, ficou o pé nele no meio campo aqui, e os gols do Cruzeiro na arena também foram assim, em cima de perda de bola dos jogadores do Atlético. O Atlético tenta a tabela, entrada da área para Paulinho, sobrou para o Otávio, buscou o levantamento, tira a defesa do Cruzeiro, sobrou para o Fux, na entrada da área adiantou demais, o Fux deu certo. Olha o Batalha, ataca o Galo de Arana, lá vem Arana, parou, prendeu, pensou, buscou, lá vem o Atlético, tentou ali, trupicada do jogador do Atlético. Protético, batalha, tá valendo tudo, lá vem Galo, chega defesa do Cruzeiro, Hadro. Vai tomar um rapa aqui o Batalha, viu. Matheus Pereira, ele tá marcando escanteio, né. Tomou um rapa o Batalha, o juiz agora vai ter que analisar o VAR, tomou um rapa por ali, tá reclamando bastante o volante atradicado. Foi na cara dele, viu, Igor. Pois é, ó o Batalha é muito cara de pau. Não, cara de pau, Igor. Não foi nada, gente. Foi nada, viu? A impressão é que não foi nada. Muito cara de pau, então. Só deitou, ele só deitou. Corner pro galo, corner pro galo da ponta esquerda. Nossa, empurra, empurra na grande área, o bicho vai pegar, viu? O bicho vai te pegar, né? Corner pro galo, autorizado. Parte o Hulk, levantou, segundo pau, cara do gol, cabeça, passa por todo mundo. Galera, pede a bola na ponta direita com o Zarate, o último homem do Atlético, é o maluco Saravia. Tocada de bola pro Arana. Olha o Barana tentando levantamento, segundo pau pro galo, chega, cruzamento. Não, não dominou o Zarate, apenas tiro de meta. Gilberto Campos, o momento do galo, 12 segundo tempo, 1x0 pro Cruzeiro. O Atlético não vê outra maneira, não sei se jogar, se lançar o ataque e de maneira até muito arriscada. Mas não tem o que fazer. Agora, o Gêneson caiu numa disputa da bola aérea ali e ficou reclamando pro juiz depois. O Atlético precisa, é qualificar, o Milito, ele vacilou na troca do primeiro pro segundo tempo. Ele precisava ter mexido. Se ele tem um escapa nesse time, se ele tem até o Igor Gomes, era melhor do que manter os três volantes. Você precisa ganhar o jogo. Não adianta. Você precisa ganhar, você tem que ter força ofensiva. Muito bem, o Cruzeiro vai pro ataque. Aí, Zé Invaldo, a velocidade do Zé Invaldo passou por um, por dois, por três, é falta nele. Foi falta pra cima do Favo de Mel. Ele veio lá da defesa celeste e daqui a pouquinho tem mudança no Cruzeiro, viu, Guilherme? O Zé Invaldo, ele tá no sacrifício, tá? Daqui a pouquinho tem alteração no Cruzeiro. Vou passar pro senhor quem deve entrar aqui. É o seu João. Oi? É o seu João Marcelo. É ele mesmo. Exatamente. O senhor tá coberto de razão, viu? Uma jogada Estrela Bet. Desce o palpite na Estrela Bet.com e tenha muito mais opções pra apostar e brilhar. 1 a 0, Cruzeiro. E o Cruzeiro vai tentando novamente. Agora o recuo para o goleiro Rafael Cabral. Domina. Aí dá um chutão. Tenta encontrar o seu companheiro lá na frente. Ela passou. Fica ali o Arthur Gomes. É incansável o Arthur Gomes. É lateral para o Atlético. É lateral para o time atleticano. A marca de 13 do segundo tempo. É lateral atleticano. Prepara-se o maluco Saravia. Ele tenta jogar dali de pivô pro Batalha. Perdeu outra bola. Perdeu de novo. É o Lucas Silva. Recebeu. Lucas Silva ficou com ela. O Cruzeiro vai pro ataque. Atenção. Domina ali o Ilha. Boa bola pro Matheus Pereira. Atenção, Matheus. Pro Ilha. Que jogadaça. Vai marcar. Matheus tirou. É escanteio. A sorte que foi o Fux. Porque era se fosse o Jepot era nosso. Agora, Guilherme. Os jogadores do Atlético estão aqui batendo cabeça. Cruzeiro pressiona em busca do segundo gol. E o Otávio falando. Vocês não vão entrar no jogo, não. Ou vocês não vão entrar no jogo, não. O Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Tem escanteio. Matheus Pereira na cobrança. Vamos lá. Matheus Pereira. Torcida em Sandecida aqui no Mendeirão. Fazendo a festa 1x0. Cruzeiro. Vai aí o Cruzeiro. Ninguém marcou. Vai cruzar. Cruzou na grande era. Quem chega deram de eneno. Tentava de cabeça. Ela fica pererecando ainda. Soba pra quem vai dar tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta. Tiro de meta pra equipe do Atlético. E vai ter alteração no Cruzeiro, Guilherme. Alteração no Cruzeiro daqui a pouquinho. É, saída de bola pro Atlético. Olha o Gemerson. Gemerson pra Fuchs. A 14, quase 15. Tão a zero para o Cruzeiro. A bola recuada para o goleiro. O Everson sai jogando com o Gemerson. A bola dominada da intermediária. Tentou o passe vertical para o Paulinho. Entregou pra Zaracho. Marcado. Parou sem velocidade nenhuma o Zaracho. Velocidade nenhuma. É bola na intermediária. O time atleticano vai para o domínio. Lá veio o Fuchs. Tentou lançamento. Logo. Uma balança pro Zaracho. O dominou Zaracho. Tentou o drible. Fica a bola com a defesa do Cruzeiro. Ei, Guilherme. Mas já estava debaixo da saia o Matias Zaracho, viu? O impedimento já estava anotado. Impedimento não tem pressa. O Rafael Cabral numa jogada crona. Nova linha. Esgoto série reforçada. Crona. Eficiência e durabilidade. A crona é show, viu, Milton? Olha aí o Matheus Pereira. O Matheus Pereira é sacanagem, viu? Nossa, pensa rápido demais. Não, quem pensa é você. É, sou eu, vai ver. Exatamente. Ele pensa o dobro da sua velocidade. Agora eu vou falar um negócio para os senhores, tá? Quando eu falo que pode vender o time inteiro do Cruzeiro para comprar o Matheus Pereira, eu não falo brincando, não. Porque esse rapaz joga, é sacanagem que o Matheus Pereira joga. Sem dúvida. Sem dúvida. Guilherme, olha para mim o número aí. Está saindo o 7 no Cruzeiro. 20. Que é o autor do gol, o Matheus Vital. E está entrando qual o número? 43. 43. Acho que é isso. João Marcelo. João Marcelo entrando para a Reconfora e saindo o Matheus Vital. E funcionando até o momento muito bem a acústica aqui no Mineirão. É, então ele vai para três zagueiros aí. Agora vai para o Zé Ivaldo de atacante. Mas o Zé Ivaldo vai para frente, você sabe disso que ele vai. É hora de observar como vai responder o Milito. Ataca o Cruzeiro, Guilherme. O Cruzeiro vai para ataque de novo. Aí, Arthur Gometas. Fica com a bola, Domita. Domita é ótimo. Dominou, tentou passe. Outra vez o Cruzeiro. Mas o Vital tentou ali. O Vital já saiu. Era o Matheus Pereira. Esse Matheus Pereira joga aí esse futebol, viu, galera? Eu estou maluco, não é? Esse Matheus Pereira joga demais. Fez a tabela, recebeu na frente. O cruzamento rasteiro. Curte feito lateral, Willian, a cobrança. Daqui a pouco ele coloca Mariano, Igor Gomes. Olha o Cruzeiro tentando ali pressionar. Zé Ivaldo deixou a bola sa... Não, saiu, não. A bola ainda volta para a equipe do Cruzeiro. Vai ganhar. Olha o Zarate, o dominando ali para a dividida. Está valendo tudo. Está valendo tudo. Agora chegou ali chutando. Chegou o Romero na dividida. É final. É isso mesmo. Tem que entrar com sangue no olho. Lateral cobrado desse Atlético Madeira. É, vai ter mudança no Galo já já. Chamando ou chamar alguém. Chamou o Scarpa e o Igor Gomes, hein. E mais um ali, Scarpa, Igor Gomes e Alisson. Ó, vai ter três mudanças no Atlético. Será? Já demorou. É o Atlético quem domina. Meio esquerda para o domínio do Zarate. Tentou o passe para o Paulinho. Falta aí, né? É. Ah, não. É o Vargas, gente. Olha ali, que delícia. Vargas. Vargas. Eu acho que é ele mesmo, Willian. Acho que é ele mesmo. Ele mesmo. Falei com vocês. Só faltou o Mariano. Vargas e Igor Gomes e Scarpa. Muito bem. Tem mais. Com Scarpa eu concordo. 18, teste. Segundo tempo, 1 a 0. Vai vencendo o Cruzeiro. Gol do Vital. É. Matheus Vital. Bem que o senhor falou, né, Guilherme? Se ele estava bem, com falta de ar na altitude, imagina quando voltasse. O senhor conhece isso de futebol. É, com certeza. A bola longa agora para o Cruzeiro. Tentou ajeitar ali. O Lucas Silva não prestou atenção. Mas já havia um impedimento. Estava impedido. Estava impedido. O lance autotruque. E faça parte. E rode numa boa com proteção veicular de primeira. Impedimento marcado. Gemerson na cobrança. Bola dominada pelo Saravia. Vem Saravia. Cruzeiro está ganhando uma zero. 18 do segundo tempo. Ele dominou. Tentou lançar longo. Bate na marcação do Cruzeirense. É lateral para o Atlético. Se apresenta o Batalha. Bola na defesa atleticana. Dominada de novo pelo Bruno Fuchs. Ele para. Ele prende. Tentando o meio campo. Toca lateralmente para Gemerson. Gemerson abriu para o Arana. Lá vem Galo. Lá vem Arana. Traz da ponta para o meio. Se apresenta o time atleticano. Abertura na ponta esquerda. Onde está o Paulinho. Paulinho balançou o corpo. Paulinho para a jogada. Paulinho tentou. Buscou. Paulinho tentou calcanhar para o Arana. Vai tentar ali de fundo. Cruzamento. Cara do gol. Tira a defesa do Cruzeiro. Soprou para o Otávio. Olha o Otávio de novo para o Arana. Arana para a jogada. Lá vem Arana tentando ali a jogada com o Zarate. Ele vai tocando a bola. Onde está o Otávio. Levantamento. Cara do gol. Atlético. Cabeçada. Lá dentro. Grosso. Gol, gol, gol. Atlético. Gol. Gol. Sarabia. Galasso de maluco Sarabia. Um lançamento espetacular me pareceu do Zarate. A infiltração como um raio na maluquice do maluco Sarabia. Sarabia. O menino maluquinho. Não. Mas o maluco Sarabia faz o gol de empate do galo. O Atlético empata há 20 minutos e guiou. E que fatiada. Espetacular do Otávio no lançamento para a área. Apareceu na diagonal. De costas para o gol o maluco Sarabia. Deu só uma casquinhada. Aquela encolhida no pescoço e um tapinha nela por cima do goleiro Rafael Cabral. Ela ainda caprichosamente deu um beijinho no travessão. E morreu no fundo das redes. O Atlético empate. Vai em busca da virada aqui nessa. Dois. Um a um. Temos uma decisão Gilberto Campos. Sim. Um gol improvável. Vai o galo Madeira. A sofrenda ainda saindo de bola. De novo. O Atlético tinha que estar fazendo isso desde o primeiro tempo. O Atlético parou de levar perigo à defesa do Cruzeiro. Aceitou a estratégia do Lacamont. Pensou nisso. Tem vantagem. E tem que valorizar mesmo. O resultado construído pela boa campanha. Vai o galo. Olha o Hulk no meio campo tocando a bala para Zaratio. Lá vem Arana. Lá vem Arana. Tenta o passe. Tabelou com o adversário. Pé de bala no meio campo. O time atleticano. Onde está o Zaratio? Olha o Arana trazendo para o meio. Buscou tabela com Paulinho. Abertura na ponta esquerda de Zaratio. Ajeitou. Lá vem Galo. Ponta esquerda de Paulinho. Parou. Prendeu. Pensou. Arana. Lindo de fundo. Vai ter cruzamento. Cala do gol. Desviada. Atira a defesa do Cruzeiro. É lateral para o Atlético. Guinhão. Corte feito pelo João Marcelo. Lateral para o Galo. Numa jogada a autobits. Na bala no Planalto. Avenida General Olímpio Mourão Filho. 4,69. E vão ter as três mudanças no Atlético. Sim. Em busca da vitória agora, hein? O técnico Gabriel Milito. Entra Igor Gomes no lugar de Otávio. Na vaga de Rodrigo Batalha entra Eduardo Vargas. E na vaga de quem? Do Bruno Fux entrou o... Meu Deus. Não, não é isso não. Sério? Exato. Ele vai jogar com... Isso, Igor. Escarva no lugar do Fux. Os dois zagueiros são Saravia e Lemos agora. O que é isso, velho? Lemos não. Lemos não. Gêmerson. Perdão, eu falei errado. Saravia e Gêmerson. É bola ao Gêmerson. Tá um a um. Momento do Cruzeiro. Encabido 22, segundo o tempo. Pra mim o Larcamão errou, tá? Eu não sei a condição física do Matheus e tal, mas o tira de campo e o João Marcelo entra e a defesa do Cruzeiro simplesmente deixa de existir, né? Segue, Madeirinho. O Atlético vai pra dominada na meia-direita. Vai dominando o time atlanticano de Scarpa. Buscou na ponta direita um tal Vargas. Vargas dominou. Vai pra jogada. Parou. Prendeu. Pensou. Vargas pra Scarpa. Scarpa vai girando. Bola com o maluco. Saravia. Bola distribuída. Agora a pressão é do Galo. A 23 minutos o Atlético domina. Bola pela meia-direita. Olha o domínio de Saravia. Dele pra Scarpa. Scarpa pra jogada. Parou. Prendeu. Distribuiu a dominada pelo time atlanticano. Lavengalo. Olha o Zarate na organização. Abertura pela meia-esquerda com Arana. Devolvida para o Zarate. O Atlético tem o passe no meio-campo. Alan Franco. Abertura na meia-direita. Onde está o time atlanticano com Scarpa. Buscou levantamento de longe pra ninguém. Na mão do goleiro do Cruzeiro. Pra ninguém. Paulinho ficou pedindo calma agora pro Saravia. Calma, Saravia. Roda o jogo com calma. Numa jogada claro. Com a Claro você se conecta mais com o que ama. Acesse claro.com.br e faça parte. Abraçando aqui Elon Musk, hein? Domina. Agora Cruzeiro com ele. Matheus Pereira toca. Aí tenta um lançamento pro Matheus Pereira. Dominou de cabeça. Ele tentou o passe. Oba. O meio-campo atlanticano. Perde e ganha no meio-campo. Chega Lucas Silva. Nossa senhora. A bola sobra na meia-uca. Olha o Igor Gomes tentando um passe pra ninguém. Gilberto Campos. Marca de 24. Momento do Galo. Tava com saudade do Galo doido. Totalmente louco, né? É, mas assim, é claro que o Atlético vai sofrer no contra-golpe. Se o Cruzeiro encaixa, fica perigoso. Mas não tem o que fazer. Então vai pro ataque. Tem força ofensiva. Tem qualidade lá pela direita na bola longa com o Scarpa que entrou por lá. E é ele que arriscou aquele lance mais forte, né? É um cruzamento ali, meio um lançamento com muita força que acabou nas mãos do Rafael Cabral. Mas é isso. Então vai ser um Galo que se organização, não tem nenhum esquema que a gente tenha visto nesses três jogos aí do Gabriel Milite semelhante a isso. Se é jogo de final, é jogo do desespero do Atlético, loucura total. Pra tentar, quem sabe, surpreender até o Cruzeiro e entender como é que vai funcionar esse trabalho de bola lá na frente. Com três atacantes, com o Igor Gomes chegando, com o Scarpa chegando, com o Vargas aberto lá pela direita, o Paulinho aqui pela esquerda e o Hulk centralizado. E um debate aqui no banco de reservas do Atlético. Batalha e Bruno Fux e Otávio. Eles devem estar resenhando sobre o lance daquele gol. E o Flávio, o árbitro da partida, veio falar com o Rafael Cabral. Rafael, cara, faz menaceira, como diria o outro. Menas. Jogo reiniciado, Guilherme. Sim, para si, Rafael Cabral vai dar aquele chutão à frente. Será que vai dar alguma coisa? Faz uma bola longa, comprida. Chega ali a zaga, faz o corte, o Cruzeiro já dominou, já livrou essa marcação bem. Não pode dar bobeira aí, né? A bola recuada. Jesus Cristo quer matar o torcedor do coração. Bola longa demais do Rafael Cabral. É, Rafael. Madeira, você tem Scarpa, Sarávia. O Scarpa também volta para fechar o lado, para não deixar o Sarávia sozinho nessa. E o Gênero, quase que solitário ali na entrada da área. É um... Tem muita moral, né? É um líbero gêmeo, só parece. Oi. O tropeiro já está fazendo efeito, tá? Deus do céu. É, com toda certeza. Olha o Arana tentando bala pela meia esquerda. No domínio de Paulinho. Vamos, Paulinho. Guarda, Paulinho. Avançou, tentou a jogada. Prepara-se o Zaratio. Ficando a bala pelo meio campo. Onde está Alan Franco. Franco distribuiu. Meia direita. Domínia. O Vargas. Buscou para o Scarpa. Balançou. Scarpa ajeitou. Passe. Olha o Igor Gomes. Lino em fundo. Cruzamento. Bate na zaga. Vai sobrar. Levantamento. Bate na zaga de novo. Sobrou. Ponta direita. Lá vem o Igor Gomes. Buscado de bala com o Scarpa. O Atlético é pressão. Um a um no Mineirão. Jogaço. Que vale a taça. Vale o Aireliuda. Dominando o Gêmeos. Distribuindo. Ponta direita. Dominou o Scarpa. Balançou. Vai ter levantamento. Fechado. Tira a zaga do Cruzeiro. O Atlético tem pelo meio campo o domínio de Alan Franco. Dele. Para a Zaratio distribuiu. Onde está o Arana. Lá vem a Arana. Ele balançou o corpo. Buscou pelo meio. O Zaratio. Ajeitou. Lá vem o time atleticano. Tentou levantamento na ponta direita. No domínio de Scarpa. Lá vem o Scarpa. Abriu a ponta direita. O Igor Gomes. Cruzamento. Quebra do gol. Pegou na mão. Na mão. Na mão. Na mão. Todo mundo viu um toque de braço. Toque de mão. Muita gente pediu. O que você viu aí de baixo, Guinho? Bateu. Agora se o juiz vai dar intencional ou não. Vai dependendo do que o VAR está fazendo lá dentro. Se ele está comendo. Ou se ele está assistindo o jogo. Agora, sério mesmo. O Igor Gomes vacilou. Porque todo mundo sabia que a bola vinha nele. Ele esqueceu que a bola podia vir nele. E quando ele viu. Ele já estava totalmente desequilibrado no lance. Chegou desequilibrado para fazer o cruzamento. E aí pegou mal na bola. Numa jogada autotruque. Faça parte. De Rode numa boa. Com uma proteção veicular de primeira. Senhores. Parado o jogo. A impressão. Vamos ver o que aqui. Sim, querido. Oi. Viu o replay aqui agora. Pênalti. Braço dele está totalmente aberto. Pênalti. A bola bate na mão do Lucas. Pênalti. É. Ele abriu o braço. Esse lance está bem embaixo aqui da cabine. Vai olhar a cabine do VAR. O árbitro Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Vai olhar a cabine do VAR. O VAR chamou. A cabine do VAR chamou. E aí o árbitro vai analisar. O Bob Faria viu lá o replay. Ficou também com a impressão de pênalti. Daqui eu vi. Daqui eu vi. Foi pênalti. Daqui eu vi. Foi na minha frente. Se o Cabido viu pênalti, só o Milton que não viu. Não. Eu estou analisando aqui. Se para você foi pênalti ou não o Milton. Tomar banho, viu? Vamos ver o que vai acontecer. A análise do árbitro da Federação Paulista, o Flávio Rodrigues de Souza. Agora vem a demora do VAR no Brasil, né? É, mas agora ele já tomou a decisão e vai voltar para o campo. Vai dar pênalti. É pênalti! É pênalti para o Galo! É pênalti para o Galo! É pênalti para o Galo! E já está ali o Scarpa na marca da Cal. Colocando ali a proteção, não deixando ninguém fazer nada. Pênalti numa jogada linda do Atlético pela direita. O esquema maluco do Milito já foi fazendo efeito, hein? Confundiu totalmente o Cruzeiro, que não consegue marcar o ataque atleticano. O Igor Gomes veio na linha de fundo, recebeu, fez o Cruzeiro mesmo desequilibrado. A bola bateu na mão do Lucas Silva, mão esquerda do Lucas Silva. E agora o pênalti está anotado. Vem ali o Hulk ajeitando para a cobrança. Começou ontem o Lucas Silva, né? É, começou ontem. Começou o futebol ontem. Você quase não gosta dele. Gente, pelo amor de Deus. Não, mas é esse... Foi, foi, foi. Braço esticado dentro da grande área, gente. É coisa de amador, meu irmão. É o jogado de caba, né? Esquece, esquece. Foi na minha frente aqui. Jogada de caba, né? Vamos falar o resto. É pênalti, obviamente. Tem aquela catimba tradicional. Obviamente tem aquela catimba tradicional. O Hulk com a bola na mão. Jogadores reclamando. E o Hulk vai se encaminhando para a marca do pênalti. Hulk contra Rafael Cabral. É pênalti para o Atlético. É pênalti para o Atlético, meu amigo e minha amiga da Rede 98. Pênalti para o Galo. Jogo empatado. Atenção, meu amigo. É minha amiga da Rede 98. É pênalti para o Galo. Hulk para a cobrança. O Gilbert não olha. Muita tensão no Mineirão. Parte o Hulk e bateu. Lá dentro! Atlético! Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro! O jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Atlético. O incrível Hulk esmaga a rede do goleiro. O incrível Hulk esmaga a rede do cruzeiro. O jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Atlético. Ele nasceu para jogar no galo. O goleiro Rafael Cabral foi nela. Cobrança no canto direito. Lá dentro é gol do galo. Hulk decisivo. 2 a 1 até aqui, Guinho. É isso. Bate na forte. Seca no canto. O goleiro Rafael Cabral até tentou esticar o braço. Mas o braço não chega, né? Não tem braço. Rafael Cabral. Ela morreu no fundo das redes. Pro vira. Virou do galo aqui no Mineirão. O salão de festas é nosso. O Mineirão é nosso. Tem que respeitar. Cala loucura, BH. Gilberto Campos, Hulk. 2 a 1 para o Atlético. Eu falava aqui, Madeira. O Atlético tem que aproveitar o momento em que o cruzeiro estava tentando entender o que estava acontecendo. O que é que estava acontecendo em campo. E aproveitar as falhas. Mas veio o Lucas Silva e mete a mão na bola. E aí vem o pênalti que esse não dava para não marcar, né? Vai, vai o galo. Agora vai descendo o goleiro. Agora a cabeça. É claro que tem o mérito do Milito. Mas para mim o Larcamore errou completamente na alteração. Contra o João Marcelo e tirando o Vital. Entregou o primeiro tempo lá. E agora entrega o segundo aqui. É inacreditável. Para quê? Para quê? Mas o cruzeiro vai para o ataque. Quem sabe? Olha ali. Tentou passar. Passa por todo mundo. É apenas tiro de meta. O cruzamento buscava o Arthur Gomes. Guilherme. Ela foi forte demais. Apenas tiro de meta. Uma jogada autotruque. Autotruque faça a parte. Rode numa boa. Com uma proteção veicular de primeira. Agora um petit comitê no banco de reservas do Atlético, viu? O Milito chamou ali. Tem uns quatro caboclo fazendo desenho na prancheta aqui. Para entender o que faz. O que não deixa de fazer aqui. Todo mundo de olho na prancheta do Milito, viu? Três mudanças no cruzeiro. Olha o que parece, Adrô. Isso. Está entrando o Wesley Gasolina. Qual o número? Está saindo... Nada para ver, nada. Ó, vai entrar Cifuentes, Barrial e o Wesley Gasolina já entrou, tá? Muito bem. Aí está saindo o Neres. Agora tira o zagueiro. Vai tentar corrigir a cagada que fez, Aguilherme. Não, é impressionante. Colocou o Álvaro Barrial, tirou o Neres. Agora sai o Lucas Silva para a entrada desse Fuentes. Beleza? E no galo já já os dois zagueiros, hein? Igual a Bili e Lemos. É, Madeira. Eu estava falando, tem que ter inteligência. E agora todo mundo tem que recompor, todo mundo tem que marcar, inclusive o Hulk. É atrás da linha da bola. Acabou o jogo, gente. Aqui vale a taça. Acabou o jogo. Acabou o jogo. Ah, mas e o contra-golpe? Claro, ele existe. Ele precisa ter até por isso. O Atlético tem o Vargas que acabou de entrar. Tem o Scarpa que acabou de entrar. O Paulinho ainda pode correr muito mais ainda. Agora entendo a questão da zaga mais alta, porque o Cruzeiro vai daqui a pouco começar a levantar a bola na área do Atlético, Madeira. É, saída de bola do Atlético para o Arana. Olha o Arana, vai dar aquela despachada para frente. Tentou a virada de jogo. Scarpa tira a defesa. O Atlético tenta lançamento longo. Tirou a defesa. A bola ficando com o Alain Franco. Bola pererecando o meio campo. Domina o Cruzeiro. Vamos ver, agora vai ter que ir com tudo, né? Inverteu agora. Agora o Cruzeiro é que tem que correr atrás do prejuízo. Ganhando de 1 a 0 com ser inacreditável. Vai dominando o Cruzeiro. Tenta ainda no seu campo de defesa. Aos 35. Vai voltando. A bola agora no seu campo de defesa. Entrega ali centralizado. João Marcelo, João Marcelo. Vai caminhando. Tem o Zé Ivaldo. Toque agora para o Gasolina. Gasolina vai ter que recuar. Recua. Vai lá o Cruzeiro. Vai para o ataque. Vai ter que ir com tudo agora. Agora, outra vez, a bola ajeitada por Gasolina. Gasolina tem o Matheus Pereira. Está passando ali o... Sifuentes. Sifuentes. O Sifuentes abriu o espaço. Ninguém chega. Ele abriu lá do outro lado. Pode tentar o cruzamento na grande área. Olha o cruzamento. Quem chega? Bateu. Sifuentes para fora. Não pode, Sifuentes. Não pode perder uma dessa da marca do pênalti. A tabela do Cruzeiro ali pelo lado direito. O cruzamento do Álvaro Barrel. Corte mal feito. Ela caiu na direita. Sifuentes desperdiçou o Cruzeiro. A chance do empate aos 36 do segundo tempo. Não pode, hein? Uma jogada de Autobits. Autobits. Nova loja no Planalto. Avenida General Olímpio Mourão Filho. 4'69". E vai mexer o galo. O Hulk, capitão do time, deixa o gramado para a entrada do camisa 4. Maurício Lemos. Maurício Lemos, então, para a entrada do Hulk. E vamos ver quem deixa. Sarávia. Sarávia deixa o gramado ao todo. O primeiro gol do gol de empate do Atlético para a entrada do lindo Rabelo, hein? É, aí... A gente falou isso a semana inteira no 98 Futebol Clube, né? E o Atlético sofreu hoje com a bola aérea. E sofreu agora há pouco. Nesse último lance. Então precisa de ter jogadores com a qualidade nesse lance em particular. E eu acho que o Igor Rabelo já deveria ser titular nesse time. Mas agora, meu amigo, agora não vale nem a qualidade mais. Agora é... Agora é bola para frente. Agora é o mental, acabou o jogo. Fura a bola. Bicão para o alto. Atlético e Cruzeiro a final do Amineiro. Tiro de meta para o goleiro Everson. Está fazendo ali. O Flávio Rodrigues de Souza. Ah, mas aí ele vai dar 10 minutos aqui. Mas é que ele não adianta. Ele dá 10 minutos aqui depois. Isso é bobagem. Lá vai o time atleticando para o tiro de meta. O Everson dá aquela pedrada para frente. Buscando ao Igor Gomes. Sobrou no pé do Vargas. Lá vem Vargas. Cruzamento. Segundo pau. Para ninguém. Tiro de meta. Aí faltou o entrosamento, né? Do reserva Vargas com o titular Paulinho. Paulinho fechou no primeiro pau. O Vargas jogou no segundo numa jogada exagerada. O Chips. A primeira batata com sabores exagerados. Maçã verde e Guaraná. Experimente. Mas é isso que se espera no Vargas, viu? 37. Guilherme. Daqui a pouquinho vai entrar o cara do gol do empate, hein? Papagaio. Meu Deus. Papagaio que vai entrar. Estou me apegando a qualquer coisa. Domina ali o Matheus Pereira. Papagaio entra. Você fizer o gol do empate. Aí vai valer aqueles 500 que eu perdi por causa de Deus. Exatamente. Tentava descer aqui para o Cruzeiro. Tira a defesa do Atlético. Olha o Scarpa lançando para o Paulinho. Domina Paulinho. Bola jogada Paulinho. Vamos Paulinho. Vamos Paulinho. Mas chega bem ali, Zé Isvaldo. Já ficou com ele. Entregou para a gasolina. Gasolina. Vamos acelerar. Gasosa. Acelera a desgramada. Entrou. Está fria ainda. Levantou na grande área. Que bolona. Vai marcar. Galo. O impedimento está marcado. Está marcado o impedimento do Dineno. Auxiliar marcou o impedimento do Dineno, Guilherme. É. Agora vamos ver, né? Boa jogada rápida do Cruzeiro pelo lado direito. O cruzamento do Gasolinho. Dineno apareceu como um raio no meio da defesa. Já dominando. Fazendo aquilo do centroavante. Já domina e finaliza, viu, Guilherme? É. E o Apto está pedindo para o Everson pegar a bola dentro do gol. Parar com cera. O juizão pode dar mais 30 minutos, se eu fosse o senhor. O impedimento foi marcado. Ainda bem, numa jogada aquela na rede. Siga o Instagram na rede de 98 e saiba tudo que rola no galão. Que isso, vi. Deixa eu te falar. Passou nem sinal de Wi-Fi aqui agora, viu? É verdade. Jogo reiniciado na defesa do Atlético. Uma virada de jogo maluca. Bala ficando com a Arana na dividida. O Cruzeiro vai para o ataque. Agora o toque para o Gasolina. Gasolina vai cruzar de novo na grande área. Puts, grilo. Ah, é isso aí. É tiro de meta, Guilherme. E o Everson pede calma para a defesa do Atlético. O Cruzeiro pressiona. Uma jogada de Estrela Bet. Estrela Bet, desceu o palpite na EstrelaBet.com e tenha muito mais opções para você apostar e brilhar. Agora, Madre, rapidamente aqui. A falta de inteligência do Paulinho nesse lance que... Puta que pariu. Pelo amor. Todo respeito. É, mas olha... Que pariu, viu, Paulinho? Faz o gol aí para nós. Olha o Vargas dominando. Lá vem o Vargas. Dominou. Ponta esquerda. Parou. Entregou para o Paulinho. Vamos lá, Paulinho, artilheiro. Vamos de você, garoto. Olha o Vargas. É lateral para o Atlético. Impedido, na verdade, viu? Ganhou no grito esse impedimento. Agora a defesa do Cruzeiro. Agora é isso que o Vargas está tentando fazer. Prender a bola no campo de ataque. E um amarelinho para o Matheus Pereira. É isso mesmo, querido Adrô? Exato. Cartão amarelo e saiu o Arthur Gomes para a entrada do Rafael Elias Papagaio. Está no jogo. O Corupaco Papagaio bate essa desgreta. Destreia, Papagaio, desgramar. Pois é. Vai descendo o Cruzeiro. Matheus Pereira vai procurar alguém ali. Deixa eu ver quem é que chega. Chega ali a equipe Celeste. Esse é o Barreal, tá? É o Barreal. O Barreal dominou. Toca mais atrás. Centraliza. Domina ali o Cruzeiro. A boa bola com o Sifuentes. Entregou para o Gasolina. Gasolina. Vamos ver se vai para frente. Ótima bola para o Sifuentes. Tocou ali para o Matheus Pereira. Na grande área. Sifuentes. O Atlético vai tentar o contra-ataque de Paulinho. Falta nele. Agora inteligente o Paulinho. Ele puxou o contra-ataque e ele foi para ser tocado. Olha lá ele. Foi malandro, né, Madeira? Foi malandro, Paulinho. Esperou o contato. Contato veio. O árbitro marcou a falta. E você vê a falta de critério dos árbitros, né? O Romero deu um soco no ar. Por causa disso, o Marlon foi expulso e o Romero não. Merecia, viu? Falta de critério. Já tem amarelo o Romero. 41. Olha o Gêmeo. É só lançando longo para o Igor Gomes. Na mão do Rafael Cabral. Mais uma bola entregue de graça. É. Isso aí não pode, ó. Aí não pode. Aí não pode. Olha o espaço para criar. O Cruzeiro vai tentando aí na velocidade. Aos 41 ainda tem tempo. O Cruzeiro vai com o Matheus Pereira. Tentou o toque. Vai ganhar lateral o Cruzeiro. Vai lá o Gasolina rapidinho. Tem pressa. O Cruzeiro tem que cobrar rapidinho. Tem que ir para cima de qualquer jeito. Domina o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo aí tocou para o Romero. O Romero sempre Matheus Pereira. Matheus Pereira vai chegando. Matheus Pereira. Livre Matheus Pereira. Matheus Pereira tentou. Caiu o jogador do Cruzeiro. Ele não marcou falta. Tira Rabelo. O Atlético tem a prendida no meio campo. O Atlético está jogando malucamente. Volta para a defesa, Rabelo. Pelo amor de Deus. Olha o Arana. Faço não, Arana. Uma recuada para o Everson. Bicuto para frente. Rasteira. Bola volta para a equipe do Cruzeiro. É pressão. Pressão total da equipe do Cruzeiro. Vamos lá. Dá tempo ainda. Romero. Romero abre. Entrega lá do outro lado. Boa bola. Vai aí o Cruzeiro tentando com o Matheus Pereira. Simbora Cruzeiro. Vamos lá. 42. Teremos. Deve ter uns 10 minutos de acréscimo aí. Calculando. Vai tentando. Chega ali. A zaga do Atlético corta de qualquer maneira. Vai ganhar a lateral o Cruzeiro. Vai lá o Zé Ivaldo para fazer. Guilherme, já vieram aqui tirar a gente, mandando todo mundo para a zona mista, tá? Ok. Caçamba, desgrito. Calma. Vai dominando o Cruzeiro. Mas é de uma inteligência também. Não. Eles querem que a gente saia e deixe de fazer o nosso trabalho para ir para a zona mista. Tem repórter lá. Gabi está lá, ué. Vai dominando. Outra vez a equipe do Cruzeiro. Tentou passando. O Atlético tem a roubada da bola. A bola ficando em poder. Da prendida do Vargas. Mas ele dominou. Achou bem. O Zarate estica a perna. Bola pererecando. A bola ficando em poder do time do Cruzeiro, Guilherme. Exatamente. A bola vai dominando ali. Vai sendo dominada pelo Matheus Pereira. Matheus Pereira vai caminhando. Ele faz aquele lançamento com tranquilidade. Domou. Cifuentes. Lá vai Cifuentes. Passou bem. Entregou. Volta um pouco mais atrás com o Zé Ivaldo. O torcedor fica meio impaciente. Mas tem que ter inteligência nessa hora. Dominou. Tentou ali o Barreal. O Atlético tem o rebote. Olha o Scarpa tentando para o Paulinho. Lá vem Galo. Vamos, Paulinho. Acredito em você, garoto. Lá vem Paulinho. Eu sei ele. Buscou. É você e ele. Vai para cima, Paulinho. Você e o Scarpa dominou. Lá vem Scarpa. Avançou. Tentou a jogada. Scarpa parou. Prendeu. Pensou. Vai bater Scarpa. Bate na zaga. Não, Scarpa. Olha o Igor Rabelo. Não, Igor Rabelo. Não vai para a ponta direita no Rabelo. É lateral, Cruzeiro. Bola. Para que isso, gente? É lateral para a equipe do Cruzeiro. Amarelo para o Marlon. No lance anterior, né? Que ele pegou alguém ali que está caído. É o Odro Aldo. Eu sei que está mais perto aí. Porque vem que é o Odro Aldo. Jogador do Galo caído. Já subiu a placa? Ainda não. É, não subiu. 44. Mais 30. Mentira. Estou zoando isso. Cabido o momento do Cruzeiro. 44 segundo tempo. É, o Cruzeiro foi para o tudo ou nada, né? Vai dar espaço às costas do sistema defensivo. Agora, o Atlético, ele dá muito espaço entre linhas. E o Cruzeiro não consegue desenvolver esse jogo ali. Deixa o Sifuentes. O Wesley Gasolina não entende as ultrapassagens que ele precisa. E o Cruzeiro, basicamente, até o momento, fez só duas jogadas e depois tomou o gol. É muito pouco para quem quer o título. O Atlético perdeu essa marcação, Cabido, por causa da saída dos volantes. E aí tem espaço por ali mesmo. Vamos reiniciar. Vai, Guilherme. É, vai descendo o Cruzeiro. Ele arca a mão. Ele vai ter que pagar comigo aquela oposta. Eu falava em uma coisa. Nossa Senhora. Tem uma cabeçada ali. Cruzamento de 80 metros. Ainda ganha na zaga do Atlético. Ainda pegou o Everson. Pelo amor de Deus, gente. Mas inteligência aí. É, inteligência. Mas aí também tem aquela insegurança do zagueiro. Para não fazer um pênalti. Para não puxar. Porque o zagueiro tem maneira de subir e puxar. Puxar a camisa. Puxar o pescoço. O Everson vai mandar a bola para frente. Pedrada para frente do Everson. Oito. O que? Uma bala ficando no meio campo. Olha o Paulinho ficando. O galo. Olha o Scarpa. De graça. De graça. No pé do jogador do Cruzeiro. É o Igor Gomes. É o Igor Gomes. Fazendo justiça. É porque o Scarpa está de lateral. Com gasolina. Vamos gasolina. Vamos acelerar a gasolina. Vai para o ataque. Gasolina. Ainda no campo de defesa. Toca mais atrás com o Sifuentes. Sifuentes abre. Entrega para Matheus Pereira. Matheus Pereira vai ficando com ela. Matheus Pereira. Vamos ver quem é que chega. Chega ali o lateral. Volta. O Marlon tocou. Matheus Pereira. Marlon novamente. Vai ter que voltar. Volta um pouco mais atrás. Agora já estamos nos acréscimos. Já temos quase 46. Guilherme. Eu não vi a placa. Deu 8. Mais 8. 8. 8 minutos. A virada de... Eu já tinha falado. Agora, assim... Eu estava esperando 10. Achei que ele fosse dar 10 minutos. Até para analisar o Vale. Gastou uns 3. Vai até 53. O Galo está ganhando o do Cruzeiro. 46 jogos. Vai até 53. Uma bola dominada ali. O João Marcelo ganhou. O Atlético... Uma falta para o Cruzeiro. Falta do jogador do Atlético. Falta do jogador do Saratio. Confusão por ali. Porque jogou a bola para fora. Numa jogada crona. Nova linha esgoto. Série reforçada. Eficiência e durabilidade. A crona. É show. É bola. Fica com a equipe do Cruzeiro. Vai descendo o Matheus Pereira. Matheus Pereira tocou. O passe agora. Bom para o Sifuentes. Sifuentes vai cruzar na grande área. Cruzamento da grande área. E passou. Nossa. É escanteio para o Cruzeiro. Ainda bem que o Scarpa trombou nessa bola. O risco de fazer o gol contra é grande. Matinha. Alguém é lá atrás dele. Quem era o Milton? Era o Jameson? Não. Do Cruzeiro. Outro do Cruzeiro. Eu acho que era o Marlon que estava ali. Vamos ver. Tem um escanteio. Acho que tem um jogador. Pegou nos focos ali do Gustavo Scarpa. Viu? Mas já voltou. Virou ali e falou. Não. Hoje não é jeito de demorar não. Pode achar que eu estou de pé de novo. Muito bem. Tem um escanteio para a equipe do Cruzeiro. Prepara-se. É o Marlon. Levantamento na grande área. Quem chega? Gente do céu. Ela toma altura. Domina o Cruzeiro. Tentou passar ali o Zainvaldo. Não conseguiu. Chuta de qualquer maneira. Lançamento para o contra-ataque do Galo com o solitário Paulinho. Domina Paulinho. Está livre. Está livre. O Igor Gomes. Lá vem Galo. Vai Scarpa. Domina Scarpa. Vai o goleiro. Driblou o goleiro. O Scarpa. Vai fazer. É gol do Galo. É gol do Scarpa. É gol do Galo. É gol do Scarpa. É gol do Scarpa. É gol do Scarpa. Lá dentro. Gol. É gol do Galo. É do Skatista. Saiu do Paul. Fez uma linda manobra de Skate. Triplou o Rafael Cabral e colocou a bola lá dentro da rede. Gustavo Scarpa. É gol de craque. É gol do Penta. É gol de craque. É gol do Penta. É gol de craque. É gol do Penta. Scarpa. Três para o Atlético. Um para o Cruzeiro. Bola no barbante. De bracinho o Rafael Cabral. E agora o Paulinho dá tchau Para a torcida do Cruzeiro Acabou O Mineirão tem dono O Estado tem dono Cinco vezes seguido Campeão Mineiro Atlético A bola do Paulinho Recebeu ela estourada da zaga Passou pela esquerda Levou na ponta Viu o Scarpa sozinho Sozinho O Scarpa recebeu cara a cara Com o Cabral Puxou para a direita E empurrou para o fundo das redes Para fazer o primeiro gol Dele com a camisa do Galo E não poderia ser diferente Vendo o gol do título Gustavo Scarpa Não é à toa que é a maior contratação Do futebol brasileiro da temporada O Galo faz 3 a 1 Liquida a fatura E manda 62 mil Torcedores embora Gilberto Campos Scarpa Crack é para comparecer Na hora H Perfeito Perfeito O Iguinho já falou tudo Que tinha para falar do Scarpa Eu só acrescento Que o jogador Da qualidade dele Não pode ser banco Porque nesse momento Não consegue correr Como os demais Ora bolas É o crack É um jogador diferente Jogar um tênis para o Bruno Fux Aqui viu Mas não serve para ele Não serve não né Agora Eu quero falar do Gabriel Milito O que o Gabriel Milito Eu disse Ele tem uma estratégia para o primeiro tempo E tem uma para o segundo O que ele fez Embora Embora Certamente É tomar aquele gol Do jeito que ele tomou Não estava nos planos Mas ele conseguiu fazer uma leitura Tão perto Vai Ainda tem jogo Ainda tem jogo Está 3x1 para o Galo 50 do segundo tempo Vai tentando ali Que jogo gente Acabou Que jogo O juizão podia pintar Então acaba logo Para a gente ir embora mais cedo Mais cedo não Mas pelo menos estava garantido Mas não vai ser agora Não vamos embora Mais cedo Vai demorar Pelo lado do Cruzeiro aqui Um agradecimento especial Ao técnico Nicolas Lacamon Um agradecimento especial Ao príncipe da torcida do Cruzeiro Lucas Silva Cabido Do torcedor ficou puta Que viu Chamou o Lacamon de burro Mas é burro mesmo Ele está doido O Atlético tenta gastar A bola O que ele fez Foi um negócio escandaloso Gente O ataque Temos quase 50 E o jogo E até 53 Deve ter mais um ou dois Não é possível Agora o Madeira Elogiar o Gabriel Milita Coragem dele E a capacidade O que ele fez Com o Lacamon Nas mexidas Loucura Eu falei Olha Você estava com saudade Do galo doido Ele aí Uma pergunta Noivinha Ou enfermeira danada Ah não Aí vou deixar a turma Que vai fazer o cosplay Mas é o Milton Eu não posso me meter Noivinha Ou enfermeira danada Eu quero um noivinha Noivinha Porque pelo menos o véu cobre mais O jogo está rolando ainda Olha o Arana Tentando a bola Para o Paulinho Tenta ali o Paulinho Bela jogada do Paulinho Dispara Paulinho Dá tempo Paulinho Bate na zaga Sobrou Na dividida É bola Defesa Do Cruzeiro Você quer o que Que você falou Você quer noivinha Por que Milton Noiva Porque cobre mais Tem um véu Tampa sua cara É melhor assim Tampar sua cara Arruma dois Porque o Lacamon Vai comigo Olha o contra-ataque Dá tempo Paulinho Dá tempo Paulinho Dispara Paulinho Jogada bonita De Paulinho Invade Paulinho Vai bater Paulinho Por cima da trave Tiro de meta Pesfila Pesfila De quatro jogadores Oi Igor Oi 61.582 Com a renda De 5.473.370 reais E 62 centavos É o recorde Bola pererecando Ataca o Cruzeiro Bicudo Para cima Do Arana É bola Na defesa Do Cruzeiro Já temos 52 e meio Guilherme Melo Vai também Vai descendo o Cruzeiro Aí só espera O juiz Agora apitar Vai tentando Alguma coisa Bola lançada Do outro lado Vai tentar o cruzamento Parte ali na zaga Volta ainda Com o Matheus Pereira Caiu o Scarpa Tomou outra bolada Nos corpos Agora vai Matheus Pereira Penetrou na grande era Tentou passar Não consegue A bola ainda fica Com a equipe do Cruzeiro Lançamento Vai tentar o cruzamento Livrou Estava cação Outro drible Vai na linha de fundo Aí exagerou Apenas tiro de meta É nóis Agora a bolada Que o Scarpa tomou Outra bolada no saco Não sei se foi no saco Mas Ele meio que Tipo deu um coice Na bola Não sei se aconteceu Alguma coisa pior Ou você está Gastando tempo Tá 3 a 1 Para o Galo Acabou 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 Vai terminar Acabou Atlético O Galvão Com a sua licença De novo Galvão É Penta É Penta É Penta Minas Gerais Nosso Nosso terreiro É Penta Campeão Mineiro O Galo O Galo Cinco vezes Campeão Mineiro Minas Gerais Com a hierarquia Clube Atlético Mineiro Quando está valendo Está valendo Quando está valendo Está valendo É Penta Campeão Mineiro E a Jornada Esportiva Atleticana Da 98 Tem 16 Títulos Em pouco mais de 13 anos E contando O Galo É Penta É isso Madeira Jogadores ali No meio do gramado Fazendo uma festa Se alguém falou Que não ia Até torcedor Atleticano Por aqui Esquece Que eu E o Breno Galante Estamos por aqui também Gente A torcida do Galo Está representada Pelos carecas O Galo É Penta Campeão Mineiro Mostra Que o Estado Tem dono De fato E de direito O Mineirão Tem dono É o nosso salão de festas Pode ganhar Quantas quiser na arena Mas quando está valendo Está valendo Na hora de levantar o caneco Quem levanta É o Clube Atlético Mineiro O Galo Forte E Vingador Ninguém para Ninguém para O Massacrador de Raposas Aqui No Gigante da Papulha Igor Por aqui o presidente Do Atlético Falando Só um momento Vou chegar Até Gabi Cutuca o dedo Aí No jogo Foi o Galo Conseguimos agora Depois de 42 anos E quem sabe O ano que vem A gente consegue O inédito Ex-campeonato Presidente Agora O Milito Jogou uma marca Muito boa E dá para sonhar Com coisas maiores É O Milito está fazendo Um belo trabalho A gente Já está vendo O resultado Do trabalho dele E o ano promete Pode ter certeza Porque o nosso elenco Ele é muito forte É um elenco Muito comprometido Dedicado E temos toda uma estrutura Por trás Que dá todas as condições Para que eles também trabalhem São voos fretados Salário em dia Tantas outras coisas Que é preciso fazer No futebol Para que Seja Campeão Para que a gente consiga os títulos E quero também Fazer uma observação Aqui Com muito merecimento Os parabéns ao Vitor Que iniciou o trabalho dele Perfeito o trabalho dele Até agora E começou Com o pé direito De campeão Penta campeão Ele merece muito E é um grande vencedor Na vida E portanto O presidente do Atlético Falando por aqui Os jogadores do Cruzeiro Já passou por aqui O Machado Se passar mais alguém Acione vocês Gabi Eu estou com o Gletson aqui Gletson Cheguei rapidão Senão vai passar o negócio Por trás ali Lá ele Né velho Gletson Conta pra gente Como é A preparação De um monstro Como o Hulk Você que trabalha com ele Vive com ele Praticamente 24 horas Como que é a preparação De um monstro desse Para chegar num jogo Com a tranquilidade enorme E ele conseguir Empurrar a bola Para o fundo da rede Tranquilo né velho Cara A preparação Eu mostro todos os dias No meu Instagram E segunda-feira Antes dele embarcar Para a Venezuela Eu estava dentro da sala Com ele E ele disse Irmão Eu estou confiante Irmão Eu estou muito confiante Sabe por que irmão? Que a gente vai jogar Particularmente Na nossa casa novamente Arena da MRV É nossa casa Mas o Mineirão Também é nossa casa Eu tenho o maior artilheiro Do novo Mineirão Velho Dentro da minha casa Então por isso Que eu estou feliz hoje Agora sete finais De Mineiro O Hulk tem Sete gols Um homem bro Troca mesmo Cara Quando ele está em campo A gente dispensa comentários Vocês viram o que ele fez hoje E não só ele Como toda a equipe Do O Atleta de Parabéns E conseguimos um título inédito Aqui dentro da casa deles É muito gostoso Penta desde 82 Não acontecia Agora vai me buscar Do Ex ano que vem Mas ainda tem Libertadores Copa do Brasil Brasileirão Vamos embora hein Vamos embora irmão Deus no comando Aí ó O Gledson Que trabalha aí diretamente Com o Hulk Oi Comemorando bastante Fala Só corrija ele uma coisa Casa deles não Aqui é a casa nossa Pois é É nossa Não gente Aqui é salão de festa Aqui é nossa também Aqui é nossa também O presidente também falou Do inédito do Exa Não né O Atlético conseguiu aí O Exa em 83 Talvez inédito Na campanha dele né Lutar 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 Por toda a nossa raça Pra vencer Clube Atlético Primeiro Uma vez Aí o Galo campeão De 2024 A festa é aí No Mineirão Nossa Eles estão trabalhando Vambora Não não E aqui ó Eles fizeram uma alteração No No protocolo Aqui A gente vai poder Ficar no campo Até a hora Que levantar o troféu Depois os jogadores Vêm por aqui né Óbvio né Porque o protocolo Era pro Cruzeiro Ser campeão né gente É brincadeira né Eu vou te falar Pelo menos Tá Tá prevalecendo Bom senso Eu tô rindo Porque Eu avisei Falei assim Tá tudo escrito Mas pode mudar Na última hora Porque nós sabemos Que É isso Não tem jeito né O problema final Não tem como Eles queriam que a gente saísse Com 40 minutos Mais 8 Então a gente perderia 13 minutos Sem repórter Na lateral do gramado Aí não tem jeito né Mas enfim Mas pelo menos O bom senso prevaleceu Nunca fez uma transição esportiva na vida Não sabe como funciona Verdade Sem dúvida nenhuma Mas o bom senso prevaleceu Graças ao Leonardo Barbosa Que é o diretor de competições Da Federação Mineira de Futebol Que conseguiu tomar essa decisão Passando por cima De quem Não manja nada né Mas não duvide da capacidade Das pessoas incompetentes Estragarem O jogo especial Tá começado o trânsito Meu Deus Mas deixa pra lá Agora é hora de comemorar Badeirinha É nóis Ô Gilberto Opa Eu tô aqui esperando receber Mensagem de algumas pessoas No meu WhatsApp Que falaram que iriam me mandar Mensagem no jogo A minha esposa Renata Carvalhais A minha cunhada Paula Carvalhais O Eric Que é personal Lá da The Beat Training Grande Eric Que tava animado Ansioso O Keke Também personal Coordenador da musculação Da The Beat Training Cadê todo mundo Gente Manda mensagem Dá um sinal De fumaça Fala que vocês estão vivos Cadê você Cadê você Rapaz Hoje vai ser uma tranquilidade Pra dormir lá Na minha vizinhança Viu Oi Igor Fala Gabi Só um detalhe Que os jogadores do Cruzeiro Passaram por aqui Todo mundo muito cabisbaixo Triste com a perca do título E eles vão falar Triste com o que Gabi? A perca do título A perca? É a perda Eles vão falar Após a saída do vestiário Tá? Por mim nem precisa ter não Tá? É Eles vão falar Depois do banho Na zona mista Depois do banho Cadê o João Pedro Aqui? O João Pedro tá aqui Cadê ele? Não tô vendo ele não Ô Madeira O Bob Amigos Oi Guinho Por enquanto agora A gente vai ficar Não aguarda Que é atrás das placas De publicidade Até o troféu ser levantado E aí depois A gente A gente consegue Falar com os jogadores Com os campeões Ô João Ô João Ô João Ô João Ô João Ô João Aí o João Pedro tá aqui Ah Não, eu ia entrevistar ele Mas não dá Não tem escada aqui não Mas é isso Filipão da turma toda Que os cruzeirenses também De olho Peraí Cê quer falar o quê? Peraí Quer reclamar Peraí Primeiro que ele não pode Emissar o boneco Ninguém tá achando Que ele é quem Ele mudou quem? O Neto Hulk Agora ele tá até Se achando Marvel Ele não é Marvel Vagabundo Ô não pode Falar pra nós Não é isso Não, mas aqui Independente de qualquer coisa O time lutou Foi jogado Mas o Galo roubou também Não O juiz foi ruim Tava muito ruim O juiz Não dava falta nenhuma Não dava falta nenhum Do cruzeiro Dava pro Atlético O impedimento Eu não consegui ver daqui O pênalti também Eu acho que foi meio duvidoso Vou ver na televisão depois Agora o time está de parabéns A reconstrução é isso mesmo Só de chegar até aqui Tá bom Aí ó O torcedor do Cruzeiro Tá falando aqui na 98 Sempre fala E daqui a pouco Lá na Esplanada O Bibico vai estar com a galera Né Bob? Ah Tá lá na galera Ele com o megafone dele Conversar com a galera Que vai deixando Tem impressão De que a torcida Vai demorar um pouquinho Pra sair Porque tem festa Deve ter ru Não vai ter ru Não vai ter ru Vai ter ru Vai ter Vai Inclusive Inclusive o senhor Tá convidado Vem fazer o ru Aqui do seu cruzeiro Foi apenas uma brincadeira Interna Com meu querido Adroaldo Oi gente Eita Tamo aí Acompanhando aqui Imagens do Mineirão o torcedor do Cruzeiro vai deixando ali as arquibancadas e daqui a pouco o nosso bebê que vai conversar com o torcedor do Cruzeiro enquanto isso vamos acompanhando a festa do Atlético lembrando que são imagens da TV Galo que a gente está exibindo você está recebendo aí no nosso canal 98 698 também no canal 29 enquanto vai se formando ali o pódio, vai se montando o pódio para entrega de medalhas e também para o troféu como disse o Higuinho o troféu inspirado no nosso produtor Henrique Farias o Aire Luda vai se desenhando ali a festa do campeonato e vou tocar uma bola aqui com os nossos comentaristas porque eu vi vocês dizerem o seguinte olha os treinadores foram determinantes para o que aconteceu um acertou o outro errou foi isso mesmo? o Bob o Gui ele está aqui resmungando reclamando fazendo o que faz o trabalho dele é claro mas ele está reclamando com toda a razão do professor Nicolau Camon o que ele fez no segundo tempo para mim não existe não existe não existe você tira uma possibilidade real de manter o ritmo da equipe é claro que ele quis proteger já prevendo que o Milito ia para o tudo ou nada foi o que o Milito fez o Milito ele foi para o tudo ou nada ele conseguiu ele conseguiu de fato colocar o Cruzeiro nas cordas mas quem ajudou o Milito a fazer isso foi o técnico argentino do outro lado né a mudança a saída do Vital e a entrada do João Marcelo tira um jogador técnico no meio campo o Cruzeiro ele perde o meio campo e todas as segundas bolas acabaram sendo do Atlético e aí obviamente né um cruzamento muito preciso né na cabeça do lateral direito argentino do Atlético do Sarabia que cabeceou com muita maestria quando empata o jogo Bob a sensação que eu tive aqui no Mineirão é que o Atlético iria virar a qualquer momento porque o Cruzeiro já estava sem a bola o Cruzeiro já estava sem qualquer possibilidade de tentar atacar o Atlético de uma maneira um pouco mais agressiva por quê? porque uma mudança num jogo como esse Bob de detalhes você acaba não vou falar entregando mas você dá mais margem para o adversário que é muito bom Gabriel Milito Milito é um técnico muito bom conseguiu enxergar as possibilidades na defesa do Cruzeiro e assim conseguiu o título que pra mim justíssimo o Atlético no segundo tempo principalmente após o gol do Cruzeiro foi muito melhor na partida o Bob oi fala é já pegando a rabeira aqui do Cabido aqui não só pra aproveitar porque assim clássico é muito detalhezinho cara e por mais que você passe a semana inteira elaborando estratégias olha vamos fazer isso aqui vamos segurar o Matheus aqui o Matheus Pereira é um jogador diferente ele procura espaço ele encontra espaço e ele faz o jogo do Cruzeiro andar agora todo mundo tinha certeza que o Atlético só cedeu o empate e quase perdeu o jogo na Arena MRV por causa do detalhe do lance do gol contra a mesma coisa aconteceu aqui hoje são dois jogadores os detalhes olha os detalhes da decisão dois jogadores experientes identificados com o clube com seus clubes e que foram determinantes no resultado final o Gemerson que coitado hoje fez um excelente jogo inclusive quando foi o único zagueiro pegou o rabo sozinho ali o Mauro Cruzeiro também nessa hora já estava tentando manter o resultado mas ele se enquadrou na proposta mas ele teve a infelicidade de novo de fazer o outro gol contra hoje um líder um jogador importante que é o Lucas Silva mete a mão na bola ele abre o braço ele abre e mete a mão na bola no momento em que o jogo estava se encaminhando para o final e claro eu não vou deixar aqui de dar os méritos para o Gabriel Milito da ousadia e acho que até quase que foi tardia viu quase que foi tardia porque ele já poderia ter feito as mudanças já no intervalo porque os volantes do Atlético marcaram muito o Otávio o Batalha o Batalha estava sofrendo demais porque a saída de bola com o Sarávia não funcionava mais o Cruzeiro já tinha feito a leitura e o Sarávia estava nervoso no jogo errando passes atabalhoado meio que malucão mesmo como diz o Eduardo Madeira trombando na bola a bola escapava ia para a lateral e aí dando lateral dando a bola para o Cruzeiro então ficou difícil sair fazer essa saída de três com o Sarávia então o Batalha voltava muito para buscar esse jogo e é o lance do gol porque o Batalha volta e ele de costa para os marcadores recebe essa bola do Sarávia que está de frente para os marcadores e aí tem o bote dos jogadores do Cruzeiro o Batalha cai fica ali pedindo a falta mas não houve então assim o mérito do Gabriel Milito foi de se lançar o ataque de abrir o Vargas pela direita colocar o Paulinho aberto pela esquerda Hulk centralizado coloca o Scarpa no jogo o Scarpa é o jogador com mais qualidade técnica ele é eu não vou comparar porque o momento do Scarpa é diferente o Matheus Pereira está voando e já faz tempo o Scarpa está buscando a melhor atuação dele com a camisa do Atlético hoje faz só o gol definidor oi é só para sem querer interromper já interrompendo só para registrar que estamos mostrando imagens já os jogadores do Atlético ali para receber para as suas medalhas e o Adrô deixando a brincadeira de lado a piada de lado os jogadores do Cruzeiro vão subir para receber a medalha de visto não vão não vai ter não participam ou vai ter entrevista coletiva da rapaziada do Cruzeiro também não vai ter como é que é só para a gente saber aqui como é que a gente se organiza Bob está muito confuso eles falaram que os jogadores desceriam para a coletiva falariam com a imprensa apenas na saída do gramado inclusive até o momento que eu estou dando uma olhada não tem nada montado para a entrevista do técnico do Cruzeiro enfim está meio complicado é que pode ser que esses caras vão voltar viu seu Bob tá bom turma foi toda para o bestiário de lata trancada legal qualquer novidade eu chamo o senhor sim senhor sim senhor quanto isso rapaziada do galo está recebendo medalha o Hulk isso o pessoal esperando só o Hulk terminar de dar entrevista para a TV porque é ele quem vai erguer a taça de campeão mineiro o Hulk que terminou também como artilheiro da competição com sete gols conquistados sete gols marcados ao lado do Jonathan defunto do time do Atletique que fez uma festa também nessa fase final aí do troféu em confidência fez gol toda a vida o Jonathan pode prosseguir o Gilberto defunto por que esse apelido hein porque ele é todo grandalhão todo estranhão assim sabe mas ele é bom jogador desengonçado grande defunto gente boa toda a vida mas o a festa está rolando lá embaixo hein Bob já deve ter aí o chegou chegou todo mundo para a festa está chegando a hora da taça agora vai ser a hora daquela frase como é que é vou falar mas assim só para complementar respeito muito o Filipão a história dele no futebol mas o Milito com duas semanas com 15 dias de trabalho só mostra o tempo que o Atlético perdeu na manutenção do Luiz Felipe Escolar e na ideia de jogo dele que não funciona que não encaixa que não é o que o torcedor não é o que a diretoria quer não é o que a SAF quer esse vai levantar o arelhuda entrega taça entrega taça é penta é penta cinco vezes campeão mineiro penta campeão mineiro Atlético Minas Gerais nosso terreiro Minas Gerais tem dono não à toa a camisa do Luquinhas Adriano aquele manto da massa tem a bandeira de Minas tem muito orgulho de falar clube Atlético mineiro galo forte vingador penta campeão mineiro e aquela festa famosa entrega taça rolou o que levantou e os caras fazendo aquela festa o Gui foi correndo pra lá vamos lá estamos por aqui agora aguardando os jogadores finalizarem a comemoração estão ali já levantando o troféu mais uma vez o Rubinho está até ali com o bracinho enfaixado é grande Paulinho de Itá Paulinho estava lá na Venezuela pé quente pé quente lá pé quente aqui só alegria só alegria vamos ver os jogadores estão por ali na foto quem está por aqui rapaz tem uma turma boa ali mas só cartola querendo falar com cartola não né deixa eu mandar um abraço meu amigo Daniel Lara Daniel Lara juntou a turma de cruzeirense na casa dele lá em Santa Luzia grande abraço pro Daniel Lara e todo mundo que está lá agora sofrendo 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 porque o Galo foi campeão vamos falar com os jogadores atleticanos aqui na saída vamos ver quem vai ser o primeiro ali hein obrigado João Paulo ah aqui ó João Paulo me entregou aqui Scarpa Scarpa está chegando por aqui o Gustavo Scarpa está procurando a família família está aqui não só pode vir falar com a gente aqui primeiro gol com a camisa do Galo pelo amor de Deus Milito Milito também falou que daqui a pouquinho vai falar com a gente cadê os caras estão lá no meio ainda gente o Bob o auxiliar técnico do Milito o Leandro ele é igualzinho o Maurício Lemos velho sem condição o tanto que parece Cabeludo é igual viu Clone Cabeludo é igual Clone vamos ver se a gente fala com o jogador gente sai daí do meio só vem pra cá tá difícil aqui viu é rapaziada tá reunido ele o Ruto tá com a taça na mão né o Milito tá aqui por aqui o Igor só enquanto você não entrevista ninguém só pra informar que do Cruzeiro vai falar só o Lucas Silva e o Romero tá bom então vamos esperar o jogador ali ó levantando a traça mais uma vez vamos ver falar com os caras por aqui tá enquanto você vai se posicionando aí seguinte o Lucas tá chegando por aqui segue aí Igor o Arana tá por aqui também vamos falar com os jogadores por aqui Arana Arana desde que você chegou ninguém conseguiu ganhar campeonato mineiro além do Galen velho penta campeão e pé quente né faz um tempo que Minas tem dono né acho que tava engasgado já perdemos duas em casa zoaram demais mas no final deu a lógica né venceu o melhor e o maior feliz o importante é fazer história no clube não ganhar um jogo o importante é levantar título quanto tá valendo tá valendo? já diria o bruxo né o bruxo falou eu já dei o recado já tomar cuidado aí na pampulha que teve enchente aí né muito choro aí né teve enchente aí tomar cuidado rapaziada vamos que vamos tá aí obrigado Guilherme Arana foi o primeiro a passar por aqui vamos ver quem mais tá ali pra falar com a gente Sarávia Sarávia né autor do gol de empate ganhou até o troféu aí Sarávia se não fosse aquele golzinho de empate ia ser difícil sair a vitória hein mas o tapa linda fatiada do Otávio e você só encolheu o pescocinho e jogou por cima você viu o Rafael Cabral foi adiantado ou foi instinto mesmo sim o mestre falava que ataquemos os espaços aí que essa jogada ia sair havíamos feito nos treinos então fui aí ao espaço e o Otávio metiu uma bola muito boa então 50 e 50 eu somente desviu a trajetória e como você falou foi muito importante esse gol porque pudimos convertir Nivena e oficina no gol então deu a liberdade para continuar jogando continuar fazendo o nosso futebol aí obrigado Sarávia tem de porra nenhuma vamos ver que a gente fala com mais gente por aqui você entendeu ou não? não o Scar fala comigo um minutinho aqui cara primeiro gol com a camisa do Galo um golaço num clássico e numa final tem nada melhor não é um gostinho especial feliz pra caramba aí esse momento demorou pra sair o gol acho que não tinha ninguém mais ansioso com maior desejo que esse gol saísse do que eu então feliz comemorar mas a gente tem que ter os pés no chão quarta-feira já tem libertadores querendo ou não é um campeonato estadual as competições mais importantes começam agora mas sem dúvida nenhuma o campeonato mineiro vai servir pra nos dar mais confiança pro resto da temporada agora me explica aqui aquela loucura do homem lá de tirar zagueiro meter três jogadores pra frente aquilo foi treinado ou o homem é doido mesmo chegou na cabeça dele vamos ver aqui tentar bagunçar o time deles olha eu acho que o histórico né o currículo do professor dispensa comentários eu acho que um cara com conhecimento vasto aí de futebol mas o futebol tem essas coisas imprevisíveis esse feeling né de tomar algumas decisões que que não são treinadas ou que o time não está acostumado é igual quando eu saí na cara do goleiro nunca fiz um gol assim poderia ter chutado de primeira como eu geralmente faço mas o futebol tem disso e eu acho que por sermos profissionais a gente precisa se adaptar a qualquer formação qualquer estilo de jogo independente do momento obrigado parabéns pelo gol pelo título viu vamos ver aqui quem mais chega por aqui é hora de comemorar o penta campeonato né o presidente está ali o Renato Salvador está ali quem mais vocês querem falar com o André Lamonieto está ali também oh gente não consigo chamar ele aqui viu São Vitor quer falar você quer falar o que aqui é galo aqui é galo tudo normal salão de festa aí ó aqui é galo oh Rabelo oh Rabelo está por ali também não fala isso não você vai ser expulso eles não deixam você vir aqui na próxima jogo vamos ver aqui peraí vamos ver todo mundo está aqui Sarabia já falou Arana já falou os caras estão tirando é foto viu Bob é muita foto que os caras estão tirando por aqui estou tentando caçar o São Vitor cadê a rapaziada colocou uma caixa de som em cima do troféu ali está rolando o que está rolando um pagode está rolando uma um som ali está rolando um funk viu parece que é um funk viu Bob a alçada está rolando um funk por ali se divertindo o galão ganhou mais uma vez ai credo o galão ganhou mais uma vez ai credo é isso que está rolando ali viu o Everson foi ali comemorando ai credo vocês tem que ouvir o cabido o cabido gente eu falei não perde não não perde não eu falei para você sábado passado o Everson está chegando para aqui hoje Everson vou falar com você vocês me dão sujo demais vocês querem me matar tomar aquele primeiro gol ali é para deixar a gente não passava nem sinal de wi-fi você está mais vacinado que eu né você no mínimo 45 anos você torce para o galo 43 me ajuda ai eu não rodei na vale assim não desculpa aumentei dois ai mas então acho que vai te zoar depois mas o mínimo 43 anos você sofre com o galo eu estou sofrendo ai há 4 anos então se não for galo se não for sofrido não é galo a gente teve um bom primeiro tempo conseguimos controlar tivemos duas oportunidades claras de gols acabamos não concluindo segundo tempo eles acabaram sendo muito felizes fizeram o primeiro gol ali mas nossa equipe é a equipe cascuda qualificada de grande jogador jogador experiente botou a cabeça no lugar tivemos a mesma concentração empatamos o jogo o professor milito foi muito corajoso também na substituição dele que mudou o jogo eu queria saber o que passou na sua cabeça você vê de repente do nada assim cadê meu zagueiro não tem zagueiro mais não cara para ser 0 para vocês eu estava desesperado olhava para o banco acenando eu só falava tem um gêmeos quem mais vai me ajudar aqui porque tem eu gêmeos vamos embora mas eu preciso de mais alguém para ajudar aí um pessoal falava que era um outro daí quando foi ver o Arana que ia fazer o terceiro zagueiro o Renzo saiu e cara mas mesmo assim a gente não teve nenhum chute do adversário a gente conseguiu empurrar o adversário para dentro do campo deles conseguimos o pênalti conseguimos a vitória então tem muito mérito também do professor que ele foi muito corajoso ele colocou a equipe do Cruzeiro para jogar lá atrás mas a gente foi muito feliz e fizemos dois gols aí parabéns vai lá comemorar o título goleiro Ederson fala o Alisson aí a gente está muito feliz por poder estar comemorando aqui e é isso que venha muito pela frente já foi lá comemorar chegando mais alguém por aqui eu aciono beleza Gabi vamos falar deixa eu ver quem está ali Bruno Fux bonito Bruno Fux olha o lourinho ô Fux estamos acompanhando aí a festa do Atlético do título de 2024 olha lá o Igor entrevistando a rapaziada que ainda está no campo está fazendo festa com a taça colocou caixa de sol em cima da taça está dançando né aí aparece todos os conselheiros aparece um monte de gente aparece todos os dirigentes e tudo mais e a gente vai ouvindo daqui a pouco se tivermos oportunidade de ouvir alguém do Cruzeiro é muito importante muito importante a gente ouvir e até porque enfim o Cruzeiro já deve estar pensando já na próxima no próximo passo dentro da temporada né se houver realmente a entrevista coletiva do técnico do Cruzeiro também a gente vai ouvir e o torcedor do Cruzeiro também se quiser se manifestar não é pode também conversar com a gente e você pode mandar 99316 98 98 independentemente né de vencedores ou perdedores a gente está contando a história né deste título neste ano neste caso do Atlético de 2024 mas contamos o Campeonato Mineiro de 2024 né daqui a pouquinho temos a entrevista coletiva do Milito temos muita coisa ainda aqui na 98 pra você acompanhar e você que acompanhar né é bem alimentado né felizão ou um pouco menos feliz e tudo mais mas você pode pedir o seu burger tá a rivalidade é clássica aí vale uma piadinha aqui a outra ali pros amigos quem falou não tô falando que eu vou pegar um bolo aqui enquanto você fica falando aí porque eu tenho o cerveja do Albanos pra gente de graça aqui eu vou pegar é vai lá vai lá vai lá porque o que que une todas as torcidas hambúrguer né o clássico 150 gramas cheddar bacon cebola cebola chapeada em picles artesanal maionese irresistível então bora de clássico do seu burger é só pedir pelo iFood ou no link da bio do instagram segue lá seu burger ponto oficial bob fala estrela do jogo hein quem é pra mim milito milito opa pra você não acho que pro mundo atleticano hoje ué então o seguinte vamos na toada fala fala madeira madeira melhor em campo pra mim é você votou no milito foi milito milito é o nosso cabeça nosso cabelo de boneca milito então é quem quem falta adurou quem você acha que foi o melhor em campo estranho do jogo nossa acho que adurou não tá pra brincadeira não eu fiz a brincadeira com ele é o adurou saiu ele apelou foi só brincadeira tá gente agora vamos falar gabi quem foi o melhor em campo milito tá bom legal quem faltou milton é larcamon para o atlético é ué não posso não larcamon é o melhor pra mim larcamon para o atlético é ué você tá bravo com larcamon vocês não votaram no gêmeos outro dia ué tá doido é e pra você cabido ah o milito o milito acabou com o jogo é né então tá aí ô bob oi vamos ver o gêmeos aqui 60 mil presentes tentando de alguma forma te desestabilizar chacotear de alguma forma e agora olhando pra esse estádio todo vazio eu quero que você 60 mil olha a nossa vitória comemorando nosso título né eles comemoram a vitória a gente comemoram a títulos aqui a gente sabe nosso salão de festa enquanto nos ficamos provocando lá que foram lá ganharam mais títulos que é bom nada né como é que você vê essa coisa toda que criou em cima de você né velho criar em cima de você de você ter feito os gols contra fizeram camisa do cruzeiro com seu nome quem fez camisa do cruzeiro com seu nome tá comemorando o título agora como é que é eu acho que deve estar né é bom pra eles né o vício eu acho que eles gostam de comemorar o vício né deve ser por isso e agora o Gêmeos pra Copa Libertadores da América velho jogo contra o Rosário embaçado na arena a gente tem que comemorar primeiro né vamos comemorar tá gelado aí tá gelado aí não tá um pouquinho quente tá aí o Gêmeos falando por aqui e agora a gente vai atrás de quem do Hulk né daqui a pouco a gente fala com o o técnico Gabriel Milito vamos ver o Hulk por aqui se a gente consegue falar com ele aqui o cruzeiro agora se tornou sua maior vítima ao lado do Fluminense pelo Atlético com sete gols qual a importância desse número pra você é clássico é diferente é coincidência né porque me chamam de chorão de pipoqueiro engraçado que nos clássicos eu costumo aparecer em jogo grande né mas que continue me chamando assim eu continue me aparecendo assim dentro de campo que eu quero não fora de campo mas dentro de campo fazendo gol ajudando meus companheiros o pipoqueiro que em sete jogos de final de campeonato mineiro tem sete gols né coincidência né cara acho que todo mundo vai querer ser chamado de pipoqueiro também assim faz uma escolha pra mim aqui Hulk você que vai escolher a gente fez uma aposta lá no programa que quem perdesse teria que desfilar com uma fantasia erótica e o Guilherme que é nosso cruzeirense lá vai ter que desfilar ou de noivinha danada ou de capetinha ou de enfermeira escolhe uma fantasia erótica pra ele vai jogar pra mim essa responsa o cara vai ficar chateado rapaz eu não tenho muita intimidade não mas aí cara não sei acho que enfermeira vai ficar menos mal né é né é deixa a enfermeira não pega pesado com ele não tá certo obrigado tá aí ó a escolha feita vai de enfermeirinha de acordo com o Hulk viu meu tal ó bomba ó bomba ó bomba ó bomba o pessoal falou aí que não ia dar não o que que deu aí não porra não deu deu sim eles não fizeram festa ontem eles fizeram uma festinha aí ontem verdade eu não sei o que que eles estavam comemorando não agora sobrar um chope ali esse chope acho que e tá gelado hein não tá gelado acho que não era pra nós não eu acho que mas tudo bem e eu sou bi-penta campeão só isso verdade você esteve nos dois penta e vai em busca do ex agora né bomba tranquilo velho olha aqui esse mineirão aqui jamais vou esquecer isso aqui é a minha casa a nossa casa atleticana eles falaram 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 mas na hora da onça beber água da gala ô bomba agora o homem é doido hein tirou o zagueiro deixou só o geré lá meu amigo é não tem que falar mais nada agora nós temos que comemorar mas depois a gente pensa nisso aí valeu vai lá vai lá que é galo grande bomba aí ó bi-penta campeão meu ídolo é meu ídolo é meu ídolo é meu ídolo é vamos ouvir rapidinho porque começou a entrevista do do treinador do cruzeiro e bora lá a Duraldo tá lá acompanhando então vamos ouvir um pouquinho da palavra do professor Larcamon é estão conectando ainda tá chegando o satélite tá bom vai daí então o Iguinho quando tiver ok rodando macio a gente corta banda vamos lá então você pode me chamar aqui a qualquer momento viu meu querido Bob ok vamos falar com o Capita aqui Capita Révia primeira vez agora sendo campeão no lado de cá né Capita opa tá gelado aí ó ah vamos lindar né chopp dos outros aí como é que é bom Révia ganhar aqui de novo na nossa casa aqui velho que vocês estão acostumados de mais ganhar principalmente você né cara que mais ganhou com a camisa do Galo pô como é ganhar aqui de novo porra a pergunta pena que não tinha torcida do Galo né a pergunta deveria ser diferente não tinha eu acho que tinha não tinha eu tava aqui ah então então tinha tinha bastante porque eu acho que é os que estão aí eu acho que estão dedicando não é ok não tem ninguém aqui mais não foi todo mundo embora ah foi que legal não acho que é um sentimento bacana né a gente poder jogar em casa dois jogos é eu acho que a federação deve repensar no mas eu acho que o jogo foi um jogo importante é talvez o outro lado não respeitou é como um clássico como deveria ter respeitado e o futebol acabou é fazendo o justo então é parabenizar os atletas fico feliz por ganhar um título nessa nova função acho que é de muita importância agora é comemorar é tem um sabor especial por ser clássico então é valorizar porque começou o campeonato com uma comissão que acabou saindo mas acabou deixando o legado também então é valorizar o que eles fizeram fazem parte disso e comemorar cara título agora muitos aí vão falar que não vale nada né campeonato mineiro é rural é tudo menos importante mas quem ganha tem que valorizar porque se nós tivéssemos perdido o jogo hoje tenho certeza que esse bando que estavam aqui né os torcedores que estavam aqui estariam comemorando e fazendo como se fosse o mundial então nós vamos comemorar é porque é muito importante pra nós a gente a gente que eu quero dizer né tá tão recente mas o atleta ele é movido por isso por títulos conquistas e esse grupo conquistou então é valorizar e depois irá a chave porque na quarta-feira a gente tem um jogo importante pelo Libertadores é isso ok o Iguinho continua aí né acompanhando a festa no gramado enquanto a gente agora sim vai ouvir uma palavra do treinador do Cruzeiro porcentagem não é matemática é tudo tudo o que acontece com o time o treinador é muito sempre responsável eu não tenho a capacidade de falar de cuantos é minha frase somos um equip匹 somos um equip匹 e essa além de que hoje é um dia ruim para falar sobre isso estou claro que acesso com a expectativa que 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 é a coronação sendo que estamos tão perto de 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 essa coronação é momento de 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 assumir, todos juntos, não falar de minha responsabilidade, e principalmente eu, sou o principal responsável, porque eu sinto que havíamos construído um caminho ideal até ficar até o último jogo, em condição de local, com toda nossa torcida, estávamos um gol arriba, dói muito, lastimosamente se nos escapou. Nico, quando você fala aí dessa linha de três, o Cruzeiro hoje, desde o início, no primeiro tempo principalmente, abrindo mão de estar com a bola, deixando o Atlético tomar a maioria das atitudes, e a partir do momento que você faz a alteração, era quando o Cruzeiro vivia o seu melhor momento, tinha feito o gol, você acha que isso não foi determinante para essa virada do Atlético? Deu moral para o adversário, troca muitos jogadores com essa função, o Marlon muda, o William vira ala, o Arthur vai por dentro, você não acha que essa substituição sua foi o determinante para essa derrota do Cruzeiro? E quando você fala que a linha de três funcionou lá no segundo tempo, se ela era a solução, por que você acabou alterando depois de tomar a virada em pleno Mineirão diante de 61 mil torcedores? Não, mais, eu não sinto que o início de jogo foi com quatro, com linha de quatro, por isso é difícil estar falando de sistemas de jogo quando Marlon Mochi jogou de zaguero, ou seja, de stopper, em uma estrutura de linha de três centrales. Acontece que, por características, você está falando que estávamos jogando com linha de quatro, Mais Marlon estava jogando com linha de três, a estrutura era o terceiro homem, o homem livre, era C de um lado, Marlon do outro, mas alturas, mesmo posicionamento, se você tem a possibilidade de fazer uma foto da estrutura ofensiva no momento com bola, pode reconhecer que Marlon está posicionado igual que o que estava fazendo Seibaldo, com o qual é uma estrutura de linha de três também. Volto a falar, eu não estou dizendo que não sou responsável, não sei se ficou, não tão claro, mas eu falei que sou responsável, sou responsável, a sua colega me consultou, o qual responsável sou, e é como que entrar em um reparto de responsabilidades, não é uma questão matemática fácil de repartir, eu sei que sou o principal responsável, porque sou o treinador, sinto que tenho que assumir as críticas agora, porque o que acontece e o análise muitas vezes é em função do resultado, eu sei que se eu tenho que analisar o gol, o gol que dá a possibilidade de virar, como aconteceu, se eu te pergunto, como aconteceu o gol? Como foi o gol? Como a pressão do Cruzeiro, roubo a bola do Batalha, o Vital dando o Lucas Romero, não, 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 não o gol da gente, o gol do 1, o descuento de Minera. Um lançamento nas costas ali do sistema que você tinha acabado de alterar, inclusive, né? Sim. Três com o João, com o Marlon, foi exatamente isso. te vou ajudar, te vou ajudar, eles fazem uma construção por o lado cañote, em braço, por o lado cañote do seu ataque, recortam, e fazem um cruzamento ao lado oposto, onde, supostamente, havíamos reforzado, com um saguero mais, de maior talla, para defender melhor o área, e fechar melhor a linha com Marlon, com um partido que o duelo que perdemos é os dois jogadores que entraram para ser mais consistentes na zona do campo. Acontece, acontece, e entendo e respeito que o análise vira em função do resultado, porque se não... É justo, é justo e é assim, entendo. Aí estamos acompanhando o treinador do técnico Larcamont do Cruzeiro. Ele vai responder mais alguma pergunta, Doro. Boa noite. Eu queria te perguntar sobre o seu perfil de parecer ser um treinador que tem convicções fortes, em alguns atletas, que não vem... que deixo a desejar, não de agora, mas também de até da temporada passada, e não trazendo só para o jogo de hoje, como o Neres, que apesar de ter feito lances importantes, também teve algumas falhas que poderiam ter resultado em gols do Atlético. Eu queria saber de você se você se considera um treinador que é muito apegado nessas convicções, ou se você se considera um treinador que está disposto a abrir esse leque, incorporar novos jogadores, e como é que você pensa nisso para o decorrer da temporada. Se esses jogadores, por exemplo, reforços, barreal, se você pensa em colocar eles no time titular e realmente sair de certas convicções se você enxergar que elas não estão dando certo, de fato. Obrigado. Eu sinto que um atributo de um treinador tem que ver com ter claridade sobre o que acredita, ter claridade sobre o que da maneira que sente o jogo, o futebol, a identidade que pretende desenvolver, mas também ter a capacidade de ser autocrítico e avaliar se alguma coisa que acredita e que está planteando não está dando resultado. Se você fala, se eu tenho convicção, agora, se eu também tenho essa autoanálise constante, essa avaliação constante de se o que estamos trabalhando está tendendo o impacto positivo que uno pretende a hora de trabalhar, de fazer o que pretende fazer. Agora, volto a falar, é uma situação post-show derrota em uma final contra o clásico rival. A posição do treinador é muito criticável e estou claro que muitos dos análises que a partir de agora vão fazer, vão ter que ver com o resultado em si. Eu acho que é parte da regla do jogo. Agora, meu trabalho é responder, responder. Eu sinto que o time precisa ter uma resposta inmediata. Agora, na quinta, temos um jogo que para a gente é muito importante, que é muito importante. Sabemos do dor que representa não só para a gente, mas também para a nossa torcida. E volto a falar, é o momento de assumir, de responsabilizar-se. Estou claro de que sou o principal responsável e agora é o momento de sustentar o grupo e convicção. muito bem. Aí o técnico do Cruzeiro e é claro, é importante, muito importante a gente ouvir também o torcedor. E o nosso Bibico, nosso Rubens Ramalho conversou com a galera que foi deixando o Mineirão. Vamos ouvir. Cadê o Bibico da galera? Salve, salve, salve meu povo bonito. Voltamos aqui na Rede 98, cobrindo aqui a final do Campeonato Mineiro. Aqui o clima não está legal, é claro, o Cruzeiro deixou o título escapar e eu vou entrevistar mais. Tudo bom? Vou entrevistar meu amigo. Tudo bom? Como é que é seu nome, amigo? Meu nome é Gleison. Gleison, solte a tua voz aqui na Rede 98. Então, o time do Cruzeiro é um time até de guerreiro, de bons jogadores, mas esse técnico, esse Larcamon, pô, o cara é treinador de sub-17, sub-20. E outra coisa, cadê o investimento do Ronaldo? O camarada comprou o Cruzeiro, ele age com o dinheiro do Cruzeiro, ele comprou. Todo time tem uma receita. Você vê, o Botafogo, o Vasco, o Bahia, investimento para o brasileiro, 200 milhões, 300 milhões. E o Ronaldo vive do Cruzeiro. Cadê os 100 milhões que o Pedrinho fez o investimento, comprou os 20%? Não tem. Então, está na hora dele parar de viver nas custas do Cruzeiro, investir, porque o Cruzeiro é time grande. O Cruzeiro não é time de ficar pagando salário de 10 mil, 150 mil, não. Está na hora do Ronaldo mostrar a cara e investir nesse Cruzeiro para o Cruzeiro. Precisa de ser grande de novo. Isso, a palavra do torcedor do Cruzeiro, meu amigo aqui, com seu nome mesmo, Gleison. Gleison, é isso aí. Gente, então vamos continuar aqui, pelos arredores, aqui do estádio Mineirão. A galera está passando. Gente, meu Deus, vou até, tudo bem com vocês. Como é que é seu nome, moça? Lígia. perguntando se está bem, não está bem, não está bem, né? Ô, Lídia, solte a tua voz, por favor, aqui na 98. Nosso Deus, estava tudo ganho, estava tranquilo, podia manter no 0x0 e o título era nosso, não é não? Era só manter, como é que é seu nome? Ana. Ô, Ana, só manter o resultado, o que aconteceu? Não sei, deu tudo errado, foi assim. Tudo errado, como é que é seu nome? Maria Luísa. Maria Luísa, a gente está mais triste aqui, coitado. Maria Luísa, solte a tua voz na 98. Também acho que era só ter mantido o resultado do 1x0 ali, já estava bom. Já estava bom, mas vamos lá, vamos ter pensamento positivo. E olha só, volto com vocês aí do estúdio, daqui a pouco eu estou de volta. Aquele abraço. Legal, a coisa vai ser dita e discutida aí durante a semana, o torcedor vai se manifestar também, mas acabou o campeonato mineiro. E aí, enquanto não começa a entrevista do técnico do Atlético, eu queria perguntar e dar uma rodada aí com os nossos comentaristas, especialmente com o Leandro Cabido, sobre o que disse o técnico do Cruzeiro. Te convenceu? Você acha que ele está convicto da sua própria proposta ou ele pode mudar alguma coisa? desenhado do jeito que ele gosta. O grande problema hoje foi na minha avaliação nas mudanças do time. Ele trocou errado. Isso mostra que ele ainda não tem confiança no elenco, porque você recuar um time que está ganhando por 1x0 aos 15 minutos, é você não... segue. Desculpa que o Paulinho já está descendo para o vestiário aqui e o Paulinho matou o jogo, né? Naquele lance que ele foi lá pela ponta esquerda, encontrou o Scarpa fechando pelo meio e eu queria voar no campo ali, Paulinho, porque você perdeu o gol. Eu falei, não é possível, Paulinho. Mas depois acabou compensando com o tapa da assistência do título, né? É, cara, eu vim para esse jogo já pensando em fazer o gol. Eu queria muito fazer um gol. Fazer o meu primeiro gol no clássico, contra o Cruzeiro. E eu estava com isso na minha cabeça. Estava já certo na minha cabeça que eu ia fazer um gol. Mas muitas vezes não é como a gente espera. Mas eu estou feliz de qualquer forma por ter ajudado o time de alguma forma a conquistar esse espelho da campeonato que foi importante para nós, importante para a história do Galo. E agora nos dá muita confiança para chegar na competição e nas outras competições e traçar bons caminhos para a gente buscar títulos. Agora, o que passou na sua cabeça na hora que você viu o homem tirar a zagueirada, deixar só o geré lá atrás e no final das contas bagunçou ali o time do Cruzeiro. Não sabia como é que marcava o Galo. Não, a gente tenta se organizar o mais rápido possível, seja qual for o sistema. O Milito, independente do sistema, ele impõe a sua metodologia que é que a gente tenha tranquilidade quando tiver a bola e assim tentar achar os espaços, usar as nossas características e assim buscar os gols. Obrigado, Paulinho. estava deixando por aqui. Agora, a gente espera daqui a pouquinho a entrevista coletiva do Milito. Desculpa interromper, mas é porque ele estava descendo para o vestiário e eu não podia deixar de falar com ele. Foi um dos protagonistas que é gol que ele perdeu. Quase que eu taquei meu tênis dentro do campo, viu, Bob? Claro, não, e se passar mal alguém aí, é isso mesmo. Os artistas, eles são a prioridade, eles são a notícia. Prossiga, Cabido. Então, Bob, continuando, o Cruzeiro, ele tem uma deficiência no seu elenco e todo mundo está careca de saber isso. Hoje, vencer um time de um investimento maior, de um elenco muito mais robusto, principalmente do meio para frente, e as decisões do técnico influenciam, impactam diretamente no jogo, né? Tivemos hoje no Cruzeiro erros, na minha avaliação de leitura do técnico, e também erros individuais que impactam diretamente na partida, que foi o caso do toque de mão do Lucas Silva. Bob, a gente está aqui pelo menos uns 45 metros da grande área do Mineirão, uns 50, talvez, da pequena área. Deu para ver, claramente, infantil, impacta diretamente na partida, porque ali, a chance do Hulk de, obviamente, fazer o gol de pênalti era elevadíssima, né? A chance dele errar esse pênalti era muito baixa, né? Então, um Cruzeiro que errou e depois se bagunçou para tentar o empate, né? Que talvez fosse o que o Larcamon buscava na ocasião. E aí, foi de qualquer jeito, né? Aí você empilha jogadores de lado, coloca mais um atacante, o time teve, basicamente, dois cruzamentos na grande área que pouco impactaram na defesa do Everson. Então, o que o Larcamon vai precisar fazer agora é reconquistar o apoio do torcedor. E o torcedor saiu bravo, né? A gente já viu o Bibico conversando com a torcida. Eu e o Gilbert já vimos aqui, o Adroaldo também, homenagens ao técnico do Cruzeiro, né? A torcida... acha que o torcedor não entende futebol. Tá cortando um pouquinho aí o seu sinal, né? Passa aquela onda, a Wave passa e leva. Mas daqui a pouco volta, a gente dá aquela ajustada e vamos embora. Vamos lá. Voltou? Estou de volta? Eu tô na minha onda ou não tô? Olha a onda, olha a onda. surfa, meu filho. Olha a onda, olha a onda. Surfa e vai. Então, Bob, as decisões do Larcamon chegou o cara feio. Leandro, cara feio. As decisões do Larcamon impactaram diretamente no estado de trono. O que que é isso, mano? O que que é isso, mano? De repente ele virou o... Como é o... O Homem X? É, não. Enfim, acontece e a gente vai. A gente vai e a gente vai levando pra você a informação. Nossa, você que tá voltando pra casa, né? Você que esteve no estádio, é... Obviamente, torcedor do Cruzeiro, tá chateado, tá aborrecido, não é? Mas... Eu acho que, assim, a gente viu um grande jogo de futebol. Um jogo muito legal. Que foi decidido nos detalhes, né? Vamos ouvir o bibico com a galera? O bibico da galera! Salve, salve, meu povo bonito! Eu tô ao vivo aqui da Rede 98, o bibico tá na galera, mas é claro que o clima não tá legal. O clima aqui tá meio tenso. Vamos chegar aqui com meus amigos. Tudo bom, meu amigo? Como é que é o seu nome? É, vamos lá, gente. O meu nome é dele, Itaúna. Solte a tua voz aqui, meu amigo. Olha isso. Bicho, salve de palma pro Cruzeiro. Não tem time, infelizmente, não tem time financeiramente falando comparado ao Cruzeiro, ao Atlético, mas é um time guerreiro, um time que eu bato palma pra eles, tá? Maravilha, maravilha. Olha só o tito a voz também, como é que é o seu nome? Délcio. Fala aí, Délcio. De Itaúna, moro em Itatiel Sul, é uma vergonha você precisar de um empate no meio de 60 mil pessoas e você não ter bala na aguia pra conseguir um empate? É uma vergonha, jogador. Vergonha, Ronaldo. Pelo amor de Deus, cara, vamos colocar os caras pra julgar, isso é mentira, não é não? Não precisa de um empate. Chega o ponto também, chega aí, meu amigo, como é que é o seu nome? Meu nome é Carlos. Solte a tua voz da 98, Carlos. Sou de Formiga, interior de Minas. Esse cara escala errado, tira o João Marcelo, ele mexe errado, tava na cara que ele ia tomar uma pressão, ele vai lá e mexe no miolo da zaga e no lance seguinte ele toma o gol. É muito ruim, é fraco, eu não quero saber quem é o próximo treinador, mas esse aí é ruim, é fraco demais, ruim. Ah, o torcedor do Cruzeiro soltando a voz dela aqui com a gente, vai lá, meu amigo. Seu nome? Volta a editar onda, hein? Fala, solte a tua voz na rede 98, Volta. Aqui, é o seguinte, o Cruzeiro, o time do Cruzeiro não é ruim, eu tô com o Cruzeiro até morrer, filho, até morrer. Só que é o seguinte, larga a mão, larga a mão, porra, cara. Olha as mexidas, cara. A mexida tá errada, as mexidas tá errada. Bicho, vamos controlar isso aí, o fenômeno. Bicho, contrata, cara. Oi, o negócio é gastar dinheiro, você tem que pôr dinheiro. Viu o Atlético? O Atlético gastou dinheiro, porra. E tem que ganhar, uai. o que é que nós temos que fazer? Calar, pronto, acabou. Aí, pessoal. Então, olha só, e daqui a pouco eu tô voltando ao vivo aí com vocês da Rede 98, mando pro estúdio, falou pra vocês que eu vou pro meio mais da galera pra ouvir mais essa torcida cabulosa. Vamos lá. vai lá, vai lá que o desabafo é legal também. Você vê que assim, né, um acha que, ah, perdeu uma tata mais beleza, dá pra melhorar, dá pra ter o caminho, o outro já quer trocar o treinador, enfim. E a gente abre espaço pra todo mundo aqui falar. Enquanto isso, voltamos lá com o nosso cabido pra ele fechar o raciocínio dele. Acho que agora já tá, já tá ok. E daqui a pouco, a gente tem entrevista coletiva do técnico do Atlético. Fala aí, cabidão. Então, Bob, até pra concluir, né, o, a questão aqui é a seguinte, o Larcamon agora tem uma pressão nas costas dele. antes ele não tinha. E foram dois erros, né, lá na Arena MRV, quando ele escala o time muito mal, muito mal, e o segundo tempo aqui no Mineirão, né, e isso tem peso, né. O lado Odelar, né, do Atlético, viu um técnico cair, na minha opinião, por causa de uma derrota no Clássico. Pra mim, o Filipão, ele caiu porque ele foi derrotado no Clássico. Foi derrotado no Clássico, a pressão aumentou de uma maneira gigantesca, e ele acabou sucumbindo. E aí, o Atlético traz o Gabriel Milito. Então, Bob, vamos ver como o Cruzeiro vai se comportar ao longo da semana após uma derrota dessa que o torcedor do Cruzeiro que saiu daqui, que veio aqui, e que tá nos ouvindo agora, tá machucado. o Cruzeiro tinha vantagem, né, fez a melhor campanha do campeonato, tinha vantagem, fazia um jogo equilibrado, e assim, se me permitem dizer, um dos melhores jogos do ano. Eu vi um jogaço, um jogaço de bola, né, como sempre, aliás, Atlético e Cruzeiro fazem. É um jogo de coragem, muitas vezes, é um jogo onde a raça, onde a garra, vai superar a técnica, às vezes a técnica aparece e domina completamente, né, um time tira de onde não tem, né, o outro vai e consegue equilibrar, e assim, era um jogo imprevisível, e foi decidido, como a gente já falou aqui algumas vezes, no detalhe. eu queria perguntar para o Gilbert o seguinte, aí na hora que o Milito faz as suas substituições, você acha que foi, é mais maluco, deixa eu tentar traduzir isso, foi inspiração, né, disse assim, ah, quer saber? Vou arriscar. Ou foi uma coisa que estava, te pareceu planejado, ó, se acontecer isso, eu tenho um plano B na manga? É, assim, é claro que você não vê isso todo dia, né, um técnico de futebol numa final de campeonato, você deixa um zagueiro só de ofício. Tira dois zagueiros, um zagueiro e dois volantes, né, Júlio? Você não vê isso, não, aqui no futebol brasileiro, por isso, sui generis, eu não acho que foi assim, ah, vamos lá, vamos no tudo ou nada, cara, ele, ele, ele confundiu o Cruzeiro completamente, o sistema defensivo do Cruzeiro ficou perdido, porque ele abriu dois atacantes, muito bons, o Vargas, e abriu o Paulinho pelo lado esquerdo, o Hulk ficou por dentro, o time inteiro do Atlético foi pra cima, o Cruzeiro reagiu como alguém que entendia que o Atlético precisava fazer dois gols pra ser campeão em 30 minutos, talvez menos que isso, 25 minutos, que era o tempo restante, quando o Sarávia faz o gol, aos 20 minutos, quer dizer, se você for pela... Fez dois gols em 12 minutos, o Sarávia a 20 e o Hulk a 32. Então, assim, eu não posso, eu acho que a limitação de elenco do Cruzeiro, esse é um assunto do Cabido, leva também aos erros, na tentativa de acertar do Lacamont, mas, você olha pras mexidas do Atlético, você pode te levar, mandar ele pra lá, olhado, pacote, com uma fitinha, o que você acha? Nós já tivemos, nós tivemos o nosso calvário. Você tá elogiando o Lacamont hoje? Não, nós tivemos o nosso Lacamont. Acabou de ficar livre do Filipão? Acabou de ficar livre do Filipão. Ó, deixa eu falar agora pra você. É, mas assim, você, entenda, eu tô querendo dizer que precisa qualificar o elenco para o técnico do Cruzeiro, não ter nem a desculpa de falar que, olha, não tinha esse, aquela peça, não tinha aquela outra, enfim. Mas, olhando pro Atlético, a qualidade que sai do banco, e eu já tinha falado no intervalo, Bob, cara, a quantidade de bola esticada do Fux pra tentar achar o Paulinho era muita bola esticada com a qualidade que o Atlético tinha no banco. Gente, o Scarpa precisa entrar depois no segundo tempo. Foi pro intervalo? Tem que entrar com o Scarpa, porque ele tem a qualidade que o Atlético precisa pra essa bola correr, pra essa bola chegar nos pés do Paulinho, chegar nos pés do Arana, que avançava como ponta, especialmente no primeiro tempo. Menos do que a gente viu no jogo do meio de semana, claro que o Cruzeiro não ia dar o campo pra ele. Então, o Cruzeiro reforçou muito o lado direito da sua defesa. Mas, o Bob, não posso nunca, nunca confundir ousadia com sorte. Não, a sorte vai premiar quem ousou, quem tentou. Então, acho que aquela coisa do detalhe vai estar em todo clássico, e assim foi como o gol de barriga contra do Jameson, a mão, hoje, do Lucas Silva. E isso mudou, mudou sim, porque um pênalti numa decisão numa final, expôs muito o time do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou nervoso, a torcida ficou nervosa, e o Atlético tava sendo campeão naquele momento. Aí, o que que fez o Gabriel Milito? E aí, olha pra você ver, volta com os dois zagueiros, coloca o Lemos e o Igor Rabelo pra remontar a sua zaga, o seu miolo da zaga, porque era esperado que o Cruzeiro fosse fazer o que fez, e mesmo assim levou perigo, levantar a bola na área do Atlético. Todo mundo que vai jogar contra o Atlético, Bob, e não é de hoje, sabe dessa deficiência. Todo mundo que vai jogar contra o Galo vai tentar, ainda mais tendo o Dineno. Quantos gols o Cruzeiro fez no Atlético esse ano de cabeça? Então, o Milito foi muito, muito inteligente, e foi ousado, e foi inteligente, porque quando ele recompõe a zaga, ele coloca o Igor Rabelo, poderia ter de repente colocado o Igor Gomes, não sei qual o Igor Gomes, colocar um outro jogador de lado de campo, colocar o Mariano, como ele fez no outro clássico, não foi? Ele botou o Mariano no clássico passado, no sábado, na Arena MRV, e o Mariano ficou tomando bola nas costas o resto do jogo. E por isso o Cruzeiro quase virou. Então assim, duas peças que eu acho. Primeiro, eu acho que o Milito, isso é uma informação que um passarinho gordo não me passou dessa vez não, mas que a gente sabe que o Milito tem, pedidos para a diretoria, para reforços. Zagueiro me parece ser uma preocupação dele, mas eu acho que o Igor Rabelo pode ser mais testado. Não deve estar arrumando nada no treino. Não deve estar arrumando nada no treino. Deve estar mal para caramba. Ele e o Escapa. Especialmente o Escapa. Esse jogador, não, nojento. Ah, vou perguntar. O Escapa estreou, gente? Estreou hoje? Se o Escapa não for titular nesse time, meu amigo, desculpa, não é pelo gol, não. Ele já vem, se não tem a intensidade, aí você bota outros para correr. Você coloca outros jogadores para preencher essa lacuna. A qualidade que o Matheus Pereira tem, ele não é um velocista e está longe disso. E eu, mais uma vez, digo, não quero comparar. o Escapa tem também. Tem também essa qualidade e sabe fazer gol. Hoje ele deu uma aula, porque ele falou, nunca fiz um gol assim, mas a tranquilidade, jogador grande, jogador de decisão. A gente viu o Paulinho perder gols assim, muitos gols, e o Paulinho é um baita de um jogador, só que ele tem 23 anos, gente. Calma lá com o Paulinho. Ele vai chegar o momento. Nada que o impeça de caprichar um pouco mais, fazer um trabalho especial de finalização. Eu lembro do Bernardo fazendo isso na Cidade do Galo. Em 2013, o Bernardo melhorou muito a finalização dele fazendo esse trabalho especial. Então, assim, o Gabriel Milito só nos mostrou hoje o tempo que o Atlético perdeu mantendo o Luiz Felipe Scolari. Com todo respeito ao Filipão, mas o trabalho muito bom dele na reta final do Campeonato Brasileiro, deveria ter agradecido ali, um abraço. Sabe por quê? O jeito do Atlético jogar é o jeito que o Milito trabalha. Os times do Milito jogam do jeito que a torcida do Atlético quer que o Atlético jogue. Se vai ser bom, aí o tempo vai dizer se na temporada o Atlético vai conquistar grandes títulos. Não sei. Mas a identificação, ela é instantânea pelo jeito que o time está jogando. Então, ô Bob, parabéns para o professor do Atlético. Não tem nada de cagada, de feijão, não. Ele fez o que tinha que fazer, estava perdendo o jogo e ele tinha peças. Ele tinha peças. O Larcamó não tinha essas peças. Entrou Vargas, jogador de seleção, entrou o Escapa, e ele ainda depois pode entrar com o Lemos, que é outro jogador de seleção, seleção uruguaia, e ainda se deu ao luxo de colocar o Igor Rabielo, que sempre fez bons clássicos aqui. Eu lembro de um gol de calcanhar que ele fez aqui mesmo. no gol que o Escapa fez aqui, num clássico, foi o primeiro gol do Galo, não foi, 2022? Foi o primeiro gol do Galo, o 3x1 do Galo também, não foi? Me corrijam se eu estiver errado, mas é um jogador também que merece ser melhor observado. Eu me lembro de ter perguntado para vocês, no nosso pré-jogo, quem tem o banco que pode desequilibrar, que pode ser mais importante dentro do jogo? Você disse, o banco do Atlético parece que tem jogadores que podem fazer mais, e no final das contas acabou prevalecendo. Agora, eu vi aqui também um monte de mensagens, né, rapaziada? Mas tem que saber usar, né, querido Bob? Não, claro. Desculpa te interromper, viu, Bob? Não, eu imagino. Não te interromper, querido Bob. Mas tem que saber usar, coisa que o Filipão não estava sabendo, né? O Rubens voando não colocava, o Alisson voando não colocava. Perdão, querido Bob. Ah, o que é isso? A bola é sua, Madeirinha. Agora, eu vi aqui muitas mensagens, assim, de gente falando assim, ah, o Cruzeiro entrou em campo achando que já estava, que já estava ganho, que era só controlar o jogo. Eu confesso para vocês, eu não vi em momento nenhum esse tipo de postura do time do Cruzeiro, especialmente ali nos 30 minutos, né, iniciais do jogo, não vi em momento nenhum esse tipo de postura, né, de que, ah, o jogo está controlado, está tudo certo, é só ficar e segurar a onda aqui que vai ser campeão. Ô, Bob, perdoe-me te interromper. Ah. Perdoe-me te interromper, mas quem tem, tem medo, tá? Inclusive, o Larcamon, na minha opinião, ele respeitou o Atlético de maneira excessiva recuando o time quando ele fez um a zero. Recuou o time de maneira excessiva. E isso, na minha opinião, trouxe o título para o Atlético, né? Então, pelo contrário, o Nicolás Camon não achou que o jogo estava ganho, que estava decidido. Ele coloca mais um zagueiro para ele se proteger ainda mais, porque ele sabia que o Atlético ia para cima dele. ele só não contava principalmente que o gol sairia tão rápido, né? A falha do sistema defensivo do Cruzeiro que ele montou fosse aparecer de uma maneira tão rápida assim, né? Mas faz parte do futebol, viu, Bob? Mas eu não acredito nisso não, tá? Essa soberba, esse papo já ganhou, para mim, isso aí é conversa fora da toca da raposa, do Mineirão, da cidade do Galo e da Arena MRV. Para mim, hora nenhuma teve isso, inclusive, durante a partida. É, concordo, concordo, né? Foi um jogo de muito respeito, inclusive, das duas equipes, né? Acho que foi uma bela final, uma bela final de campeonato que a gente teve, né? Eu sei que tem muita gente e muitos amigos meus e mandar um abraço especial para o meu amigo Dodô, Domenico, que está toda noite comigo aqui no FDP, a partir das 8 horas da noite e a gente tem esse embate, embate, né? De ver, divertido, assim, né? Às vezes a gente leva para o ar as piadas internas, o pessoal não entende, mas está tudo certo. O importante é o seguinte, a gente, ele fala, campeonato estadual, eu não gosto de campeonato estadual, aí primeiro era ele e o Guilherme, aí agora o CJ também já não gosta. Eu gosto de campeonato estadual, acho que campeonato estadual é muito legal, acho que proporciona bons momentos. demais. Hã? Eu gosto demais, o campeonato estadual é o que aproxima os times do torcedor do interior, o que é uma bobagem que você está falando, né, Igor? O que é uma bobagem, né? O Atlético nem viaja com o time principal para o interior, quem falou? Você está louco, cruzeiro não viaja, ninguém viaja, o Atlético só foi para patrocínio esse ano, irmão? Não, foi para patrocínio e foram dois jogos fora, foi para a Atletique também, quem estava lá em São João Del Rey? Falar que dois jogos aproximam o torcedor do interior, só para por isso. Pergunta para o pessoal de São João Del Rey, vocês não estavam gostando. O Campeonato Mineiro vale e vale para caramba, principalmente quando é clássico, tá? Fora isso, se fosse o Atlético que tomou bem isso aqui, ninguém estava nem aí. Fala por você, eu estou falando por mim, eu estou falando por mim, para o torcedor atleticano. Se você não gosta, o problema é seu, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto, eu gosto de um Atlético ganhar o Campeonato Mineiro, por isso que nós temos por isso que nós temos 49 e vocês têm 40. Ah não, briguem desgramados. Você vai vir aqui me dar um beijo? Ah não. A doida, redonda e azeda, eu só como queijo, filho. Pera, pediu foi beijo, não foi outra coisa. Então vai beijar a bunda do Hulk que você adora. Ah não. Ô Guilherme, falando em bunda do Hulk, você sabe que o Hulk escolheu sua fantasia de enfermeirinha erótica, né? Ah, e o dele, que a palavra dele equivale. Amanhã, chega um pouquinho mais cedo para você participar lá na Sex Shop, tá bom? Nós vamos lá na Sex Shop escolher o tamanho direitinho para você fazer o seu desfile na Nossa Senhora do Carmo. E você vai fazer o desfile na Nossa Senhora do Carmo subindo, rebolando durante todo o trajeto e entrando e participando do programa vestidinho. O Igor? Falei com você? Porque o Igor, a cada hora ele vai aumentando. Ele vai aumentando. É, rebolando. Rebolando não estava nada. Isso aí não está não. O Milton vai ser ridículo. O Igor vai botar um poste no meio do caminho que é para o senhor parar e fazer uma performance. E eu queria convidar o Larcamon também para estar junto comigo. Eu vou dar inclusive uma roupa para ele também para ir junto comigo. Foi ele que te vendeu. É porque ele que me ferrou no segundo tempo. Porque estava 1x0, estava tudo maravilhoso. Já estava imaginando o Igor subindo naquela putriqueira da Nossa Senhora do Carmo. Aí o senhor Larcamon vai e me faz essa putriqueira aí. E dá a chance para essa desgrama ficar rindo na minha cara. Ele te vendeu, tá? É, é isso aí. E só um detalhe, tá? O Hulk foi o artilheiro do Campeonato Mineiro com sete gols. Ele já tem mais gols que o Dineno na temporada. Tá, mas acontece que é no final do ano, tá? Você quer adiantar isso também, né? Até isso você quer adiantar. Se você quiser adiantar para passar uma vergonha sua, pode adiantar também. Mas tem a aposta coletiva também, não nos esqueçamos, hein? É, tem uma aposta coletiva. Agora, voltando ao Campeonato Mineiro, ô Boabir, eu gosto muito do Campeonato Mineiro. Adoro o Campeonato Mineiro. Acho que é um esquenta excepcional para a temporada. O time chega nos jogos importantes já entrosado, já em ritmo. Eu acho que o Campeonato Mineiro é importantíssimo como um torneio de pré-temporada. Adoro. E que seja assim, todo ano a gente conquiste, porque quem desfaz do campeonato não merece conquistá-lo. Ah, não, velho. Então, assim, só para completar. Eu gosto... Eu acho que ele menospreza a Copa do Brasil, eu não entendi. Eu gosto de campeonato estadual, acho legal, acho que é uma tradição do nosso país, né? Eventualmente, revela um ou outro jogador vai fazer, ah, mas um torneio revela um jogador, né? Ok, beleza. Mas, assim, quando tem um jogo, né? Algumas cidades... A cidade se movimenta, não necessariamente só por causa do que o time grande vai lá, mas se movimenta, né? Movimenta o comércio, movimenta uma indústria paralela, dá emprego para muita gente, né? Ah, mas é um emprego temporada. Pode melhorar a estrutura? Pode. Pode melhorar campos? Pode melhorar. Pode melhorar... Um monte de coisa. Mas é legal, eu gosto, eu acho divertido. E terminamos esse campeonato de 2024 de forma apoteótica. Acho que terminamos com um grande jogo. O Milito chegou por aí, Guinho, ainda não? Não. Ainda não, a Taça já veio aqui dar uma voltinha, o Milito está no bestiário com o jogador, mas é aquela história, viu, Bob? Você pode esperar aí que a entrevista vai acabar com duas, três perguntas, porque o Milito certamente vai tomar aquele banho de gelo, né? É, a Taça foi aí. Avisa que amanhã, já às oito horas da manhã, a Taça tem que estar aqui porque tem noventa e oito. O Filipão também, né? Que botou o time na final. Como é que é? Estou falando que é o seguinte, a Taça... Tem que dar uma medalha para o Filipão também, foi ele que colocou o time na final, né? É, vamos ouvir todas as opiniões. A Taça tem que avisar para ela, então, já que ela está rodando por aí, que amanhã é oito horas da manhã, né? Tem o noventa e oito esportes, né? Como ela cuida da produção, ele está aqui já para ajudar a contar essa história e mais detalhes, né? Aliás, amanhã, né? Tem programação intensa esportiva na noventa e oito. Depende do produtor, né? Pois é, nosso querido Henrique Farias. Oito horas da manhã, né? Com o noventa e oito esportes, tem análise tática também do Rafael Miranda, tem depois às onze e meia da manhã. Agora é sempre bom lembrar, hein? Meia hora a mais de noventa e oito futebol clube. Onze e meia da manhã, noventa e oito futebol clube. À noite tem o FDP e a gente vai contar para você e destrinchar, contar a história, né? O dia seguinte, como cada um passou e tudo mais. E você não perde nenhum detalhe aqui na noventa e oito. Fazendo uma retrospectiva aí, lembrando que o milito técnico do Atlético foi eleito pela equipe da noventa e oito como a estrela do jogo. E então ele recebe o troféu Estrela Bet. A gente esqueceu de falar na hora, mas vamos falar agora. Porque é sempre bom te lembrar, quem tiver mais troféus ao final da temporada, vai indicar uma instituição para receber cestas básicas. Um lance muito legal da Estrela Bet e também da noventa e oito. Tem impressão que a saída do estádio, nosso querido Bibico conversou com a rapaziada, a rapaziada do Cruzeiro muito chateada, muito chateada com o treinador, mas você acha, Cabido, e aí queria chamar, chamar, o Cabido está off também? Está bom. Eu queria, Guilherme, se quiser falar também a esse respeito, eu vejo o torcedor, Guilherme também não vale, porque ele já está puto com o treinador. Milito. Então vai na bola, depois eu pergunto. Milito. Chegando junto com a taça de campeão mineiro para a entrevista coletiva. Quem está começando aqui, o Andy Ed vai começar a entrevista coletiva. Vamos ver se começa por aqui. Vamos lá. Pode ir? o Andy aqui. Vamos lá. Gabriel Milito, vou começar agora. Pode ir. Pediu para esperar. Diga seu nome e a cidade de onde está falando. Boa noite para você, Milito. Parabéns pela vitória. pelo resultado, pelo título. Já chegou com o pé direito. E por aqui fala o do Miranda da FM O Tempo. Primeiro, qual foi o fator fundamental para o Atlético conseguir essa virada? Creer. Creer que que a vitória, se nós fazíamos nosso jogo e levávamos adelante nosso plano de jogo, as possibilidades de ganhar iam estar, iam existir. depois, jogar a final sueltos e liberados sem pensar em o depois. vivir o partido bola a bola. Competir e jogar o partido bola a bola. E ter muito, muito controle emocional. Jugar a final, jogar partidos tan importantes, a veces, a veces não é tão fácil controlar a emoção e nos invade a pressão. Nós, nós, o que tentamos fazer, além do plan de jogo, é dizer aos chicos que jogaram, que disfrutaran a final, que a disfrutaran, que a compitan, que seamos competitivos, mas, mas, sobre todo, que joguem sueltos, não relajados, não se pode jogar na final, relaxados, mas, mas, necessariamente, para jogar bem, havia que jogar como eles sabem, porque tem muito talento e muito coração. Então, desenvolvemos o plano de jogo e a esse plano de jogo havia que colocar o coração e muita liberdade para jogar, não jogar com uma extra pressão para conseguir a taza, mas, jogar, jogar, com responsabilidade, sabendo o que havia em jogo, mas, mas, em definitiva, jogar. E isso, a verdade, que os jogadores o han feito muito bem. Muito bem. Hoje, han demonstrado, além de ser grandes jogadores, han demonstrado também ter muito controle emocional para dar volta a um resultado. Não é fácil jogar de visitante com 60 mil pessoas, receber um gol quando não o merecíamos e sim, havíamos merecido fazer algum gol para adelantarnos no marcador e, sem embargo, o equipe seguiu crecendo na vitória, na conquista. E, bueno, os chicos que ingresaram, ingresaram muito bem, ingresaram a darmos soluções, que isso é o que queremos, que quando os jogadores que não iniciam quando passam a jogar, que não dão respostas positivas, e hoje, nós temos encontrado respostas positivas em todos eles. E isso fala muito bem do equipe, eu creio muito no equipe, no equipe, no equipe, para conseguir coisas importantes, tem que jogar muito, muito em equipe. E equipe não são só os que iniciam, mas o equipe é o grupo, todo o grupo. e aqui há muita união e todos temos claro ao clube que representamos, sua grandeza e que temos que jogar para ganhar, sempre. Milito, Claudio Rezende da Rádio Tatiaia, você, na sua primeira entrevista, disse que não ia ficar preso a um esquema tático e até aqui você fez nesses três jogos diferenças, né? Primeiro jogo, três defensores, na Venezuela diferente, hoje, mais diferente também. e quando no segundo tempo fez as mexidas, todo mundo ficou na dúvida, né? Um defensor agora, o que vai fazer, o Milito? O que você pretendia naquele momento principalmente que você precisava inverter o placar? Sim, o primeiro plano de jogo era não jogar com líneas de três jogueros, mas com dois jogueros, mais dois com tensão, Bataglia e Otávio, para controlar muito bem os seus interiores, de um lado Mateus Pereira e do outro lado do outro lado do outro, isso. Consegui a controlar muito a Artur Gómez e depois com Arana controlar a subida de Williams, eles atacam muito 3-2, 2-3, então, nós só com quatro defensores fijos íbamos a controlar a seus três atacantes, íbamos a controlar em meio do outro, esse quatro contra quatro com Otávio mais Bataglia contra seus dois interiores e a seus dois contensões com Saraccio e Alan Franco e jogar arriba com Hulki e Paulinho para sua linha de três. Era uno mais atrás e um menos adelante e depois emparejar. Esse plan era o plan inicial porque nós tínhamos a certeza de que um gol íbamos a fazer, o que não podíamos era encajar gol para estar todo o tempo com a eliminatoria viva aí. Depois do gol não precisávamos um gol senão dois. Então aí decidimos jogar com um zaguero e se cerrar a Sarabia e a Arana. Jugar com Saraccio mais retrasado junto a Alan Franco mais retrasado para fazer salida de três e dois. Escarpa bem arriba e triple nove. Tres nove contra seus três zaguero. Vargas, Hulki, Paulinho e detrás de eles e associándose muito por o sector direito Escarpa e Igor Gómez. Aí sentíamos que ese sector íbamos a profundizar, íbamos a atacarlo muito mais por sua direita e ir com a projeção quando se podia de Arana junto a Paulinho junto a Saraccio do sector esquerdo. Saliu bem, mas teníamos que assumir esse risco sabendo que qualquer contra golpe podíamos receber outro gol. Mas aí está para conquistar a tasa tínhamos que fazer esse cambio que habíamos analisado previamente para tentar primeiro empatar e depois estar outra vez em eliminatória para ganhar. E depois de passar a ganhar modificamos porque havia feito o equipo um grande desgaste e então aí volvimos a armar líneas de cinco cinco quatro uno para roubar e atacar de contra como foi o terceiro gol de Escarpa. Milito Igor Assunção da Rede 98 as mudanças que você fez elas aconteceram logo após o gol de empate você já tinha a ideia de fazer a mudança saiu o gol de empate e mesmo assim você fez essa mudança e acabou pegando todo mundo de surpresa até mesmo seus jogadores você não tinha chegado a treinar esta possibilidade o Everson até falou eu e o Gêmeos aqui quem mais está aqui comigo que ele ficou em dúvida como que foi pensar nesse tipo de situação na hora e falar mesmo fazendo o gol vou continuar arriscando porque tem que fazer mais porque já com um gol não nos alcançava e e necessitamos fazer outro gol para ganhar o empate não valia então uma vez que conseguimos empatar seguimos com esse plano de jogo de ser bem ofensivos e era muito importante finalizar nossos ataques se nossos ataques eram interrompidos por sua defesa nos podiam contra golpear e aí sim estávamos com 3 mais 2 ou seja Arana Jemerson e Sarabia mais Aracho mais Alan Franco para defender a sua ataque mas se nós com esse posicionamento conseguíamos não perder a bola e tentar finalizar sabíamos que íbamos a meter a Cruzeiro em seu campo e o tínhamos que fazer se queríamos conquistar a taza são 3 jogos em uma de uma de uma Jugar de diferentes maneiras O partido de hoje O preparamos desde a imagem E desde o movimento Em uma pizarra Mas os chicos são muito inteligentes E têm jerarquia Às vezes não é necessário treiná-los Por pouco tempo que temos Jogamos, jogamos, jogamos Mas é muito importante a compreensão E minha obrigação É que eles saiam a jogar o partido Com a confiança e a certeza De que isso que eu digo Que vai acontecer, suceda Então, nos ajuda muito A imagem E nos ajuda muito a compreensão De os jogadores Aqui tem jogadores de muita qualidade E de muita jerarquia Que compreendem Porque tem treinadores muito bons A lo largo de sua carreira E isso facilita O trabalho e a falta de tempo Para poder, muitas vezes, trabalhar no campo Como me gostaria dos partidos Mas isso é um processo de adaptação Para mim E estou buscando a melhor maneira De que cada partido Salga como eu imagino Aunque não tenha que treinar No campo de treinamento Simplesmente ir e jogar E para isso, sim ou sim, é necessário Ter jogadores muito inteligentes E por suerte Aqui estão Os temos E além de inteligentes Com muita mentalidade Com muita humildade E para competir bem Sabemos que a humildade É muito importante Terá-la bem agarrada Agora ganamos a Copa Todo o mundo está muito contento E muito feliz Eu, por suposto que também Estou muito feliz E agradecido, ademais, aos jogadores Disfrutaremos hoje Disfrutaremos um pouco amanhã Mas já temos que estar pensando No seguinte partido Que é Copa Libertadores Rosario Central Um partido muito difícil Muito difícil Então, isso está muito bem Queríamos a taxa Já está La temos La disfrutamos Nuestra massa Que la disfrute Pero rapidamente Temos que descansar E preparar muito bem O partido com Rosario Central Para ser competitivo Na Copa Libertadores Boa noite Milito Parabéns pela conquista Raquel, o primeiro tempo Para matar no segundo Teve alguma estratégia Nessa escalação? Sim, nós não podíamos Saliar desesperadamente Sabendo que tínhamos Que conseguir a vitória Desesperadamente Desde o minuto 1 A ir por a vitória Con tanto tempo por delante Então, nós tínhamos que atacar Mas também tínhamos que controlar Sus ataques Porque se nós tínhamos Atacamos Mas não estávamos organizados Defensivamente Hámos encaixado gol Na primeira parte E teria sido tudo Muito mais complicado O plan de jogo Era atacar Mas também defender Para estar todo o tempo Com possibilidade de ganhar A final E no primeiro tempo Tuvimos situações claras Para hacerlo Mano a mano de Paulinho Mano a mano de Hulky E algumas jogadas mais Em segundo tempo igual Con 0-0 Mano a mano de Paulinho Remate de jogo aéreo De Jemerson Muito cerca E algumas situações mais Quando nos fazem O 1-0 Aí já Esse plan Não servia Habia que arriesgar Arriesgar Teniendo control Porque não queríamos Que não hagan O segundo gol Mas havia que asumir Outros riscos Já o partido Era outro partido Por isso Os cambios E por isso O ingresso De Vargas Para jogar Con 3 delanteros Contra seus 3 zagueros Por isso Escarpa Bien subido Profundo En sua derecha Para encontrar Pases Con sua pierna Izquierda Hacia adentro Hacia nossos delanteros Por isso Igor Gomes Para intentar atacar E por isso Sacamos a um zaguero A Fux E pusimos linha de 3 Com dois marcadores Laterais Que te dan muita salida E ao mesmo tempo Te permiten defender bem E depois futebol Tuvimos La fortuna Que haya funcionado Podia tranquilamente Não haver funcionado E hoje Estaríamos Estaríamos Em lugar de estar felizes Estaríamos Tristes Por não haver conseguido Ganar a final Mas sempre Estuvimos convencidos Creímos Que era possível A victoria Sempre Desde que salimos En realidad Lo sentimos Desde el 2-2 En casa Que ni bien Terminou o partido Conversamos E eu lhe disse Que Con a calidad Que hai En este equipo Podemos ganar En cualquier campo Se hacemos Se 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 Queremos Se 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 em equipe e creemos na vitória, este equipe é capaz. É capaz porque há jogadores de muita qualidade. Milito. Max Lopes da rede Batifundo Esportivo, da resenha Alvinegra Oficial. Após o fim da partida, os torcedores do Galo nas redes sociais começaram a falar que estão militizados. E eu tive a oportunidade de perguntar também a alguns atletas. Dentre eles o Fux, o Igor Gomes e até o presidente Sérgio Coelho, se eles também estão militizados. Uma brincadeira à parte. E todos eles responderam que sim, estão muito. Eu queria que você falasse dessa adaptação rápida dos atletas e uma mensagem para esses torcedores, se eles estão emocionados demais ou não. Sim. A massa lhe digo que disfrutem muito muito de haver ganado esta final. Lhe digo que nós, com aciertos e com erros, os jogadores, o equipo, os jogadores vão defender o escudo do Galo sempre, ante qualquer rival, em qualquer cancha e em qualquer competência. Depois, pode sair bem, pode sair mal, porque futebol é um jogo. Pero que tenham a certeza de que vamos a brindarnos ao máximo. Nós e os jogadores. E necessitamos de seu apoio, mas não somente nos bons momentos. Necessitamos de seu apoio quando a coisa não venga do todo bem. Porque é futebol e pode acontecer. Aí necessitamos estar juntos e unidos. Sempre temos que estar juntos e unidos. Em la victoria e em la derrota. Porque seremos mais fortes. E seguramente de esa maneira será muito mais a victoria que a derrota. Eu necessito que estemos juntos. Estemos juntos nos momentos de felicidade, compartilhar a felicidade, mas também estar juntos nos momentos de adversidade. Aí é mais importante. Mas sim tenho a certeza de que o vamos fazer bem e que vamos representar muito bem como disse, ao escudo do Galo. Milito, Thiago Maia, do Podfute. Parabéns pela ousadia. Não é comum ver no futebol brasileiro ter um zagueiro dentro de campo. A gente vê o Fernando Diniz fazendo isso diversas vezes no Fluminense. E no futebol europeu, Guardiola, Clópe, agora o Xabi Alonso também tem essa possibilidade de às vezes atuar somente com o central. É um Milito realmente ousado, ofensivo e vê que a melhor forma de se defender talvez seja atacando e pressionando ao adversário? Cada partido tem que haver um plano. Cada partido deve haver um plano. O que não pode mudar é o estilo do jogo. A nós temos que controlar o jogo com balão se é possível muito tempo e quando o balão o tenha o adversário tentar quitar, recuperar pelotas para que jueguem incômodos e a partir dessa recuperação atacar e fazer gol. Não necessitamos fazer goles desde a construção do jogo e necessitamos fazer goles desde a pressão e ataque. Não necessitamos somente fazer gol de jogo elaborado. É uma possibilidade. nossa segunda possibilidade deve ser recuperar e fazer gol. Por isso para mim é muito importante a organização defensiva e a intensidade para pressionar. Mas não é o mesmo pressionar uma linha de três que uma linha de quatro. Uma linha com três zagueiros que uma linha com dois zagueiros. Então, cada partido tem a sua diferença para defender e também para atacar. Não sei se foi claro. Era isso que me perguntavas. E depois, é verdade que me gusta fazer essa salida de três e que zagueiros ou laterais jogando de zagueiro que ataquem. Para mim, há muita sorpresa no ataque do zagueiro. Se você joga com três zagueiros e não atacam, não me gusta tanto. Me gusta que defiendam, mas também ao mesmo tempo que ao equipe esses ataquem. Que se metam no campo rival, que metamos um jogador mais para ter maior superioridade de jogadores que o rival, para que a circulação seja melhor e a possibilidade de perder seja menor. Por isso metemos jogadores zagueiros que subem e se metem em mitad de campo e se é possível atacar, que ataquem. Mas tendo controle de como ficar ante uma eventual perdida, porque se todos atacamos, mas ante a pérdida te contra-atacam e te fazem gol, isso está mal. Então temos que atacar, mas também temos que ter controle ante uma eventual perdida, não sofrer consequências em contra. Boa noite, Vitória Lente da ESPN. Você falou muito sobre esse momento de felicidade. você tem quase 10 anos como treinador. Se lembra, você se recorda de algum outro momento em que você começou em outro clube que teve esse tanto de êxtase nesses primeiros dias porque foi o único brasileiro a vencer na primeira rodada da Libertadores, agora é o campeão, é mineiro. Queria saber se você se recorda de alguma experiência parecida em outros times. E expectativa para começar o brasileiro também, se puder falar. Sim. Le agradeço muito aos jogadores o comportamento que tiveram durante as duas finales com tão pouco tempo de trabalho juntos. Le agradeço especialmente porque em minha carreira como treinador é minha primeira conquista e eu senti que sempre em anteriores oportunidades estuvimos cerca de poder conquistar mas não conseguimos ao final por uma coisa ou por outra porque no futebol não pudimos. Então estou muito contento porque é a primeira e é a primeira em o clube em Atlético. Para mim era muito importante começar ganando. Muito importante. E por sorte e graças a os jogadores o pudimos conseguir. Milito, boa noite. Parabéns pelo título. Jonatas Berto da Versus Esporte. Queria falar sobre um jogador do seu elenco em específico o zagueiro Gemerson que sofreu nos últimos tempos muitos ataques nas redes sociais. Infelizmente ele tem um registro de três autogoles gols contra marcados a favor do Cruzeiro em Clássicos. Se houve algum tipo de trabalho psicológico com o Gemerson para ele conseguir entrar focado e com motivação sem um trauma de marcar um outro gol contra se houve alguma conversa e uma análise geral sobre a atuação dele hoje. A Gemerson é um jogador muito importante para nós. Muito importante. O de os goles em contra são acidentes que sucedem no futebol. Existem, estão. Le passa aos grandes defensores do mundo de cometer goles em contra. Agora, eu desde que cheguei em análise previo sobre a Gemerson e o resto dos companheiros. Mas agora, com o dia a dia, sei que é um joguero extraordinário. Extraordinário. E nos vai dar muito... Já nos está dando muito e nos vai dar muito. Porque é agresivo defensivamente, porque tem uma boa condução em saída, porque compreende o jogo, porque tem carácter e personalidade. Tinha todo o meu apoio e todo o meu respaldo. E ele de os companheiros, porque, además, é um chico muito querido dentro do equipo. É um grande jogador e vai demonstrar. Vai seguir demonstrando partido a partido. Eu tenho plena confiança em Gemerson. Milito, boa noite. Dina Almeida do grupo BH Esportes. Milito, eu queria saber de você qual que foi o combustível para poder sair dessa adversidade. Porque tivemos o primeiro jogo e aquele empate com sabor de derrota e chegar aqui perdendo o jogo, você reconstruir totalmente o jogo. Foi tático, foi psicológico ou foi físico? Qual que foi a demanda de hoje? O convencimento e o creer. O convencimento e o creer. Isso de futebol, a cabeça joga muito. É um jogador... É fundamental. Se nós, quando recebimos o gol, não tínhamos seguido tentando primeiro empate e depois ganhar o partido, o mais probable é que não o tínhamos conseguido. Mas creíamos que se seguíamos compitindo era possível. Nunca deixamos de creer. E no futebol nunca é que deixar de creer. Nunca. Não importa o resultado depois ou o resultado final. O que eu quero de mi futebolista é que nunca dejen de creer e que nunca dejen de competir. Isso sempre. O resultado será a consecuencia. Mas essa mentalidade tem que tenerla. E se trabalha. Eu não vou deixar que os nossos jogadores, não importa qual seja o resultado, que dejen de competir. Nós temos um só comportamento. Uno. Não dois. Uno. Empieza o partido e competimos. O resultado adverso, seguimos compitindo. O resultado a favor, seguimos compitindo. Não modificamos. Sim modificamos a estrutura do equipo. A veces defendemos de uma maneira, a veces atacamos de uma maneira. Hoje necessitamos atacar e arriesgar e o fizemos muito bem, mas sempre compitindo, sempre crecendo que a vitória é possível. E assim me gusta que joguemos, com compasão, com humildade, colectivamente. E vamos a ganhar muito. E algum dia nos tocará perder, mas estou seguro que esse é o caminho que te acerca a vitória. Tener as coisas claras de que o esforço defensivo é de todo o equipo, de que o esforço ofensivo é de todo o equipo, comprometidos todos para fazer uma fase e para fazer a outra fase. E se construímos essa dinâmica, vamos andar bem. Vamos andar bem. Está aí, Bob, a entrevista coletiva do técnico campeão mineiro de 2024, Gabriel Milito, o Atlético penta campeão, o Estado, você sabe, tem dono. São 49 títulos, quem tem mais tem 49, viu, Bob? Muito bem. Primeira observação que eu queria fazer antes de começar com os nossos comentaristas, nós acabamos de ter uma aula de entrevista coletiva. Que bom! Eu não sou fã de entrevista coletiva, não, todo mundo sabe disso, né? E o histórico recente, inclusive, especialmente aqui em Minas, estava de dar dó, estava de dar preguiça. Comparando com aquelas entrevistas bosta do Filipão, né, Bob? Porra! Fala sério, cara. Assim, é... O cara respondeu cada pergunta com uma objetividade, com uma clareza, com uma visão tão... Que mesmo, né, não falando o português e se esforçando, aliás, diga-se de passagem, para tentar falar pausadamente, para que a gente também possa compreender o que ele está dizendo, e nos pequenos detalhes, né, quando ele chama a torcida de massa, quando ele fala dos jogadores pelo nome, então ele já demonstra que mesmo com pouco tempo, ele conhece exatamente a característica e cada um daqueles jogadores com os quais ele trabalha, não é? Quando ele explica e você consegue visualizar com clareza aquilo que ele está dizendo, o que é muito difícil, né, quando a gente vê uma entrevista de treinador de futebol, então, assim, independentemente de qualquer coisa, eu gostaria de parabenizar o técnico do Atlético, porque se todas as entrevistas coletivas que nós tivéssemos no futebol fossem assim, cara, era muito melhor, não sei se vocês concordam comigo. Gilberto Canos. Tem um gol aqui, alguns pontos dessa entrevista. Eu também gostei e se tem uma, assim, falando da, o, o Bob, o Iguinho até falou aí do Filipão, hum, eu só queria completar, porque o Iguinho falou aí de entrevista bosta do Filipão, tem razão, mas as entrevistas do Kudê também eram bem bostas, sabe? Assim, se me perdoem duplamente essa, o uso dessa, desse termo, mas as do Kudê também eram péssimas. Então, o Milito chega assim, voando nesse particular, viu, Bob? É, não, assim, e acho que as boas respostas, elas acabam conduzindo para boas perguntas, né? E aí, não fica aquele negócio, né? Eu realmente gostei, foi uma das melhores entrevistas que eu ouvi ultimamente. e diga-se de passagem, tenho ouvido também as entrevistas do Larcamon e ele também, né? Tem dado um exemplo de como responder, de como ser claro, né? Sobre aquilo que ele está tentando dizer e acho que nós estamos finalmente bem servidos nesse particular aqui em Minas. Temos dois treinadores que sabem falar muito bem do jogo, sabem explicar muito bem, seja na vitória, seja na derrota, mas que bom, que bom que temos então dois treinadores aqui que podem falar sobre o jogo e falar com propriedade, falar com tranquilidade principalmente, não só quando ganham, mas também quando perdem. Olha só, ele em vários momentos do jogo, me perdoem, em vários momentos da entrevista, ele deixa claro o seguinte, a estratégia pode mudar e vai mudar dependendo do jogo, né? Às vezes eu vou ter saído com três zagueiros, às vezes eu vou ter saído com dois centrais, às vezes eu vou mudar um pouco o meio de campo, às vezes a pressão vai ser lá na frente, mas o que não pode mudar, o que não pode mudar é o comportamento da equipe. E várias vezes ele falou isso, inclusive na primeira entrevista coletiva que ele deu, antes mesmo de jogar com o time, ele diz o comportamento, de brigar por cada bola, de competir sempre. Eu acho que assim, na hora que um treinador chega com essa ideia tão bem resolvida, tão bem colocada junto aos seus jogadores, fica mais fácil dos caras absorverem. E parece que eles estão absorvendo com até velocidade, você não acha não, Gilber? Acho que minha voz está chegando para Gilberto. Está louco, Bob. É assim, admirável. Com tão pouco tempo, e a gente já comentava isso, né, no jogo do meio de semana, da quinta-feira. Está chegando, está chegando. o Bob Faria. Estava ouvindo. Comentávamos no meio de semana como é que o Atlético evoluiu, já fez um bom primeiro tempo contra o Cruzeiro, mas já contra um adversário é realmente inferior. Mas, cara, o que o Atlético ia fazer? Porque o adversário é inferior, o Atlético também tinha que jogar menos? Não. O Atlético jogou, construiu mais, tocou muito a bola, criou várias oportunidades, no final do primeiro tempo já vencia 3x0. E hoje aqui, falei para o Cabido, o Atlético foi melhor do que o Cruzeiro. Nos dois tempos. E o Atlético, ao final do primeiro tempo, já tinha perdido 3x0. Três chances claríssimas. O Aranda perdeu uma, o Paulinho perdeu duas. Então, assim, eu volto a dizer muito respeito pelo Filipão, mas o Atlético perdeu um tempão enorme, já poderia, porque esse elenco é para responder, dar muito mais do que vinha dando até agora. Em termos de entrega, de luta, de qualidade, de escalação dos melhores jogadores, distrair de cada jogador o melhor que ele pode dar. Agora, assim, ainda sobre técnico, é muito legal você ver um técnico, você citou algumas coisas aí que ele disse sobre torcida e jogadores, é muito bom você ver que o técnico quer construir uma relação com o clube. Ele chega, ele tenta falar com a simplicidade que você destacou para todo mundo entender, tenta ser claro, não conhece a língua, mas vai aprender aos poucos. isso, cara, já me deixa encantado com o técnico. A gente viu muitas vezes e muita gente bateu palma para o técnico Guardiola, porque antes de ir e treinar o Bayern de Munique, ele já estava cursando o alemão, ele chegou lá dando entrevista coletiva na apresentação falando alemão. Bom, é isso, é um profissional, cara, você tem que aprender a língua do país que você trabalha. e nós vamos chegar lá. Agora, já me deixa muito entusiasmado, com pouco tempo, o time já conseguiu assimilar algumas ideias. E a questão da estratégia, eu acho que o Milito fez uma coisa que, assim, posso até estar enganado, mas, e pouca gente vai perceber. Os três volantes que o Milito coloca para começar o jogo aqui, mesmo assim, o Atlético foi melhor, hein? Teve mais chances, construiu mais. Talvez se tivesse vencido o primeiro jogo não fosse assim, talvez se sentasse em cima de um resultado, embora acho pouco provável pelo perfil do treinador. Mas, ele evitou que o estádio explodisse em festa. Ele, controlando essa bola, tendo mais posse de bola, chegando, beliscando ali, sendo perigoso em alguns momentos, ele impediu que o estádio explodisse em festa. Ah, claro, torcedor do Cruzeiro estava cantando, empurrando e tudo. Mas se mete um gol aqui no primeiro tempo, acabava. Você já vai para o intervalo ganhando o jogo e tal, pô, e aí ainda tem mais um tempo inteiro, aí você tem... Então, ele entra, assim, com uma formação no meio campo para proteger melhor o seu sistema defensivo com três zagueiros, porque dois de ofício e mais o Saravia, que pouco saía. Então, ele tinha, olha para você ver, um esquema com três zagueiros e três volantes, um saindo mais para o jogo, mas você tinha o Otávio e o Batalha mais presos. Então, assim, ele, a primeira, a ideia dele foi, olha, não vamos, porque um a zero você é campeão, vamos, não, vamos para o intervalo, não vamos tomar gol, não vamos deixar o estádio explodir em festa, porque depois, e técnico argentino sabe muito bem, porque eles vêm jogar aqui no Brasil e isso acontece demais, vamos transformar a festa em pesadelo, porque aí, quando a torcida começa a chamar o Larcamão de burro, ah, velho, ali, se eu não estou enganado, depois me ajudem, foi antes do terceiro gol, né? Como é que é, o burro foi antes do terceiro gol, não foi? Como é que é? O burro por Larcamão foi antes do terceiro gol, não foi? Foi não, foi antes um pouquinho. Foi antes um pouquinho, né? Foi antes do terceiro. Então, assim, na minha maneira de ver as duas estratégias, a primeira, muito clara, não vai ter festa no primeiro tempo. O torcedor vai cantar, mas nós não vamos, não vamos piorar a nossa situação em termos de saldo de gols, em termos de vantagem para o Cruzeiro, né? Vamos para o... E aí, ele consegue, já deveria ter feito as mexidas antes, Principalmente na entrada do Scarpa. Faltava esse jogador, até estava ligando muita bola diretamente, do zagueiro Fux para o ataque. Uma ou outra deu certo, mas, enfim, se não terminou em gol... Mas, Gilberto, é óbvio que falar que ele esperou o primeiro gol do Cruzeiro para dar o all-in, para fazer o tudo ou nada, seria um pouco grosseiro da nossa parte. Mas ele executou dessa forma. É, exato. Ele toma o gol e fala assim, bom, agora eu tenho licença poética para colocar aquilo que eu estava pensando dentro de campo. E aí, ele faz isso, ele consegue os dois gols, e aí o Cruzeiro como eu falei, tenta investir de alguma forma também, e aí ele volta controlar, entre aspas, as alterações que ele faz no sistema defensivo. Tem de tudo, né? Assim, tem ousadia, você não descarta, não tira dessa equação a sorte, porque o detalhe dos clássicos, né? Todo clássico tem um detalhe. O gol do Sarave, o improvável, a mão do Lucas Silva, cabeçada de costas. A mão do Lucas Silva aqui foi o gol de barriga do Gêmeo, só contra. Todo clássico tem detalhe, clássico é assim mesmo, cara. É muito, o Cruzeiro valorizou muito a conquista do Atlético, mas muito pela dificuldade que ele impôs ao Atlético jogando lá na Arena. E aqui, hoje, também, né? E assim, no frigir dos ovos, né, foi 2x0 na Arena MRV, 2x2 e 3x1 hoje. Então, até mesmo na questão do saldo de gols, os dois times apresentaram, entre aspas, o mesmo resultado. Obviamente, existem jogos com pesos maiores. Obviamente, as decisões são muito mais importantes que o jogo da primeira fase. Em que pese essa vitória do Cruzeiro na primeira fase, ter dado a oportunidade do Cruzeiro, por exemplo, ter a melhor campanha do campeonato, né? E por isso, decidiu hoje no Mineirão. Mas, um jogo em alguns momentos, principalmente o segundo tempo, eu deixaria o primeiro tempo de lado, tá, Gilberto? Eu deixaria o primeiro tempo... Você não gostou não, né? Não, assim, foi um bom jogo. Foi, foi. Mas, pelo que foi o segundo, com as alternâncias... Aí, com o gol saindo, né? Com o gol do Cruzeiro, com os dois gols do Atlético, e aí nos acréscimos o Atlético matando. Cara, muito mais interessante, muito mais legal do que aquele jogo em que você, a cada cinco minutos, eu não sei também se você teve essa percepção, Gilberto, do juiz picotando o jogo. Ah, não, ruim, né? Picotando o jogo, né? É, reclamação de ambos os lados, né? Não, muito ruim, né? Todo mundo saiu insatisfeito com a arbitragem. O torcedor, aí alguns jogadores do Cruzeiro reclamaram de forma mais assintuosa, ficaram ali mesmo no bate-boca com o árbitro, também pelo lado do Atlético. É que isso vai aparecer menos agora, porque o Atlético acabou ganhando, mas teve muita reclamação também. Do Hulk mesmo, né? Sempre, né? O Hulk também, ele não importa, ele reclama mais. Eu acho que assim, como o capitão, e como foi no primeiro jogo, ele tem que falar mesmo. Aí existe uma má vontade e também existe um exagero em alguns momentos. E Gilberto, a gente, às vezes, a gente tira um pouco do impacto dos gols no jogo, né? No que que esse jogo movimenta, né? Se o Atlético tivesse feito o gol primeiro, talvez a postura do Milito seria outra, a do Larcamão seria outra, sabe? Então acaba que a gente, obviamente, né? O Larcamão falou assim, ah, mas, é claro, a análise que vocês fazem é com base no resultado, mas a deles em campo também. O resultado parcial, ele impacta diretamente nas decisões deles. Tá louco. Então assim, né? Até uma crítica aqui ao Larcamão com relação a isso. Quem ia pro segundo tempo com um zagueiro? É. Ninguém. Você tinha um zagueiro de ofício? Ninguém, ninguém, né? Ele foi pro tudo ou nada. Foi pro tudo ou nada. Normal. Se a gente pudesse fazer algum outro tipo de análise que não fosse pelo jogo, né? O treino é fechado, velho. A gente não tem acesso a nada. Eu adoro isso. O pessoal vira e fala assim, ah, mas agora é fácil falar. Não, eu vou falar antes, irmão. Eu vou tentar adivinhar antes, irmão. Vocês estão malucos? Né? Mas é isso, né? Briguem, desgraçados. Pô, não tem jeito. É interessante esse tipo de situação porque o técnico também toma decisões baseadas nos resultados. Por isso que eu falei, quando o Cruzeiro fez o gol, eu usei uma frase vamos ver como o Milito vai responder a esse gol. Vamos ver como o Milito vai responder. E assim, porque eu já estava incomodado com a ausência dessa qualidade no meu campo que o Cruzeiro tem de sobra. O Matheus Pereira é muito acima da média. Pô, o Atlético tem o Scarpa, um jogadoraço. Ah, mas não é intenso. O Matheus Pereira também não é, não. Mas ele acha os espaços, ele toca. E aí já é um trabalho de mais tempo, né? Ele já está aí há mais tempo. Está mais entrosado com seus companheiros. Mas, cara, como que o Scarpa não joga um jogo desse? Ah, eu entendo. Se não tem a intensidade para combater os 90 minutos, tá bom, o intervalo já tinha que ter entrado. E hoje, decidiu o jogo aqui. O Acabou, você está falando? Não. Eu estou louco para ouvir o Piaça aqui. Eu queria ouvir o Milton. O Milton está indignado. Nós precisamos ouvir o Guilherme Mello. Por favor. Estou correndo risco a carona, hein? Bom, vamos lá. Ok. Está correndo risco, seriamente. Você não vem, não, porque eu já aguentei Já vim, você tem mais na arena, hein? Já vim, você tem mais na arena, hein? Você vai estar lá de novo, hein? Está chegando, hein? Mas vamos lá. Eu acho o seguinte, o que que acontece? O Larcamon, ele teve a experiência lá no primeiro jogo na Arena, no primeiro tempo que ele fez, colocou a defesa do Cruzeiro esperando o Atlético e não deu resultado. Ou seja, virou uma confusão danada ali, todo mundo perdido e não sei o quê. O time do Cruzeiro faz um gol, é lógico que a gente fala assim, a seleção brasileira foi eliminada da Copa sem segurar o resultado. Continuou para cima, aí tomou o gol de contra-ataque e todo mundo chiou. Cabia escudo, tinha que segurar, o jogo acaba ali a partir daquele momento. Eu posso até concordar, mas desde que você tenha... Peraí, peraí, peraí. Você está falando aí de 116 minutos jogados que já estava na prorrogação, o Brasil faz o gol e os caras empataram faltando quatro. Não, tudo bem. O que o Lá Camão fez hoje aqui é recuar o time aos 15. Sim, mas eu ia chegar nesse ponto. Então, você está lá, faz o gol e o Cruzeiro em cima ali, poderia ter feito outros gols ali e ele toma a decisão muito cedo de recuar esse time que já foi uma experiência ruim e não tem, talvez, um time, talvez, ainda com essa qualidade para fazer isso. Porque o Cruzeiro sofre. O Cruzeiro sofre quando faz isso aí. e ele viu no primeiro jogo. Então, o que acontece? Ele fez a cagadinha dele e simplesmente... Ele fez uma cagadinha na NGV. A lambança foi feita e caiu o resultado. E fez a cagadinha aqui no segundo tempo. Se ele fez a cagadinha, tem a nossa enfermeirinha erótica para fazer a troca, né? A enfermeirinha vai, vai. Vai estar lá fazendo... Aqui, sabe quem vai estar te assistindo amanhã? Um abraço para ele, nosso querido Ramon Antônio. Ramonzinho, um abraço para ele. Ele está me ligando aqui e eu não atendo. Desesperado. Não, não. E aí eu não atendo. E assim que termina, aí eu ligo para ele, dou um toquinho nele e já desligo. Ele já tentou ligar para mim às 15h. Ele falou, meu filho, eu estou trabalhando, dá para descender não. Abraço, Ramonzito. Então, vamos lá. A enfermeirinha vai ser amanhã, porque amanhã tem a outra após a da pipoca. Não, a enfermeirinha é amanhã, a da pipoca vai ser na terça-feira. porque senão vocês queriam que eu entregar as pipocas de enfermeirinha. Porque a pipoca tem que ser legal. O pessoal da senhora pipoca vai entregar para a gente as pipocas para vocês entregar. Não, não estou dando ideia. Vai ser só a enfermeirinha saindo. Na terça-feira você podia ir de enfermeirinha de novo e entregar a pipoca. Não, senhor. Toma, abanho. Então, é o seguinte. Ah, o quanto isso impacta na questão do Larcamon permanecer ou não no Cruzeiro? Você acha? Não, não, não. Porque tem gente falando isso lá fora. Já? Já tem. Tem gente falando. Estou entrando aqui. Vamos lá. Falou para o Bibico. Falou para o Bibico no microfone da 98. Eu não sou. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o Larcamon ele faz um bom trabalho. Mas fez essas cagadinhas aí que precisa consertar. Também não posso crucificar tudo assim. Isso aí. Não vai ter golpe, Guilherme. Muito bem, Guilherme. Não vai ter golpe. É. Não, assim. Só concluindo o que você falou. A pressão vai existir a partir de agora. Vai. Perdeu a final. Vai existir. Ah, não é uma final ganha e tal. Pô, mas o Cruzeiro tinha um empate, né? Isso tudo vai ser colocado à prova contra ele agora. Tiro a culpa de qualquer jogador, tá? Eu não tiro, não. Eu não isento ninguém. Eu tiro. Sabe por que eu tiro? Por quê? Porque essa atitude dele fez com que o Atlético ficasse muito em cima. Passa, passa. E pênalti, cara, uma hora. Acontece. Isso, você acha que é só... Você quer que eu levante a perna aqui para você passar a pano? Então, o Lucas Silva foi o único jogador no planeta Terra que comete esse tipo de pênalti. vários jogadores comete esse tipo de pênalti sem querer. É que, meu irmão, eu não estou discutindo os outros jogadores. É porque às vezes você está no movimento e a bola... Não, não foi. Para de passar pano para o Lucas Silva. Não, eu não estou passando pano. Ele errou, foi... Briga, 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 briga. Briga, briga, briga. Ele errou, briga. Foi infantil. O lance foi na nossa frente aqui. Eu já virei para o Gilbert, já falei. Pênalti. Tá, tudo bem. Eu não pipoquei na hora de falar, não. Foi pênalti claríssimo. E por que que isso aconteceu? Pensando hoje, hein? Peguei o braço? Não, porque simplesmente o time recuou todo e o Atlético ficou tudo em cima. Aí, beleza. Aí, o jogador não tem técnica mais. Não. A chance de se ter um pênalti, ela aumenta. Eu não vou colocar a responsabilidade 100% do Lucas Silva, porque não vou fazer isso. Não, não pode. Mas ele impactou no resultado final do jogo. Sim, o Camilo. Tá bom, abraço, até logo. Naquele momento do pênalti, foi logo após o Milito ter feito as mexidas, né? Sem dúvida. Colocar três jogadores de ataque no lugar de dois volantes e um zagueiro. O Cruzeiro não estava entendendo nada. Não tinha sido a primeira vez que o Atlético tinha chegado. O Cruzeiro não estava entendendo nada. O Vargas meteu a bola para o Igor Gomes. O Igor Gomes, sem equilíbrio, ele fez o cruzamento. Então, assim, o Cruzeiro estava completamente perdido. O Cruzeiro inteiro, não só o Lucas. É o Lucas Silva quem tem que marcar na linha de fundo, na lateral? Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Eu só acho que um gesto técnico errado também impacta tanto quanto mexida errada de técnico de futebol, gente. O técnico... Assim, você está na área para marcar, você põe as mãos para trás. Ué, pô. Você vai fazer o quê? Você vai erguer o braço? Foi o que ele fez, gente. Desculpa, torcida do Cruzeiro. Foi o que o protegido de vocês fez. Gente, eu não estou... Aí o Milton falou a doce aí, ó. É, eu não estou falando que é... Você está passando paninho para o Lucas Silva. O Lucas Silva, que não sei o que... Acontece. Pênalti acontece. Mesmo ele levantando a mão... Acontece. O cara quer botar a mão para fazer pênalti num jogo desse? Claro que não, gente. Isso não existe. É movimento, às vezes, que naquele momento ali o cara... Ele sabe que não pode. Mas, às vezes, acontece. A reação, o reflexo, né, cara? A tensão. Fico pensando se é o Wesley fazendo esse pênalti aqui, o que aconteceria com esse Mineirão? Vocês estão escolhendo quem vocês vão pegar no pé. Olha aqui. O Fuentes tem que ser titular no lugar do Lucas Silva? Se Fuentes... Trava o remédio para o Cabide. Tem que ser titular no lugar do Lucas Silva? Concordo. Acho que ele é melhor. Claro. Tanto é que entrou e entrou muito bem. Você vê que ele entrou muito bem. Apenas isso. Até o Gilbert concorda com você, sim. Mas é que o Si Fuentes perdeu um gol também que compensou o gol que o Paulinho perdeu. Também. O acidente da marca do pênalti ele foi o gol, velho. Aconteceu também. É isso. Mas, assim, é isso, gente. Mas um é craque e o outro não, né, gente? Então, também, né? Vamos medir direitinho. Temos que esfriar a cabeça porque, senão, todo mundo vai perder a cabeça do Larcamon e o Campeonato Brasileiro já está batendo. Você pode pedir aqui? Não, eu não pedi. Eu estou falando que lá fora o pessoal está pedindo. Ah, perdão. Alguns estão falando que tem que mandar esse cara embora, não sei o quê. Eu não sou a favor. Mas adianta que a diretoria do Cruzeiro É também vai segurar até a quinta rodada falando que a gente está no projeto. Daqui a pouco o Xandão derruba o Twitter e aí fica fácil de não ter essa crise mais, entendeu? Daqui a pouco o Xandão manda cancelar o Twitter no Brasil aqui por causa dessa briga dele com o Elon Musk e aí o pessoal do Twitter para de fazer pressão. O Instagram não faz tanta pressão assim igual o Twitter faz. O Twitter que é o churume da humanidade. Então, um abraço para o Elon Musk e agora a briga está boa, viu? Vamos ver quem vai ser campeão nessa aí também. Está escalando, a coisa está escalando, hein? Está feia a coisa. É, eu passo. Muito bem, senhores. A discussão está muito boa, está muito legal, mas está faltando um componente aí que a gente quer ouvir. Depois de pedir a cabeça do treinador aí passar pano para o Lucas e a Silva quer falar o quê? Não, está legal, está bacana. O ovo está acompanhando pela internet, velho. Vamos embora. É o seguinte, tem muita coisa ainda. Está faltando um componente nessa discussão, queremos ouvir a torcida. A rapaziada mandou o recado e a gente quer ouvir. A gente sempre quer ouvir. Roda aí, Talibã. Então, galera, Maico aqui do Barreiro, deixa eu falar com você, viu? E eu acho que já, esse cara aí já provou que não é técnico para o nível do Cruzeiro e tem que ser mandado embora. Por quê? O cara é eliminado pelo Souza porque escalou errado, tomou um vareio de bola no primeiro tempo no jogo da arena porque entrou com o time errado e hoje mexeu errado. Entendeu? Ele já provou. Vai esperar o quê? O Cruzeiro ser eliminado da Sul-Americana e brigar para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro para ser mandado embora? Essa diretoria aí está de brincadeira contratar um técnico desse nível para um time do tamanho do Cruzeiro. Fala, Toma da 98. Vitor aqui do Santa Lúcia. O Milito tem a cara do Clube Atlético Mineiro. Quando precisa ganhar, vai para cima, joga com um zagueiro só, quatro atacantes. O time faz o gol, ele não muda de imediato, continua para cima. Esse é o perfil do Clube Atlético Mineiro. Um abraço. Fala, galera da 98. Salve, Bodo. Salve, Gilberto, Iguinho e Madeira e os amigos do outro lado aí que estão chorando, né? Eu fosse vocês, rapaziada, deixava a cara do Milton amanhã. Printa aí agora, assim, ó, tira uma foto da tela agora e deixa a cara dele amanhã o programa todo do 98 FC porque está muito boa a cara dele. Então, eu já puse papel de parede do meu celular aqui. Pelo menos uma semaninha vai ficar com a cara dele. A cara dele de que está tomando chá de burro ou chupando manga verde. Será que a Federação Mineira vai mudar a regra? O Galo joga as duas em casa. Galo, campeão! Luiz Lebron. Valeu, Luiz. Aí uma amostra, né? A gente teve centenas de mensagens e a gente agradece primeiro. O todo já veio pedindo a cabeça, né, Bob? Pois é. Pois é. A torcida do Cruzeiro elegendo aí o treinador como principal responsável. É claro que, gente, clássico não acaba, né? O clássico vai continuar e a gente vai continuar discutindo e conversando e achando pontos que fizeram com que o Atlético vencesse, o Cruzeiro perdesse, enfim. E o clássico ainda bem não acaba, vai durar pra sempre o clássico Atlético e Cruzeiro. Bom, eu queria saber de Adroaldo Leal e também de Igor Terp Assunção. Qual é a programação para os dois times, né, nas próximas horas ou nos próximos dias, antes da gente passar aqui porque tem jogo das notas. Claro que a gente vai fazer o jogo das notas. Fala, Iguinho. Grande. Fala, Iguinho. Vamos lá, Bob. Os jogadores do Atlético vão se representar amanhã na parte da tarde, né? Certamente vai ter aquela reunião hoje em algum salão de festa, algum restaurante, alguma churrascaria para comemoração do título. Representação já amanhã à tarde, como bem disse o Gabriel Milito na quarta-feira. Tem nada mais, nada menos que Copa Libertadores da América para o Atlético. é o Rosário Central, jogo na Arena MRV. Os ingressos estão sendo vendidos desde ontem cedo e a galera já pode garantir, inclusive, o pacote de ingressos para os três jogos em casa da primeira fase da Copa Libertadores da América e os ingressos para os 19 jogos em casa do Campeonato Brasileiro, viu, Bob? Então, a representação amanhã e os jogadores fazendo aquela comemoração hoje, uma festinha com a família para comemorar, de fato, como bem disse o Éder, O Éder que foi Penta Campeão em 82, Hexa em 83, foi Bi Penta Campeão. Penta Campeonato é muito difícil, 40 anos que o Atlético não conquistava um Penta Campeonato. Está aí, o Penta chegou, filhão. Adro. Antes do Adro, deixa eu só mandar um abraço novamente para o Eric Sampaio lá da Debit, que pegou o meu telefone já com a minha esposa mais cedo para poder mandar mensagem para mim no final do jogo. Não mandou, viu, Bob? Então, Eric Sampaio, um beijo para você. Amanhã eu quero te ver lá e quando você estiver dando suas aulas de personal, você tristinho, sem dúvida nenhuma. Cadê o Adro Analdo? Já vazou? Cara, não sei, viu? Acho que ele estava puto, viu, Bob? Acho que ele foi embora, viu? É. Acho que ele foi embora e estava revoltado, revoltado aqui. Ele foi lá para a porta na saída do ônibus mandar, fora larcamão, fora larcamão. E o Adro Analdo estava doido aqui, viu, velho? Ele vai sair distribuindo barrigada ali do lado de fora do estádio. Ah, se o Adro Analdo não está com a gente, um abraço então para o Aleph Bruno e para o tio Miltinho, que eles estão até com a bandeira do galo lá no pescoço. É, tu acha que a Adro Analdo já tem Pedro Mundo? É isso? É isso, Talibão? Não? Ah, já deve estar lá, ué. Ele está de carona com o Miltão, pô. Ele traz informações, aliás, não tem ninguém mais bem informado sobre o Cruzeiro do que Adro Analdo Leal, né, para trazer informações para a gente. Daqui a pouco ele vai dar o ar da graça, ele vai aparecer aí. Você quer apostar que daqui a pouco ele vai te achar aí, Guiinho? Vai falar, não, estou aqui. Estou aqui, né? Vai, vai. Daqui a pouco eu vou estar lá em casa já, Não, não desliga não, que daqui a pouco o Adro Analdo vai aparecer aí e vai passar a programação do Cruzeiro. Beleza? Não vai passar nada aqui não, lá ele. Ai, ai. Tá bom, tudo bem. Vamos fazer então o seguinte, jogo das notas, tá? Mas hoje nós vamos dar uma aceleradinha e vamos fazer o seguinte, eu vou falar os quatro jogadores da defesa. Hein? Quem chamou? A minha cerveja está gelando, Bob. É porque hoje é o da cerveja do título, né? Então, então por isso eu vou começar com o Cruzeiro. vou começar com o Cruzeiro aqui por causa disso para ela gelar mais um pouquinho, tá legal? Então é o seguinte, ó, vou falar os jogadores da defesa e daí você dá a nota. Se tiver um zero tem vinheta, se tiver um dez tem vinheta, beleza? A gente já sabe, tá ligado aqui o Talibã e aí a gente toca em frente. Então, o cabido é o seguinte, olha, Rafael, William, Neris, Zeivaldo e Marlon. Nota três. Que isso? Para a defesa inteira? Professor Carrasco. Eita, tá bom. Para a defesa inteira. Beleza, tá bom. Foram três gols do outro lado, não foi? Tá bom, tudo bem, tá tudo certo. Se quiser dar nota separada também pode, beleza, tá? Romero, Lucas Silva, Vital e Matheus Pereira. Seis, mas tira o o capitão do time, por favor. É? Qual que é a nota dele? É, tirou? Tirou. Nossa, lá vem. Zero. Nossa! Zero. Você pode falar de novo, por gentileza? Lucas Silva, nota zero. Zero. Arthur e Juan de Neno. quatro. Quatro para os dois, muito bem. E o professor? Ai, agora, vai, 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 vamos ter que tocar a vinheta de novo, né? Ai, ai, ai. Nicolá Camon, zero. Zero. É possível. É, volta bravo com o treinador. Não tá insano hoje, hein? Muito bem. Zero para o treinador. amanhã eu não perco 98 esportes de jeito nenhum. Alguém que tem entrado merece nota? Oi, Bob, perdão. Alguém que tem entrado merece nota? Não, ninguém. Todo mundo entrou já na, numa fase final da partida e, claro que o João Marcelo entrou antes um pouquinho, mas a culpa, obviamente, não foi dele, né? Vamos, vamos ser honestos, né, meu caro Bob? Maravilha. Agora, então, vamos para o Atlético. Mesmo esquema, hein? Fala defesa, se quiser se preparar a nota para alguém, pode, tá beleza? Então, ó, Everson, Saraiva, Bruno Fux, Gemerson e Arana Gilberto Campos. Saraiva. Ô, vou dar nota 8, viu, Bob? E assim, só o destaque para o Saraiva, ele melhorou muito a nota dele por causa do gol, viu? É. Porque se não é o gol, ele toma notinha lá, perde o 5, por aí, viu? Porque, nossa, o primeiro tempo dele foi sofrível. E eu chamei ele de Saraiva, né? Mas tá tudo bem. É, Otávio Batalha, Franco de Zarate. Também nota 8, e só um destaque, o, a culpa do Batalha, no lance em que ele é vendido ali, foi justamente um passe muito equivocado do Saravia. Ele tava cercado por 3 jogadores do Cruzeiro, não era por ali que a bola tinha que sair, e ele tenta, né, proteger, mas não consegue proteger, cai, fica pedindo a falta, e não foi falta. Mas ele também, ele dá uma baixada nessa nota aí. Poderia ser melhor, mas ele hoje não fez aquele grande jogo, que fez, por exemplo, no primeiro clássico, e também na quinta-feira. Paulinho e Hulk. Paulinho e Hulk. Olha, o Paulinho mais uma vez, perdeu o gol ali, importante, o Hulk fez o gol de pênalti, mas achei ele, sabe, muito preso na marcação do Cruzeiro, aceitando muito, precisava ter saído um pouco mais pelo lado do campo. Cavando muita falta, né? Muita falta, buscar o espaço pelo lado direito, porque se ele bota na frente, é difícil tomar a bola dele. Mas assim, os dois, né? Vamos juntar aqui, para dar um nove, porque o Paulinho perdeu o gol, mas deu uma assistência para o gol do Escapa, né? Uh, batendo atrás nove aí, quase que rola. O gol do Hulk é um pênalti, não é uma pressão danada, né? Está louco. Dá uma pressão danada, virar o jogo, podia ser o gol do título, 62 mil torcedores, você é louco. Não, por isso nove, está louco. Tá. Quem entrou aí, merece nota? Ah, claro. Vai ter 10 para o Escarpinha. Claro que vai ter. E isso só me faz ter a certeza de que ele, por mais que tenha problemas de intensidade, não consiga entregar, como alguns aí do meio campo, que são bons jogadores também, mas esse tem muita qualidade técnica, precisa se encontrar nesse time do Milito, e o Milito deve estar vendo isso, que já fez isso na quinta-feira, colocou ele para jogar com mais tempo, hoje entrou e ajudou a decidir o jogo. Então o Escarpinha vai levar, junto com o Milito, que nós elegemos ele como a estrela do jogo, mas junto com o Milito, os dois, você pode colocar 10 aí para o Escarpinha e 10 para o Gabi Milito. 10! E menções honrosas também para o Igor Gomes e para o Vargas, né? Fizeram a jogada do lance do pênalti. Tipo, não, ô Iguinho, mas assim, eu acho que os dois foram bem, mas o Escarpinha fez o que... 10! Fez o gol, né? Ele ensinou como é que, né? Tapa para o lado, tira do goleiro, tá louco, velho. Deu uma aula hoje. Falou com o Paulinho, Paulinho é assim, aprende. 10! 10 também para o treinador do Atlético. Eu sei que eu fui informado aqui que nosso querido Adroaldo está aí já se preparando, está aí na cabine, Adro. Nós gostaríamos que você, por favor, passasse a programação do Cruzeiro para os próximos dias. É? Avisa para ele aí que é importante, a torcida do Cruzeiro quer ouvir. Está aqui, está aqui, chegou, chegou, chegou. Isso. Conta para a gente então, Adro. Vamos lá, seu Bob. O Cruzeiro, ele não tem muito tempo para ficar lamentando nem remoendo a derrota, uma derrota vexatória, principalmente com o péssimo trabalho executado hoje, mais uma vez, pelo técnico Nicolau Arcamon. Cruzeiro já volta às atividades porque na quinta-feira aí já tem Sul-Americana aqui em Belo Horizonte. Primeira partida do Cruzeiro em casa. Primeiro jogo, o Cruzeiro ficou no 0x0, fora de casa, enfim. E agora vai ter que juntar os cacos o quanto antes. Cruzeiro que, nessa temporada, pelo visto, se não abrir o olho até no branco, será mais uma temporada sofrível. Já tem eliminado a Copa do Brasil, acaba de perder uma final de Campeonato Mineiro e tem apenas a Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. E se fraquejar no Campeonato Brasileiro, o bicho pega, então Cruzeiro tem que abrir o olho até no branco, viu, seu Bob? Está bom, meu amigo. Muito obrigado. Boa volta para casa. Aliás, boa volta para casa a todos vocês. Parabéns pelo brilhante trabalho mais uma vez. A gente vai se encaminhando para o final da nossa jornada esportiva. Parabéns ao Atlético Campeão de 2024. Agora, tem um campeonato que todos nós temos que jogar juntos, independentemente para quem você torce, independentemente para quem você joga. Esse campeonato a gente precisa ganhar, porque esse aqui a gente não quer ouvir. não, não. Vamos todos nos juntar para lutar contra a dengue, cada um fazendo a sua parte, cada um tentando eliminar os focos de reprodução do mosquito. Vamos nos livrar da dengue que está realmente fazendo um estrago. Os hospitais estão cheios, está muita gente sofrendo com isso e é uma luta que a gente tem que lutar juntos. Beleza? Mas tem um som que todo mundo quer ouvir, todo mundo gosta de ouvir, que é o som dos gols narrados pelos nossos narradores. Você que está aí com a gente desde o início da jornada, muito obrigado pelo carinho. Amanhã, 8 horas da manhã, tem o 98 Esportes. Às 11 e meia da manhã, tem o 98 Futebol Clube. E às 8 horas da noite, tem o FDP. E a gente está sempre junto. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Até amanhã. Beijo para vocês. Tuna Grande era quem chega de Capeçal. É lá o Galvara! Cruzeiro! 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 Vamos, vamos cruzar! Vamos, 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 vamos! Vamos! Vitor Cruz! Cruzeiro! Não cabuloso! Vital, vital, vital! Tão contestado! Vital! É assim que funciona! Um cruzamento, depois de uma fobeada, o Mastelos Pereira recuperou essa bola. O face, aí o cruzamento na grande era, vital de cabeça, tirou, tirou, o goleiro do Atlético da Parada e fez o primeiro do Cruzeiro, um cabaloso, abrindo o marcador aqui no Mineirão para o temeiro dessa torcida, Celeste que vibra, vibra demais, demais, vital, garoto! e isso aí em Espoletita Azul! Morreu de empate o Espoletita Azul, hein, Cabido? Uma jogada bem trabalhada pelo lado esquerdo da equipe do Cruzeiro, a bola sobrou para ele, sabe para quem? Matheus Pereira, que jogou no segundo pau, e ele, Matheus Vital, de cabeça, fez 1 a 0 para a equipe do Cruzeiro, Guilherme Nelo! Sensacional! É isso, Cruzeiro, e aí, lá vem Arana, tentando ali, a jogada com o Zaratio, ele vai tocando a bola, onde está o Otávio, levantamento, cara do gol, o Atletico, cabeçada! Lá dentro! O goido, o goido! Gol! 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 Galasso de maluco, Saravia! Um lançamento espetacular, me pareceu do Zaratio, a infiltração como um raio, na maluquice, do maluco Saravia! O menino maluquinho, não, mas o maluco Saravia faz o gol de empate do Galo, o Atlético empata a 20 minutos, e Guilherme Nelo! E que fatiada espetacular do Otávio, no lançamento para a área, Saravia apareceu na diagonal, de costas para o gol, o maluco Saravia! Deu só uma casquinhada, aquela encolhida no pescoço, e um tapinha nela, por cima do goleiro Rafael Cabral! Ela ainda caprichosamente, deu um beijinho no travessão, e morreu no fundo das redes! O Atlético empate! Vai em busca da virada aqui nessa... Dois, um a um! É pênalti para o Atlético! É pênalti para o Atlético, meu amigo e minha amiga da Rede 98! Pênalti para o Galo, jogo empatado! Atenção, meu amigo! É minha amiga! Da Rede 98! É pênalti para o Galo! Hulk para a cobrança, o Gilbert não olha! Muita tensão no Mineirão! Parte o Hulk, bateu lá dentro! Atlético! Lá dentro! Lá dentro! Lá dentro! Gol! O jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Atlético, Givanildo Prozidimos! O incrível Hulk esmaga a rede do goleiro! O incrível Hulk esmaga a rede do Cruzeiro! O jogador mais decisivo que eu já vi com a camisa do Atlético, ele nasceu para jogar no Galo! O goleiro Rafael Cabral foi nela! Cobrança! No canto direito! Lá dentro é gol do Galo! Hulk decisivo! 2 a 1 até aqui, Guinho! O contra-ataque do Galo com o solitário Paulinho! Domina Paulinho! Está livre! Está livre! Igor Gomes! Lá vem Galo! Vai e escapa! Domina e escapa! Vai o goleiro! Driblou o goleiro! O escapa! Vai fazer! É gol do Galo! É gol do escapa! É gol do Galo! É gol do escapa! Escarpa! Lá dentro! Gol! É gol do Galo! É gol do skatista! Saiu do bom! Fez uma linda manobra de skate! Triblou o Rafael Cabral e colocou a bola lá dentro da rede! Gustavo Scarpa! É gol de craque! É gol do Penta! É gol de craque! É gol do Penta! É gol de craque! É gol do Penta! É gol do Penta! Termina aqui! Jornada Esportiva 98! Gol! Futebol é na 98! Emoção é na 98! Com humor é na 98! Gol! Gol! É de 98! Imagina uma loja com tudo para o seu veículo! Freios, lubrificantes, amortecedores, pneus e qualquer peça original para o seu carro! Nacional ou importado! Então, partiu AutoBeats! Em BH com...